Tô com caganeira, obrigado pela informação e por compartilhar esse teu sentimento aí com o chat, tá bom? Ah, café gelado é ruim, hein, cara? Tomar aguinha, então. Café gelado parece que entala aqui, né? Ele entala aqui, ó. Fica legal, não? Ó. Ó. Café gelado entala. Não entala mesmo? Ó. Uh. Fofoca. Paulo tá com dengue. Meu filho, se eu tivesse com dengue, eu tava de cama uma hora dessa. Tava de cama uma hora dessa, todo fudido. Peguei dengue há muitos anos atrás, mas me arrebentei, viu? Tô me ajeitando aqui, peraí. Boa. Tá salvado o Luqueta. O cara chama Luqueta. Amor e café não se servem frio. Boa noite pra Vitória, Espírito Santo. Boa noite, Vitória e Espírito Santo. É isso aí, tudo certinho, tudo certinho, agora sim, só precisava dar um boa noite mesmo, eu gosto de me sentir importante, me sentir especial. Eu não fiz nenhum meu aquecimento bocal ainda, digo, o aquecimento paulótico. Ó, seguinte, essa semana tem bastante RP pra nós fazer. Hoje é terça ou hoje é quarta? Nossa, hoje é quarta-feira. Amanhã, então, eu vou tentar invadir o complexo, matar os caras da grota. Luqueta voltou a fazer live hoje, então tá na minha vez de ir lá invadir a gangue dele. Ele acha que eu vou deixar barato. Então amanhã vai ter alguma coisa aí, vocês podem ficar espertos. Amanhã eu volto lá pro complexo, lá, vou fazer uma live, não volto permanente, mas volto pra fazer uma live, fazer a vingança do que eles fizeram comigo. Eu preciso ser liberado lá, porque a minha WL expirou. Pedi pro fulano depois me liberar lá, que eu tô sem o ITList no complexo. Porque eu fiquei um mês sem entrar, aí sai automático. Entendeu? Boa. Só fazer um trajezinho legal aqui, gente, que eu tô meio cansado dessas roupas iguais aqui. Jogada rápida, só vim aqui e dar uma arrumada. Ó, essa blusa aqui, rapaz, ó. Gostei. Gostei, bem bacana. Bem legal. Um belo sonho vem, então, despertar a minha vontade. Tudo vale a pena pra se encontrar. Gente, vai terminar esse lugar. Tudo que foi feito em troca de uma... Não, vamos fazer uma roupa bonita dessa vez, gente? Sem troll. Sem zoeira. Vamos fazer um negócio aqui que faz sentido? Que casa, que comunica com o personagem? Bora? Então vamos, então. Vamos começar por uma blusa. Eu quero trazer uma pegada mais... Rua. Uma pegada mais dark, então. Pode ser uma pegada mais... Sabe? O que minha roupa lhe diz? Vou trazer uma pegada mais assim. Vamos vir aqui. Deixa eu dar uma olhada. O cara só meio dando as bilhas, 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 otara. Aí. Eu acho que é assim. O que minha roupa lhe diz? Sabe? Um negócio mais sério assim, ó. Tipo assim, sabe? Comunicando mesmo com... Com o que eu quero vestir. O que vocês acham, gente? Assim, ó. Acho que fica interessante, né? Gostei, tá? Olha. Olha. Essa roupa, gente, passa credibilidade? Cês acham que passa... Um sentimento... Pro telespectador? Nossa, tô chateado. Que metade da galera não entendeu a ironia, tá? Não, não, não passa. Não passa. É claro que não passa, né, meu amigo? Claro que não passa, né, cara? Que é isso, chate? Não, não passa. Que é o que passa, cara? Esse é o meu novo estilo, tá? Os incomodados que se mudem. Deixa eu pegar... Cadê aquela brusa verde que eu coloco ela aqui e a cadeira some? Pra não começar a live de hoje. Pera aí. Deixa eu pegar a camisa verde aqui. Deixa eu pegar aqui, é que eu vou tirar as ambasah. Tá? Que que é isso, tá? Deja tanto, né? É... 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 Vocês acreditam que a moça veio limpar aqui hoje? E aí, eu acho que ela deve ter achado assim Ah, esse menino porco aqui, laga a roupa, tudo jogada Aí ela tirou Deve ter levado lá pra baixo, cara A minha camiseta verde Sem camiseta verde hoje Hoje vamos ficar com essa cadeira de fundo aqui Tô querendo deixar esse civic branco, hein, turma Será que é uma boa ideia? Fica bacana, será? Já se inicia agora a live, hein, gente? Primeiro minuto é só pra encher linguiça Dá aquela ajeitada na musculatura Já pega o teu lanche, já pega a sua bebida Já pega o seu suco E vem pra live Comprar umas bandagenzinhas Um chá de camomila Parar de ficar caindo Oh, cara, desculpa Te machuquei Te machuquei, cara Machucou, né? Oh, perdão, cara Foi sem querer Pior que foi sem querer mesmo, juro você É que tremeu aqui, cara Tô com sede, entendeu? Pelo menos Quê? Já fez a bandagem aí, pelo menos, pô? Te dou a bandagem Te dou uma Tô liso Tô liso Aí, ó, pega aí Perdão, hein, cara Valeu, a favor E essa é uma caminheta É um Civic É um Civic E esse aí, é uma caminheta Tá vendendo, cara? Tá vendendo, cara? Quanto? Pega aí, meu filho, né? Quanto você pagou nela? Pega aí, meu amigo O que que é, meu brother? O que é? O que que é? O que que é, cara? Você tá tendo um buraco de tatu Fala direito, homem Para de gritar Tá tendo um banheiro de boteco Tô escutando nada O que você tá dizendo Vou ter que chegar ali, viu? Falou O cara largou só a arma estragada Ó, peguei bala, gente Peguei bala de pistola aqui do cara Tá louco Que talhada que esse cara tá Ô, bexiga Machucou, cara? Meu Deus do céu Machucou? Não, só arrebentou com o carro aqui Então precisa de bandagem não, né? Não, precisa não Fechou, então Cuidado com esse cara aí Aí, quer pegar as coisas que tá numa mala desse carro aqui? Equipamento de mergulho e corda Pega aí pra você aí Só tem um porém, tá estragado Tá, então eu não quero Mas aí que você tem que pegar, ué? Ó, ó Tem, meu filho Tem bandagem, hein? Pegou alguma coisa da minha mala aqui? Tem bandagem Que que é, rapaz? Quem que é o seu? Você pegou alguma coisa da minha mala ali? Tua mala? Pra que que vai mexer na tua mala? É porque eu vi você abrindo lá Não, não peguei nada não Se eu tivesse pegado alguma coisa Eu tinha corrido Vou mandar pra eu lhe pegar da bonzinha Você tá ligado que é seu filho? Você sabe? Como é que você sabe que foi ele aí, cara? Porque ele abriu a mala ali agora, meu amigo Oxi E outra Ele já me roubou uma vez Paiinho, tá bonzinho pra lhe pegar Eu ofereci pra ele aqui Ainda pegar as coisas da minha mala? Não ofereci, irmão? Abre a sua mala aí pra mim ver Pode olhar a minha mala Só tem um item estragado aí, ó Vai, pega a tua estrada Você sabe de que eu sou filho Pra você fazer isso comigo? Seringa Tramontina Só pega o recado Enrola na bunda dele Ai, carco feta aqui, ó É só a pessoa que eu não lembro O que eu tinha aqui atrás Eu te lembro Tinha duas pistolas Dinheiro sujo, ô babaca Me dê, me dê Dou o caralho, rapaz Vai, beixão Porra, porque o pai vai dar em mim Se tu não der, sai Foi descer dessa caminhoneta Chama o médico, peraí, cara Vai, ô abobado Ai, bobo Cara, é muito gostoso roubar o porta-mala dos outros Pior que esse cara Só tinha umas armas estragadas aqui Isso aqui não vale de nada, cara Agora esse dinheiro sujo aqui dá pro gasto As balas também Deixa eu guardar as balas Armas estragadas nem pra vender não tá servindo As balas dele eu vou 28 balas ainda Dá pra dar um show, né Fala a verdade, gente Não é gostosinho roubar Roubar porta-mala Cara, eu me divirto Eu acho satisfatório pra caramba Deixa eu só arrumar isso aqui É tipo uma caixa surpresa É tipo um cassino É tipo isso mesmo, Zeke É tipo um cassino O cara chega assim, ó Ô, você viu o Mongaguá aí? Quem? Mongaguá O que que é o Mongaguá? É um cara num carro verde Ali, ali, ali Me leva até ele Me leva até ele Pelo amor de Deus Não, eu roubo meu carro É o único carro que eu tenho Ah, não tenho nada pra caramba Ah, não tem nada, cara Ah, quase que eu te pego, hein Ah, pelo amor de Deus Quase que eu te pego aí Ô, é nóis, viu Peguei nada não 10C4 Perdeu Vacilou, perdeu Não, cara Pegou nada não Aí, ó Não peguei nada não O cara sacou Pelo amor de Deus, cara Ó, deixa eu só Deixa eu tirar Peraí Deixa eu trocar a roupa Que ele vai tá lá na porta Tá me esperando Só pra dar o bote Igual a cobra naja O assassino do porta-malas O cara aqui é lula, coberna O caba tá roubando o bagulho aí Do porta-malas aí Vou dar um pau nele O pau, cara Não conhece? O robô também, ó Vem aqui aquele cara de Fala aqui aquele maluco ali, ó Que de preto ali O foda é o cabelo, cara Esse cara vai vim pelo cabelo Não tem como Fala, parceirbão Tá, tá trancado Tudo bem? Você tá vindo aqui, véi Ai, oi Que é isso? Ei, Joe, tá o fim aí? Não, é o Goiano que quer pegar Fala, amigo Ah, tá Sai fora, ladrão Safaga Não conheço o ladrão de longe Entra no porta-malas então Entra no porta-malas que eu levo Entra no porta-malas que eu levo agora Vai, vai Bora Onde você quer ir, meu chefe? Eu levo até outra garagem aí, cara Tem nada de porta-malas aí, não, homem Você passar a mão, tá maluco? Não, não tô tentando roubar o céu, não Não tá, não, ladrão Conheço de longe Já vejo o povo O macarro não é da minha índole Eu também não gosto nada Ainda mais do porta-malas recheado, né, vem? Não, não é da minha índole, não, irmão Aqui, ó, garagem pra tudo, meu irmãozinho Que paz Falou, cara É nóis, tamo junto Ó, frangolino E aí, cachorro? Eu não esqueço esse cheiro, cara Eu não esqueço, cara E aí, cara Cadê teu papai, Bagual? Não sei, cara Não sei Ontem ele apareceu no morro ali Depois eu não vi mais ele, não Cebola tá lá Cebola tá no morro lá O que que deu aquele dia? Como que acabou, aquela trocação Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos, cara Ganhamos, ganhamos Aham, vocês ganharam Você não quis ficar assalhando comigo, cara Eu confido que vocês ganharam aquilo lá Eu botei fogo Eu botei fogo nos polícias, cara Eu botei, sabe o que eu fiz, cara? Eu botei fogo na porta, assim, ó Botei a gasolina no chão E tirei no chão, cara Você botou fogo no polícia? Então, peraí É, chama ali Vou pegar minha moto ali, cara Prazer te ver aí Fechou É nóis A coisa, nós tomou o morro do... Eu delego, Cebola, tomou o morro ali do Elipa O Elipa? Cara, já que nós é amiga, empresta essa moto aí Não, não é minha, cara Presta ela Não é minha, cara Não é minha, cara Presta aí, cara Ai, safado, sai Tem carona, safado Vai pra um safado Ah, cara Me empresta ela Me empresta ela Me empresta ela pra quê? Vai me devolver que hora? Calma, calma Ô, ô, frangolinha Sabe que nós é parceiro Tá tirando meu poder, cara Nós é parceiro, cara É que eu preciso Então vai me devolver que hora? Vai me devolver que hora? Meio dia pra meia noite Eu vou te devolver Tira o ciclone pra ele, não tá aí Tira o ciclone pra ele Meio dia pra meia noite Eu te devolvo Ó, eu te empresto o meu T20 Pode ser? Pode ser Tira ele aí Tá, pega meu número E manda um salve aí Não, espera aqui, ué Pega ela pra mim Não, começa a me devolver Passa a lote não, frango Sapatinho Que hora que tu vai devolver? Não Esse frango é sapatinho, cara Você é um safado, ué Eu tô ficando chateado Com esse tipo de acusação Vou ter que colocar Uma roupa mais séria aqui Cara, você me... Ele me... Ele me... Eu cortava lá duas vezes, cara E o jeito que vocês estão falando Parece até que eu sou um pateta Você me viu Cagando, cara Eu tenho cara de um ladrãozinho Meia boca Pra roubar mala Roubar BF400 Cria tipo, rapaz Na mala não tem nada Eu quero saber se você vai roubar meu carro Não vou roubar nada não, ô seu Zé Vou te emprestar Presta, empresta pra ele Deixa ele fazer umas atrocidades Com teu carro Depois os caras vêm cobrar de nós Pega ele Vai ser feliz, meu amigo Obrigado, gente Vocês sabem que eu considero vocês pra caramba Vocês são mais amigão Meus amigos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Adoro um friend Babacas Presta atenção na estrada que você percorre, polícia Presta atenção na estrada que você percorre Se pisa numa cobra na estrada de terra Se pisa numa cobra Se pisa numa cobra Olha por onde você pisa O carro tem roda Mas a porta do carro abre Entendeu? 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 Positivo Entendeu? Se não pegar a visão aí eu vou matar vocês na cidade Oh, eu já deixei prescrito Ah, não foi ameaça não, né? Foi ameaça Pra você ficar esperto Pra você ficar me seguindo Eu vou te matar você Desce aí por gentileza Quem manda aqui nessa região da praça aqui é nós agora Os ladrão de porta-mala Eu sou o assassino do porta-mala, viu? Me segue pra ver se eu não vou soltar um rojão nessa viatura Essa bomba véia Patifes A gente patifaria que não Cê tá com essa autoestima mesmo, cê acha que cê me pega na fuga? Oh, dai-me paciência. Não, 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 deixa eu fazer um desafio então. Me segue sem pedir QR, não dá conta não, perante a hipotenusa aqui. Vem, eu tô treinado agora. Sou piloto de fuga agora chato, tá de brincadeira é, tá brincando é. Aí, ó, acabei de ovo. Enche o saco aqui não, macho. Ficaram pra trás já. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tive uma ideia Tive uma ideia Deixa eu ver Vou ligar pra alguém diferente hoje Vou chamar o Jamaica Chama uma pessoa diferente hoje Tive uma ideia aqui Só resenhando eu tive uma ideia Por isso que é bom dar uma resenhadinha Ih, Jamaica deve estar desmaiado Certeza Jamaica deve estar desmaiado Deixa eu passar na porta da casa Que as vezes ele tá lá Tá chamando e ele tá na cidade Mas ele tá lá na porta da casa Fumando um tchimba Fica chapadão na porta da residência E não faz nada Cara, o RP dele é o RP mais realista Daqueles caras que ficam na porta de casa Fumando e não faz nada Sabe? Ele fica lá na porta De boa É o dia inteiro Fazendo isso Se eu chegar lá e ele estiver na porta Eu mudo de nome É, tem alguma coisa errada Hein, gente Jamaica deve estar sequestrado Chama até cair E Olha que estranho. Deixa eu dar uma olhada dentro da casa. Às vezes ele pode estar sem fazer nada, também parado. Essa música é dele. Olha o RP desse cara. Olha a vibe dele. Sentado dentro de uma casa. E é assim em qualquer momento do dia. E eu nem avisei, tá? Tipo, vamos ver daqui a pouco. O cara tá aí, cara. Aí, ó. O cara faz um maconheiro, cara. Olha esse cara maluco, velho. O bicho some na fumaça. O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá aí. O cara tá aqui. O cara tá aqui. É um cara que eu tenho aqui. E aí. O cara tá aqui. Alô? Cara, eu tô ligando pro Jamaica, igual um louco, pensei que esse cara foi sequestrado, alguma coisa aconteceu, e falei aqui off, né, falei, o RPD ia ficar dentro de uma casa, cara, ele é meio doido, deixa eu entrar dentro da casa, eu só vi um negócio meio verde, assim, no fundo das fumaças, lá no fundo, na cinza, era ele, ai caralho, ele tá travado aqui, ó, Ele tá travado, ele fica usando esse bong que tá aí, ele fica usando esse bong aí, e aí às vezes ele dá uma travada, cara, esse cara é desse, cara Que brisa que ele tá, sentado numa padrona de avô, com a perna cruzada, nove horas da noite, numa quarta-feira, fumação desse, ele não fecha, não abre as janelas, a fumaça fica circulando, defumando o cômodo da casa inteiro Ele chama isso aí de sauna jamaicana, que ele fala E o cheiro que tá aqui? O cheiro de gândia que fica aí dentro, por isso que eu nem entro nessa casa, cara, essa casa é mais verde do que minha Olha, olha a fumaça passando ali É, ele é louco esse cara, cara E que, como é que acorda ele? Dá comida pra ele, cara, dá comida pra ele Como é que acorda ele? Dá uma bica nele, ele acorda É? É, chuta ele e começa a falar um monte que ele acorda Acorda! Olha lá, acordou, né? Não, tá brisado Ai, acordou, acordou Acordou, acordou, boa, boa Obrigado pelas dicas, cara, muito bom Nada, cara, ele acorda, ele acorda Obrigado, vou falar com ele Tá bom, eu tô fugindo da polícia Falou Falou, o que você tá fazendo aí? Ixi, que brisa é essa, jamaica? Hein? Opa! Que brisa é essa, macho? Sentado numa potrona, num fumaceiro desse aqui? Oi, tá me ouvindo agora? Sim O que que você manda, meu patrão? Isso que eu pô tava dormindo Que brisa é essa, esse devoeiro aqui? Sentado numa potrona, igual um avô? Porque todo dia eu estou aqui fazendo os meus afazeres, tá? Diretamente da jamaica, estou fumando a minha erva Mas fala aí, o que que você quer? Sauna jamaicana, o Fred falou que você fica Ai, o que que você precisa, cara? Ai, tô com fome, você tem comida? Eu parei pra pensar que você tá sempre aí Vamos fazer um negócio comigo? Opa! Dá dinheiro, cara? Tô precisando de dinheiro pra pagar uma hipotética? É, de certa forma, tecnicamente sim Vamos, vamos sim, vamos sim Só avisar o chefe que eu tô indo com você, tá bom? Não precisa avisar, não Ele já tava comigo na ligação Se desprende dele um pouco Vem comigo hoje Tá Cara, eu preciso te contar uma coisa Vai precisar de algum armamento bélico, cara? Não, não precisa, não Ai, preciso passar no... Pra comer Tem que... Aí Primeiro você tem que trocar essa roupa Não pode vestir igual um pateta Não pode vestir desse jeito pra andar comigo, não Você quer um copo? Ah, então você não se olhou no espelho, então, né? Toma Obrigado, viu? Vem comigo Pensei uma pessoa pra me ajudar a fazer isso Que pode ser bom De principal, uma pessoa que tem uma voz padrão Você tem uma voz padrão, cara Se você me mandar tomar na rodela Passar meia hora e eu escutar a sua voz Eu não sei o que é o ser Mas a tua característica eu vou saber Só que se você tira também Esse colete e essa touca Eu já não sei mais o que é o ser Coisa boa Tem outro traje salvo? Tenho Desça aí, bota, deixa eu ver Já te dei o combo Deixa eu ver como é que você fica Com a tua traje Não, mas não é essa aí Esse foi o... Eu só preciso tirar a máscara Só preciso tirar a máscara Ah, tá Passa numa lojinha de roupa Que eu compro a máscara Calma aí Mas me conta aí, meu patrão Qual que é o plano? O que você pretende hoje? Aí eu comecei numa pessoa Falei Cara, o Jamar que ele Pode ser que ele seja um amigo Em potencial Pra me auxiliar nisso E além de tudo O que eu pensei É bem divertido Daí eu te liguei Não atendia Me bateu um desespero Eu fui na casa checar Aí você tava lá Durinho, durinho No sofá Normal, né? Ficar em casa, né, cara? Normal, né? Se eu não atendo o telefone É só me procurar em casa Que eu estou em casa Você gosta de ficar lá? Cara, pra ser real Tipo, se eu nunca tive uma casa Sabe, aí Por isso que eu fico lá direto Ah, você fica emocionado Mas você é o quê? Você era hippie? Não, era andarilho Tá ligado? Eu lavava carros Roubava carros até hoje Não, eu não roubo mais carros hoje, não Aí você fica lá Apreciando cada arquitetura da casa É, é Na real eu que ajudei na mobília, tá? Ah Então tem que fazer uma festa naquela casa Ali, dar uma debreada com as gatas Mulheres? Debreada Jamaica debreada Você disse mulheres? Jamaica debreada Mulheres e ervas? Rapaz do céu Você ia ser o detonador, viu? E ali virar o quê? Um cafofo? Prostíbulo Que isso Ideia boa, cara A gente pode ver depois aí com o chefe Não, esquece o chefe um pouco Esquece o chefe Esquece o chefe Cara, você é um cara legal, cara Eu tenho um presente pra você O quê? Segura essa aqui, meu chegado Opa Uma algema? É Não serve pra alguma coisa não Não serve pra alguma coisa não Na hora certa, viu Jamaica? Isso aí eu peguei de um policial forjado Qual é teu nome real? E sem ser Jamaica Como que te chamam na cidade? Gente Esse cara bate bem, não Ela tá chapada lá Se estiver falando, eu tô te escutando Eu tô te ouvindo Tá me ouvindo? Ah, você que não quer falar Não, não Não tava te ouvindo Vou te explicar o plano agora Precisamos daquela viatura Depois eu explico o plano Que tá muito em cima Ó Como a gente pode eliminar esses dois Roleta, roleta Fala, seu poleça Opa, cidadão, tudo bom? Tudo certo? Eu queria fazer um boletim ocorrente De um ladrão de carro Boletim de ocorrência lá na Civil, senhor Não, mas é envolvendo carro, seu poleça Mesmo assim, senhor Como é que fica? Hum? Ainda assim é lá na Civil Mas vocês não resolvem nada? Não, nós podemos até resolver Mas é que boletim de ocorrência é na Civil Nossa, tem que agilizar o meu lado aí, meu amigo Meter a mão no meu carro lá perto da praça Ficou desse jeito Eu tô me lascando pra conseguir Tentar resolver essa petambulância Essa situação cartilaginosa Eu vou lá na Civil A polícia fica fazendo meio caso Porque eu briguei com Bonanza Com Bonanza Suíte Bonanza E eu fico aqui De babaca Eu entendo a sua situação, senhor Mas principalmente por ter sido dentro da cidade Tem que ser a Civil Pra estar atuando nessa O que você fica fazendo aqui, então? Então lá dentro da cidade Vocês correm atrás de vagabundo E quando é pra resolver Vocês não resolvem, então, né? Nós não atuamos Não, vamos embora, então Vamos embora Vamos embora aqui, não Não, não Resolve nada Vamos lá na Civil de novo A gente tem que salvar nós Vamos, vamos, vamos Tinha que improvisar Precisamos daquela viatura A pergunta foi naquela hora Eu tava precisando de armamento bélico? Não, mas eu não sabia Era só um em cada Só que ali, ó Eu ia matar Eu ia matar Eu só fiz atiração, cara Eu fiz atirador no exército Na Náutica Brasileira Tinha um outro lá no fundo do terreno Presta atenção, Jamais Presta atenção, Jamais Não vi, não vi Perdão, perdão Vamos na lojinha agora aí Pegar uma máscara rapidinho Presta atenção que eu vou te dizer Eu Tenho um hobby novo na cidade É abrir porta-mala dos outros Eu chego, meto-lhe a mão na mala dos outros Porém Os carros andam ficando muito trancados E a galera tá sacando que tem muito ladrão E a minha voz também é muito padrão Então eu... É nada padrão Na realidade a minha voz é anormal A minha voz é uma aberração A tua é uma voz tranquila Padrão, né? Eu preciso de um parceiro Com esse parceiro eu furto uma viatura da PRF A gente se veste de PRF Manda os povo encostar Destrancar o carro E a gente abre a mala dos carros Dos carrão E faz o roubo Que plano Faz o furto Você é muito visionado Pega tudo do porta-mala dos outros Eu vou te falar, viu? Roubar porta-mala dos outros é um vício É um vício Cada porta-mala que eu pego Eu sinto mais tesão no corpo No pelo Cara, eu vou te falar uma coisa Eu sou muito profissional em roubar carros, cara Parece que nós aqui temos uma ligação sobre isso Vamos fazer isso Vamos roubar todos os porta-malas da cidade Vamos roubar Lá no baú, lá da casa Tem várias lockpikes Vamos embora Você acha que eu não sou um baú, mano? Agora Matar aqueles polícias ali Tá fora de cogitação Você tem um lá no fundo É, é Se fosse só os dois Eu alinhava eles aqui, ó E gotejava Mas não sei se vai dar pra fazer isso, não Você tem lockpike? Me dá lockpike Eu tô sem lockpike Eu acho que era bom eu ir de flanela ali, tá ligado? Tendi que eu ia limpar O que é que tu acha? Muito feio É, é verdade Tá muito longe do centro Acho que dá pra tentar pegar de a pé mesmo, hein, rapaz Deixa eu ver Parece que tá de boa ali Tem binóculo aí? Ó Tem dois ali, mas dá pra ir rastejando Tem quatro, quatro, quatro Quatro? Quatro polícias, quatro Ó Vou fazer assim, então Eu vou te mandar tudo Que se der ruim pra mim Pelo menos eu não perco Aí eu só tomo uma cana Tá Ó Eu vou te mandar Aí você fica aí com umas lockpike Pendei o fuzil que é o principal, né? Fica com esse fuzil Que eu acho que eu vou tentar Acho que eu vou tentar Se tiver fechado eu te dou QRR no carro Fica tranquilo Isso Entra na rádio 253 Eu saio correndo, você me salva Tô sem rádio, caralho Que merda Puta merda Não, tranquilo Vai lá Tem aqui, tem aqui Me dá uma Agacha aí 253 253 Mas se der ruim Você me salva ali Vou lá Vai, vai, vai A merda Vai vendo a merda QRA do QRU do DST Na escuta Prossiga, Capitão Prof Que é a Pecopon Capitão Fred Brasil Na escuta Que susto Que susto, Fred Eu vi na tua voz Aqui é a PeCentral Achou que era papai Achei que era papai, né Silêncio total Que eu tô numa missão Suicida Vou dar prioridade aí Deixa ele falar Tem três viaturas E tem quatro mais Eu vou tentar Tô com roupa de polícia Que que eles precisam Nós dois Temos roupa de polícia aqui Não vai adiantar muito agora Achei não precisa de credencial Achei precisa pegar um negócio Rapidinho Fecha essa sua matraca, Fred Seu papagaio Calopsita Boa A gente vai pegar o L Você fala direito comigo Senão eu vou começar a mandar Esse baiano moto aqui falar Aí você vai ver quem é que fala Se der ruim Você me salva, hein, cara A gente vai abastecer Tem... Nossa Tem seis policiais da PF Eu acho que eles estão Se organizando pra sair, cara Tu não quer esperar Um, dois minutos? Sete policiais Tô me aproximando Vocês tão onde, cara? Vocês tão onde? Não, relaxa Ó, tem sete policiais da PF, velho Eu acho que eles estão Se organizando pra sair Com duas viaturas Vai ficar um Só... Tão tudo dentro De dirigir o carro, viu? Tão tudo dentro das viaturas? Ó, deixa eu te falar Tem... Seis Mikes No terreno Tá a pé Um tá caminhando pra vi... Não, acho que tão fazendo A reunião pra poder sair Vai dar certo nunca? Ah, então cês não conhecem Tô aqui Dá pra eu tentar abrir a primeira Ou não? Vão me ver? Hum... Pera aí Tem... Vão te ver Vão te ver Vão te ver Eles tão bem perto das viaturas Tá Tem alguma aí que dá pra tentar E se eles me verem? Cara, a primeira Tu consegue rastejar? Será que dá pra rastejar? Sim, já tá no copiado aqui já Cê acha? Pera aí, pera aí Tá saindo uma Tá saindo uma Segura Tô vendo Tá saindo, tá saindo Ó, eles vão entrar Eu acho, viu? Vão entrar É, vão entrar Ou não, vão não Vai rastejando Vai rastejando Pelo terreno embaixo Tu consegue pegar uma Tá, tá, tá Não tem ninguém dentro não, né? Pera, pera, pera Ó, tem um Nossa Esses caras não se decidem O que vão fazer, véi Vão rastejando Ah, vai rastejando Cuidado Nossa, só vai, só vai Rasteja mais rápido Minhoca ambulante Não me viram? Cara, não me viram Não, não, não Não te viro, não Esses caras cegos, bicho Eu confesso Que tem Nossa, mano Tem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tão fazendo formação Tão fazendo formação Vai dar tempo Pra tu passar lock Se tiver fechado Acho que não Segura, segura, segura 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 aí Segura, segura Não, dá pra ir, cara Vai indo, vai indo Vai indo Pode ir Não te viro, não te viro Boa, moleque Tá trancada? Nossa, não te viro, cara Não te viro Vai embora, vai embora Mete pé, mete pé Se liga a serene Vai embora Quem disse que não dá certo, chat? Quem disse que não dá certo, cara? Vem comigo Consegui, cara Consegui Porra, porra É nóis, porra Eu vou me esconder aqui um pouco Aqui, vocês perceberam ou não? Esconde, não Não perceberam, não Nem sacaram Perceberam, perceberam Perceberam, perceberam Tá, tô correndo pro farol Vai pro farol Eu vou ficar vigiando aqui O que que não consegue? O que que não consegue, rapá? Foi pra cidade Foram em direção à cidade? Não, tá Nossa, foi pro farol Foram pro farol Eu vou pela montanha aqui Espera aí É, pega a montanha Sentido norte Farol, foram pro farol Pega a montanha Sentido norte Vai embora Pera aí, gente Tô olhando pelo outro monitor Que tem brilho Porque esse aqui Que eu tô jogando Ele é reduzido O brilho Farol desligado É uma verdade Ih, já era, filho Pega nunca Você foi pro norte? Tô na montanha aqui, cara Tô me esgambelando Aqui no meio do mato Vai indo, vai indo Perigoso até achar o Lázaro aqui Que isso, cara? Nossa senhora Vocês não tem noção O tanto que tá escuro Pra mim aqui, velho Tá de boa aí? Tá de boa Consegui Ai, capotei Só para em pé Só para em pé O resto é o... Você tem rastreio, não tem? Cuidado, mano Vai andando aí Vou ligar com um amigo meu Você tem um kit de reparo Ou pneu aí? Tem pneu aqui Onde você tá? Mas tem que tá perto Senão não adianta Onde você tá? Tô no governamental aqui Onde? Eu tô no circo Perto do circo Laboratório Ah, beleza Ah, ele tá no... Beleza Ô, eu vou ligar pra alguém Pra pegar um negócio Pra tirar o rastreio dele Ai, peraí Eles tão aqui no laboratório Meu Deus Vou dar a volta Eles vieram checar aqui Tá Peraí, chat Perdão, tá dirigindo tão horrível Ah, me acharam, cara Puta merda Eu não tô enxergando direito Tu tá Tô chegando aí no laboratório Tô no carro preto Eles tão me seguindo aqui na montanha É Nióbio aqui Laboratório do Nióbio Isso, tô chegando Tô chegando Me acharam Você tá na montanha da frente do Nióbio? Tô em cima Na montanhona gigante Beleza Tô subindo com o carro aí Você sabe a petrolífera Onion? Segura aí, chat Mega mal do nosso Você sabe onde é o mega mal do nosso? Fica em paz Capotei Vou deitar aqui no meio do mato Tá Manda tua loca Manda tua loca Vai com chat pra mim A DM me fazendo um favor Uma moto da polícia aqui Vou chegar Vou mostrar pra vocês como é que fica no meu monitor É porque eu tô com problema de vista Olha como é que fica Tô passando com o carro aqui, papo Entendeu? Ai, caramba Será que eu devia ter ido pra cidade então? Porra O mais difícil eu fiz O mais fácil eu me lasco A minha live é disso, né? O mais difícil eu consigo fazer O mais fácil Aqui, pô Manda a Loki aí Tem polícia aqui Cuidado aí Vocês querem dar uns tiros aí debaixo aí? Apesar que tem muita polícia A polícia voltou pro Niobe Voltaram pro Niobe Tô ouvindo o carro aí Tô ouvindo, tô ouvindo Sou eu, sou eu, sou eu Tem rastreio isso aí, sabia? Não tem mala? Não tem mala? Esse carro não tem mala, cara Só tá aí você aqui Vocês estão no morro na frente, né? Do Niobe Na frente, né? Me pegaram aqui Tirei o estacionamento Aonde? Fala onde você está Então Jamaica já me pegou, cara Cara, esse carro tem rastreio, cara O da polícia? Vocês estavam rastreando É Nossa, mano Ele estava saindo do Niobe Me viram Ele já vira na hora já, né? Eu tentei correr pra despistar Tem rastreio Tem rastreio isso aqui Cara, eu vou te dizer Que eu não tô enxergando nada aqui, velho Não tem como remover o rastreio? Pega o P1 e eu tô enxergando nada Eu, muito menos Puta merda Maldito Maldito Natural Vision, cara Compartilho do mesmo problema Meu Deus, cara Por isso mesmo Meu também tá foda aqui, cara Tô indo pelo outro aqui Tá muito escuro, cara Eu tô vendo só a aurora boreal, cara Vamos embora Pronto, pode ir reto Estamos na avenida Pode ir reto Será que eles não vão estar aqui? Vai nada Vai nada Tão lá dentro do Niobe Tem rastreio essa bomba, cara Sabe qual o jeito? É bom a gente pegar uma viatura Só que a gente tem que estar com... Vocês estão querendo pegar a viatura? A viatura da PIF? Mano, entra na rádio 260, velho Eu sei que passou a outra É porque eles tão me ligando, né? Desocupado, vai Peraí agora Conseguimos sair daqui Vocês tão bem aí? Tá bem, Fred? Tamo, tamo de boa A gente tá aqui no morro Na frente do Niobe Bando de vagabundo Passa lá em frente de novo Passa em frente lá de novo Esse carro aqui vai pegar mal agora Vamos ter um carro de gris Bora, bora Só tem uma viatura lá, sabia? Isso tá tudo atrás de mim lá No meio da montanha É, pô Eles vão chamar a mecânica pra outra viatura Ah Vamos embora, vamos embora Põe uma roupa toda preta aí Vamos de novo Vou ligar pra uma pessoa Pra ver se tem anti-astreio Vou tentar novamente Dependendo do jeito que tiver Ali o Ninho da Cobra Eu vou botar a mão Vamos lá, gente Vamos lá Eu acho que era melhor a gente pegar da Civil Da Civil Da Civil são mais tapado, cara Eu ia na PRF Que faz mais sentido, né? Mas aqui tá escandaloso Você tem um ponto Porém Eu acho o pessoal da Civil Mais tapadinho É mais gente na Civil Na PRF é poucos, cara Então eles são tudo já escaldados Conseguiu sair daí, Fred? Te pegaram aí não, né, macho? Não, cara Isso aí faz sempre Já tô no cassino aqui Nós vamos botar a roupa da uma polícia Pra tentar roubar um helicóptero Um helicóptero? Tem um que fica estacionado Lá na perto da praça Mas não é toda hora Você sabe muito bem, né? Infelizmente eu sei exatamente Pula, pula Pode confiar Pode confiar Desconfia E eu confiei, cara Esse foi o problema, sabe? Mas isso que te faz o meu amigo Você confia nos amigos É Sabe o que o instinto falava? O instinto falava assim Você vai morrer, bicho Parecia o... E aí Realmente eu morri Eita porra Eu preciso confiar mais Eita porra Tá rolando o tiro aqui, Nuno Eita Você tá? Cadê o outro amigo Que tá na rádio? Tá aí? Tá aqui comigo Do meu lado Eita a bala A bala tá chamando ali Será que ele tá bem, cara? A bala tá pegando ali ainda, gente Boa Tá dando pra enxergar aí, gente? Deixa eu explicar pra vocês Eu... Não é que eu tenho um problema de vista Mas se eu ficar usando um monitor muito alto Eu tenho teu colo e teu fuzil, tá bom? Eu desenvolvo o problema de vista O que que pega? Na cidade é tranquilo Aqui é tranquilo Por quê? Porque aqui tem poste do jogo, ó Aqui tem painel de LED Aqui tem iluminação do presídio, entendeu? Ali naquela montanha não tem nada É um breu Entendeu? E aí Eu prefiro ficar com o monitor Com o brilho baixo Porque são poucas as ações Que eu vou fazer na montanha Mas Em contrapartida As ações que é na montanha Eu tenho essa desvantagem Mas eu prefiro assim Entendeu? Aí eu não enxergo nada, cara Aí eu tenho que olhar no outro Que o outro é mais iluminado E eu vou manter desse jeito mesmo A minha vista, ela tá tranquila Mas se eu largar a luz ligada Me dá uma dor de cabeça E a médica já falou Se eu ficar usando muito forte Aí eu posso desenvolver Aí eu diminuir o brilho Entendeu? Brilho alto judia da minha vista, cara Aqui eu tô andando de boa Aqui eu tô enxergando tudo, ó Só que o jeito que eu vejo aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu vejo desse jeito aqui, ó Um pouco menos ainda Porque o meu brilho é menor Então eu devo ver assim, ó É, eu devo ver assim, gente, ó Fala, capela Ah, beleza Aí o negócio fica louco Alô, tá me ouvindo aí? Agora vamos tentar pegar a outra, então A PRF vamos descartar Pelo menos valeu a aventura Não saímos presos Saímos e lesos Tá de boa Cara, isso aqui vai ser muito bom Pra abordar a galera e falar Ó, a polícia aí Esse carro é seu? Tô achando que esse carro foi furtado O cara vai pegar e vai Aí, macho Pera, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vagabundo Ah, véi Vamos de a pé mesmo Tá do lado Desculpa aí, viu Ah, cara Vai abrir mesmo aí Na moral Bora Achar ruim ainda Eu sei onde esse cara mora, viu Deixa pra lá Esse cara aí Eu sei onde ele mora Deve ter viatura lá atrás Tem, não Tá ruim aqui o negócio Ah, tá difícil, hein, cara Tem dia que eu acho viatura Largada na rua e guardo Guarda na garagem? Tem como? Guardo Guardo, véi E fica? Talvez eu guardei e ficou, véi Ô, louco Não sabia disso, não Tem aquela delegacia ali embaixo O cara saiu do coisa Ficou aí Atrai eles lá pra dentro Obrigado, viu Obrigado, viu Pela carona, viu Tamo junto Que isso, cara? Relaxa Relaxa O que você vai fazer? Relaxa Tem um águia subindo aí Tem um águia subindo aí Tem dois policiais aqui, véi De onde? Atrai eles lá pra dentro Tenta Vocês estão lá dentro? Vocês estão dentro da polícia? Estão do lado aqui A gente tá vestido de polícia Quem te pega então, ô Jamaica? Acabaram de tirar um águia aí Vocês querem ver a turma ou o águia? Você precisa, amigo O águia tá indo em direção à Uniópia A Uniópia Você vai dar um salão Pode descer, pode descer Roubei, roubei aqui Roubei aqui, roubei aqui O cara não atirou Roubei, roubei na doideira Só sair daí agora, Jamaica Laguei o carro aí num beco aí Uh! Vocês sabem se essa viatura aqui tem rastreio? Tem, tem Viaturas tem rastreio Todas? Como é que tira? Ah, pode tirar, hein Eu vou botar ela na garagem, hein Vou ver se dá Ela não fica na garagem, não Fica não? Não, fica não Oh, vou largar ela num ponto estratégico Aqui se ela sumir Oh, fala pra gente A gente já tá vestido de polícia aqui Então, eu tô aqui perto da praça E a gente também Fala o beco que você vai largar aí Nós pega e fica rodando com ela Até você se preparar Vem na Vou mandar uma lock pra você Oh, eu tô ligeiro na lockpick, hein, gente Você é louco? Eu tô rapidão Na lockpick Deixa eu ver essa roupa de polícia aqui Olha, eu tenho a roupa Só que aí eles vão rodando nela Pra fazer um teste, né Pra ver se ela tem rastreio E aí eu vou cortar esse cabelo aqui Botar o bigode, dar uma mexida Pegar o Jamaica Enquanto eles rodam nela É em cima, cara Pega a rua da DP Tem uma rampa aí Aí fica com essa Eu vou me preparando lá Olha essa roupa Aí, ó Tamo tudo de polícia É que não tem mais força tática, entendeu? Esse carro é meu Deu certo, deu certo Roda nela Que eu vou lá pegar o Jamaica E me preparar Tá, ó Só não perde esse carro Que esse aí é meu, tá ligado? Tô vendo Onde você tá, Jamaica? Consegui Ah, mas... Ah? Tô no estacionamento Estacionamento da garagem Da praça Vou te pegar aí Cheguei aqui, ó Carro preto buzinando Sai daí, derrubei a moto Meu Deus, cara Sai daí, cara Vem pra praça Tá, vamos lá Vamos fazer o que tem que ser feito Me encontra ali na loja de roupa, cara Perto da delegacia Ah, tá Facilhete Larga essa moto aí Vem aqui, ó Vem aqui onde compra a vida Senão os caras vão rastrear essa moto Você vai morrer Vem onde compra a vida aqui, ó Na praça Onde compra o que, cara? Onde compra a vida? Onde compra a vida? Vem Oi, gente E aí, Franel Pô, Danielzinho E aí Só na paz? Só na paz, mano O que você tá aprontando aí? O que é isso aí? Eu vou lhe levar ali na delegacia Tá bom, obrigado Tá bom, tá bom Vou levar isso aí Vamos juntar aí, viu? Falou, falou Meu Deus, cara Que birimbolo da porra Viu sendo preso, velho O polícia já vai encher o saco Pera aí Ó Vai botar Vai botar a roupa agora, tá? Mano, que birimbolo foi aquele ali, cara Tira essa roupa aí Que você tá habitando Cara, nem te conta Que um monte de coisa que aconteceu em pouco tempo Claro Cara Ponto Ó Vou te passando as roupas Você já vai botando rapidola aí, mano Tá, tá, tá Bora, bora Ó, tem um cara aí Tocar a mão naquele carro ali Tu vai morrer, viu? Tá avisado Escutou nem o Aminkader? Como é que é, meu cupiche? Se tocar naquele carro Você vai ser morto eternamente Rapaz, eu não do carro velho não, ó Vem Ô, você viu Você viu um dos filhos aí Que tá tendo os cabelos de abóboras? Graças a Deus Eu não vi não É, eu vou me infiltrar lá Os caras falaram que é só pra convidar Jáqueta 200 Tá, botou? Procurando Não É, é Ó Jaqueta 200 Calça 33 Beleza Sapato 24 Ok Acessório 8 Procurando acessório Certo? A tática não tem mais, né? Eu preciso atualizar isso aqui O que que nós bota aqui? Eu tenho que tirar essa blusa também? Essa viatura aí de qual polícia? PMC É rádio patrulha PMC Achei o colete dela Acho que é essa aqui, não é? Eles usam boina? Deixa eu ver Cadê você? Não, essa é da GCC Ó, vai vendo os coletes aí Tá Vai passando Coronel Bonanno Ó, tá com braçal Tá aparecendo agora Corregedoria, cara Opa, volta 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 Eça Vai passando Vai passando a coloração dela Que eu acho que muda Guarda civil Negociador delegado Goi Tá passando Então Não Tá passando Eu acho que era aquela Mas tem que mudar o Tem que mudar o A coloração dele Não tem coloração Não tem Então Tem essa Rota Essa é da Rota Vai passando AEC ROCAM Da ROCAM Ó, esse daí, ó Esse coletinho aí, ó Põe esse coletinho É o 14 Tá PRF Ó, aquele coletinho ali É de trânsito, viu Opa, volta Volta, volta Aí, ó Aí, ó Aí, caralho É o 8 Cadê vocês? Qual que é a boina? Trocando de roupa Você vai colocar a roupa Da polícia igual a da gente? Sim, já tamo terminando A boina O colete é o 8, viu A boina é opcional, cara Eu tenho que tirar esse negócio Braçal aqui, ó Força Tática É mochila, isso aí É mochila É mochila? Isso Tira, ó Tira o braçal da Força Tática Pra menos quando a Força Tática É tudo Mochila é 55 Mas não sei se tem outra Não tem Então tira fora Aí, ó Tô alisado agora Você sabe a numeração da boina? É máscara, velho É negócio que a gente Eu tenho que olhar aqui Negócio de roupa Mas a gente tá Tá fadado aí o spread já A boina é opcional, cara Você quer aposar a boina? Manda a loja de roupa aí Que a gente vai lá Tá bom, né? É máscara Vem, vem, vem Com a roupa É que tô indo na loja de roupa aqui A boina? É, deixa eu ver Máscara 111 Já passei pra ele a boina Pode ficar despreocupado Ah, pera aí Aí, ó Nossa Pronto Tem que cortar o cabelo Na loja de barbeira Salvo trás Salvo trás Não seguiram vocês, gente? Não, não A gente tava no meio de uma perseguição Já vamos se encontrar, então Pra gente fazer o que tem que ser feito Vamos, vou abastecer a viatura Pra vocês aqui Pronto Salvei Tá careca Nossa, policial puro, cara Cara, pior que o meu boneco Ele é muito caracaricato, velho Ó, eu vou tentar Eu mal vou sair do carro Senão eu vou saber que é eu Você dirige que eu fico tipo como se fosse o chefe de barca, tá ligado? Eu vou pôr a barba pra tentar Dá uma mesclada aqui Você dirige que eu fico que eu sou o chefe de barca Aí eu faço todas as perguntas Tá Tá Bora Eu tenho Eu vou te falar uma coisa Pra ficar mais real Foda que eu tenho essa tatu na cabeça aqui, ó Cara, pra ficar mais real Eu posso te falar uma coisa, cara Você sabia que eu ontem roubei uma Glock? Como assim? Você não entende? Eu estou com armamento bélico de polícia Você tá aí agora? Tá lá em casa Tem que buscar Mas os caras não prestem atenção no sul não, viu? Você vai ser preso com esse trem aí Tá Então bora Ó, eu vou botar um cabelo bem rasinho Que é minhoca e tatuagem Aí, ó Pronto Aí, ó Esse bem rasinho Aí eu vou deixar a barba Senão vai me lascar Se eu ficar com essa minha cara aqui, cara O povo sabe que sou eu Aí você vai comandar o negócio Tá, tá Onde vocês estão? Estão pela praça E vocês? Estamos por aqui Encontra nós no posto de gasolina, então Vocês entregar pra nós Pronto, pronto Na praça Perto do Vanilla Eu vi, eu vi Aí tu entra na rádio 260 Pra não ficar intercalando Estavam perseguindo alguém aí? Não, persegui não Rapaz, mas a gente já parou já Vamos ver aqui Estamos aqui no posto da praça QTC do QTO Aí Não vai tentar fazer o primeiro Se der certo Nós faz em conjunto Vai que vai Vai com vocês Vai com vocês A gente vai pegar outra viatura ali Qualquer coisa Dá um grito, tá? Negativo, Copom Vamos treinar um diálogo aqui Pro cara não perceber que é Que é furada Liga a sirene Fala O senhor que efetuou o disparo ali Que é na região Ah, no terceiro Tá no Que é a presa, Copom Aí o cara vai dizer Não, não Então, cidadão A gente quer fazer um teste de pólvora Só aqui no ambiente O senhor tá apto? Tá tudo bem? Não, tranquilo Não, isso aí é de menos Ou tem a segunda opção Que é chegar e falar Esse veículo foi furtado O senhor que fez o furto Não Desce por gentileza Com a mão na cabeça Aí o cara desce Destranca e tranca o carro Pra provar que é seu Aí o cara destranca e tranca Nós abre a mala Entendeu? Aí verifica o porta-mala E tal Finge que verifica que vai embora Isso É isso Mas você tá de pistola, cara? Tá guardando bomba, filho? Tá guardando bomba? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo Tô sim Beleza, beleza Caraca Ô Ô Ô amigão Você tem uma pistola, cara? Pra poder simular Que a gente é polícia mesmo? Tem um fuzil aqui Caralho Só mandar o cara de fuzil, caralho A gente não tá no Rio de Janeiro não, maluco Você acha que os caras pescam isso, é? Ah, então tá Ó, vou começar pelo Aqui que vai uns doidão É um ricão É que comprar Tranquilo Eu invento qualquer caril Você já viram que se ir na onda Do que tá escrevendo aí Tem que tirar a barba Botar a máscara Trocar a cor da viatura Meu Deus do céu Botar a vida aí Comprar um colete Trocar uma ideia com o Coringa Pra ele arrumar uma camisa de força Cara, eu vou te falar uma coisa Chamar o bagual Corredor A banda lá no norte Treinar a fuga Comprar um galão de gasolina Tem nada aqui Aqui não tem nada, gente Não tem nada Pelado O que tiver Vamos ver aqui que vai Tá É uma bobada Nossa, é a frente Da viatura Pra mim tá normal Sabe onde tem muita gente? Lá perto da lavagem Opa Tá aqui em cima Tem o S-34 Aqui em cima Tem, tem, tem Quem anda de S-34 Gosta é de dar fuga Isso sim A abordagem é toda tua, tá, cara? Ok, ok Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Com a minha voz não dá, não Fala, seu polícia Boa tarde Tranquilidade, senhores? Tranquilo Como é que tá aí O que que tá rolando aí? Cara, a gente tá A gente tá aqui Pensando sobre business, meu irmão Tem que ter uma QR de disparo Aqui nesse QTH Não, eu te garanto Que não fui aqui Seu policial Se eu quiser tirar minha máscara Aqui, por gentileza Que eu não estou conseguindo Cara, eu não sou seu empregado não, mano Tentou tirar você aí, tá bom? Beleza E esses carros aí É de vocês aí? Meu irmão Você tá muito enchendo o saco Vem atrás de mim, então O que que é esse cara aí? Ô, Neca Libera esse Silvio aqui Que foi do filho da puta É, então tá Vai lá, vai, abre lá Vai no meu R34 Chega pra trocar ideia e abre a mão Ô, cara A gente só quer trocar ideia, cara A gente só quer trocar ideia Era a máscara dele aí, cara Porra, a máscara dele É, aí, maluco, hein Tá roubando, tá roubando aí Você tá vendo se eu tô pegando alguma coisa, meu querido? Não, mas você pegou pra ver meu carro Não, ninguém pegou Que eu vou ver seu carro não, meu filho Tá, tá, tá maluco Olha só Pede pra aquele rapaz lá tirar a máscara Senão eu vou voltar nessa bomba aqui Vou meter bala em todo mundo, viu? Vou meter bala em todo mundo Ô, não, 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 não Pera aí, pera aí O bagulho O bagulho pegou, filho Vai, vai, vai Caralho, o bagulho tá puto, mano Ei, da próxima É que aqui tinha Ô, ele tá vindo igual doido, cara É que aqui tinha muita gente conhecida Ele tá vindo igual maluco, cara O bagulho vai meter bala, meu irmão Nossa senhora Liga pra ele, cara O bagulho é uma máquina nesse carro Corre dele Corre dele, corre Boa, boa, deu fuga Deu fuga, deu fuga Vamos lá pra Vila Alpina Você sabe onde é a Vila Alpina? Onde que é a Vila Alpina? Lá no Elipa No Elipa Feio, Feio Não sai Cara, não tão lucrando nada Mas tô rachando Ô, bagulho, peraí Peraí Vou zoar ele Vai, liga pra ele Tomou um apavoro do Paulo Polinesce aí Tem muitos carros aí? O quê? Qual foi? Tá moindo Cara, eu tô cego atrás Não precisa se eu pegar aqui Eu vou rasgar ele na bala É nóis, é nóis, caralho Caralho, viado Mas tu tá diferente, mano Não parecia ser tu É, que é um que tá falando É o Jamaica E eu tô no VU Tomou uma fuga aí, né? Tomou uma fuga aí, né, bagulho? Moço, eu tomei uma fuga, cara Ô Eu vi que o cara deu uma rei E esmagou duas vezes Daí eu pensei assim Cara, esse policial deve tá bêbado, viado Não pode ser real isso aqui Eu escutei você entrando no GTR Vindo igual a um Uma onça Eu liguei pra te falar que foi eu Antes que alguém escreve Você vai ficar sabendo mesmo? Esquera, esquerda, esquerda Não, mas eu não imaginei, viado Tava focado no assunto ali Eu vi o policial abrindo o porta-mala Fazendo o diabo Mas que coisa é essa, viado? Ó, pera aí Vai lá, vai lá Tem, tem Falta de carro ali, cara Falta de carro ali, cara Cuida da favela É, mas tem polícia ali, ó Apesar de que é outra corporação, né? É, não vão nem notar, não É, mesmo, é, mesmo Ó Ó, o negócio é contrabando de bomba Fala que se não tiver qualquer outra coisa Você vai ignorar Você quer saber se tem bomba Tá, tá Tá, tá Os próximos vão ser os policiais Os próximos vão ser os policiais Desembarcando, desembarcando É nosso, é nosso, pessoal Eita Quem tem colete, quem tem colete Eita Também tava nesse mesmo, não tava? E aí, papai Ai Nossa, não, não, não Deus do céu Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz Os policiais Parou, parou, parou Caraca, você acabou com o meu violete Vem cá, vem cá, vem cá, policial Vem cá, policial A parada aqui Vem cá, vai cá Vem cá Viu? Vai tomar um coro do papai, viu? Chegar em casa, você vai ver A cinta vai cantar Vai ver a cinta Você vai roubar meu pneu ainda, cara? É... vai ficar me cantando aqui, né? Você é louco do meu pinto Ah, morri A gente tá num sistema de contingência aqui Que é zero crime Quem vai continuar Esse carro que é seu? O que foi? Ele levou o carro? Ah, morri Ele falou uma triste O que você fez ali com o meu parceiro? O Danielzinho é boca aberta também, velho Chega falando Ele fica olhando na cara dos bonecos Assim, ó O que é que fazer com ele aí? Que isso aí? Tá tudo ok, tá tudo ok O que é isso aí? Tá tudo ok, vamos levar ele Vamos levar ele Tá tudo ok O Danielzinho também Olha, fala boca aberta Vagabundo Vamos embora daqui, cara Vai meter bala na gente Ô, polícia Por que vocês estão levando o T-20? Ninguém tá levando não, filho Tá doido? Ô, polícia levou o T-20 Por que a polícia levou o T-20? Ixi, não foi nós não, filho Tá louco? É, polícia Por que levaram o T-20, polícia? Tem uns caras que viajam Rala, rala, rala Traz o cara, traz o cara Traz o cara Meu Deus do céu Você buscou? Ah, não é que eu tô que buscou, né, cara? Isso aqui não foi por causa do Danielzinho Isso aqui foi por causa do T-20 que pegaram Qual que é essa ideia desse T-20? T-20 é do delega? Ah, mas tem que ser, né, cara? Me fala que o T-20 é do delega, não O T-20 é do delega, cara? Brinca em serviço, não Olha, mohando na poça de água da chuva Ó, seu polícia Chamei aí o médico aí, ó, tá bom? O médico vai vir aí Tô jogado com dois pariados Pô, na pista da favela QR, QR QR, vai dar tiroteio nessa favela ainda Aí vai ser o puro suco, cara Puta que isso aqui vai dar ruim, cara Isso aqui vai dar treta Não vai dar o caralho aqui ainda Fica olhando Agora acertou tudo Os caras achando que nós é a polícia Bora pra hospital Hospital, Fred? Ah, é o Fred Fred, hospital Ah, é o cara que tá com nós Nossa, que bagunça, cara Nós tá entre o tratasso no negócio O hospital, Fred Os caras estão mortos aqui O Ale e o Paulinho Não sei, velho Tava só o corpo aí Tô levando pro hospital Deu bom ainda, deu bom, gente Do lado do carro Fala, Kaique Chegou, resgatou Os outros nem percebeu Ele tá infiltrado na parada Seu fila da puxa O que é isso? O seu pulito Desmaiou? Não, ele tá dormindo Pega o caba aí, o caba Pega o caba aí Joga aí Joga aí Pegou outro que não deu rola Os bugados também Tome Levou porradão na cara O cabelo Eu acabei de grama Opa, meu doutor Deus é bom Sempre bom Sempre bom Eu falo com o meu doutor Eu falo com o meu doutor aqui Fala de Justin Bieber Opa, meu doutor Cara, eu tô vendo aqui, gente Opa, pô Vamos lá, por gentileza Obrigado, viu? Opa, meu doutor Eu vejo na operação Um do polícia É um soro aqui Sem problema nenhum Vai aqui que eu vou lhe ajudar Pode deitar aqui, por gentileza Tudo bem? Como é seu nome? Policial Valdecir Pronto Tá sentindo alguma coisa nesse momento? Uma pequena náusea Senhora, tem algum tipo de relacionamento? Sou casada Ah, parabéns Obrigada Quando você tiver se tendo melhor Você levanta devagar Pra não ficar tonto, tá bom? Obrigado, senhorita Nada Agradeço, avô ex Opa, tudo bem, Billy? Tudo bem? Tudo bem, Billy? Vamos só chegar no quarto ali pra gente conversar, gente Claro Eu quero ser meu Acredito que podemos abandonar uma, não? Bora A gente tá aí com o pilhão furado, Fred Se quiser arrancar os outros Eu vou fazer só um reparo aqui, cara pra que vocês foram roubar um carro lá naquela favela? Tem galão de gasolina, mete fogo nessa viagem toda aí mesmo. Eu conheço essa voz, seu vagabundo vizinho, vagabundo, vagabundo. Meu truta, eu não sei o que você tá falando não. Você é vagabundo, meu vizinho. Meu vizinho. Se não mata eles, eles matam a gente. Tá na frente do hospital, vai danado. TK, sai eu, senhor. Meu deus. Percebeu, 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 percebeu. Você percebeu e tá vindo. Vou explicar pra vocês o que a gente tá fazendo. Nós tá tentando parar os outros. Só que a gente tá tentando fazer tipo um patrulha mesmo, sem petrol. E ir pra revistar a mala dos outros. Só que até agora nós não conseguimos não. Mas tá engraçado. Pra que vocês foram lá no T20 lá naquela favela? Eu acho que era do DeLego T20, velho. Não tem que ser, pra dar um atar. Ali, um carro amarelo atrás, um carro amarelo. Eita, uma semana pra falar. Uma semana pra falar. Que desgusto, cara. Vamos parar aquele laranja ali? Vamos, vamos, vamos. Ó, aquele impacto. Faz um fight na Yoja, Mike. O primeiro, os caras pegarem o Klingo Time nosso. Vai entrar, vai entrar. Ah, demorou mais. Essa aí é a Samanta, é a Samanta ali, Paulo. Quem encheu o saco dela? Essa aí, senhor, esse daí, senhor. Esse daí, senhor. Vai pra cima, senhor. Copom, pinote, Copom, pinote. Cidade de maluco. Cidade de doido. Cidade de doido. Cidade de doido. Cidade de doido. Bora, cidadão. Desce doido. Levanta a mão. Não faz abordagem agressiva, não. Faz aí, jamais. Cidade de doido. Tranquilidade? Tá tranquilo, advogado. Opa, senhoras. Prazer incomensurável de tê-los no meu escritório de advocacia, senhoras. Os senhores estão bem? Ah, estamos ótimos, né? Não é ele não, pessoal. Acho que era o senhor. Não é ele não, pessoal. O que é que aconteceu, senhoras? O carro tá tranquilo? Você tá conseguindo utilizar o porta-mala dele? Tô, tô, tô. Pode olhar aí, ó. 100%. Eu não consigo, ó. Pera aí, deixa eu ver. Mas aí, agora, você vai conseguir ver, ó. Eles tão muito pra frente, cara. Eles tão muito pra frente. Eles não sacaram o negócio. É um bom dia aí, cidadão. Dá pra ver que é zuleira. Ó, cês tão dando na cara, bicho. Aí, ó. Cês tão dando na cara, bicho. Cês tão dando na cara, bicho. É que a voz do meu chefe é reconhecível em todo canto. É, ele sabe. Ele sabe que sou eu. É, né, né, né. A voz do meu chefe é reconhecível em todo canto. Então, tu não fala. Ó, calarejo, calarejo. Jamai, cabora, vai. Vai, Jamai. Tô bem, querido. Ó, cidadão, beleza? Ó, tá. De verdade? O senhor tá vindo de onde? Eu acabei de acordar ali. Acabou de acordar? Esse carro aí é teu? Meu. Cara, encosta na direita aí pra te dar um verificado. Agora. Desembarca aí, senhor. Desembarca, desembarca. Vai lá pra parede, por gentileza. Vai lá pra parede. Agora. Eu acho que eu vi essa ação aí. Esse carro aqui é seu? É mesmo. A gente tem que dar uma verificada dele. Vai lá pra parede. O possível destranca ele, por gentileza. Ele é seu veículo? Beleza. Vai lá pra parede lá pra gente poder explicar pra você. Pode verificar a porta aí. Tudo bem? Tudo, tudo. É o brincando dele. Enrola um pouco ele, pera aí. Enrola um pouco, pera aí. O cara com a mão da cabeça, encostado na parede. Vai pegar o carro dele. Que abordagem é essa, cara? Pega o carro dele, cara. Mas ele vai abrir de ônibus. Vai entrar no arroz. Vamos tentar roubar a mala de alguém. Eu vi um carro desse entrando na garagem e a polícia atrasa. Eu falei, vou pegar meu carro agora. Ah, então tá explicado. Tá explicado, meu nobre. É o mesmo carro. Tudo bem, então. Dispensado, viu filho? Pode ir lá, meu querido. O senhor tá liberado, tá? Disponha da PMSP. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Disponha. Oi? Disponha, viu? Disponha, tá bom? Disponha. Era pra o Ale tá com a Glock na mão aí, cara. Eu tenho uma Glock, sabe? É isso que eu tô falando. Se tu tivesse com uma Glock na mão, já foi. É melhor. Nossa. Boa, GCC. Foi mal em um Billy. Billy. É assim, cara. Ô, o Planela era um dos melhores policia que eu já vi, sabia? Pegava na arma certinho. Pegava na minha pistola tranquilo. Que isso? Até hoje ele pega, né, cara? Até hoje ele gosta da minha topa. Ó, o desafio é ver quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso até alguém perceber que nós não é polícia. Cara, ali eu já achei que ia dar merda no Elipa, velho. E a gente é só. É esse aqui mesmo? Puxa o emplacamento aí. Bala, seu policia. Puxa o emplacamento aí. É esse emplacamento aí. Tá pegando? É Oliver, acho que é esse mesmo. Ô, meu querido. Meu querido. Você tá vindo de onde? Tá pegando aí. Você tá vindo de onde, meu querido? Tô vindo ali da minha casa. Da tua casa? Onde é que tu mora? Aqui perto. Aqui perto qual o nome? Tem que ter um nome. Não é aqui perto. Todo mundo é aqui perto. Qual que é o nome? Eu moro aqui perto. Nome do bairro, irmão. Qual o nome da rua que você mora, filho? Meu nome da rua é ali, ó. É o Crips ali. Eu moro no Crips. No Crips? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse carro é teu, cara? É meu. Tem certeza? Eu tô armado. Seu... Você tá armado aí, cara? Oi? Você tá armado aí? Por que que você quer fazer? A gente tá armado. A gente tá armado. Não, vocês tão armado, 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 armado. Copão. Tá armado, você acorda desse cara aí. Fala pra ele baixar a arma. Baixa a arma aí, filho. Baixa a arma aí. Não, ninguém tá armado não. Fala. Fala que nós só vai arremistar o carro. Não, ele vai matar nós. Vai matar. Vambora pegar a arma lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai na... Positivo, Copão. Positivo. Que aí, que aí, que aí. Que aí, que aí. Vambora, vambora, cara. Vambora. O cara tá armado, velho. Vambora. Ele vai vir atrás? Ah, se ele vir atrás, ele é gelo. Se ele vir atrás, eu vou sacar. Eu vou sacar. Eu vou sacar, velho. Tem 30 balas só, meu. Acerto, velho. Ah, vou sacar. Eu vou arrebentar, velho. É que a gente passou no barba. Eles sabem que nós é político. Que nós tá de baralho. Ah, entendi. Pega a Grock aí. Ele não guarda na garagem, não. Pega lá, Grock. É, Grock é algema. Vem pra esse rapaz aqui. Ah, tô de boa. Ó, vai lá. Será que o Thor tá na cidade? Essa chuvarada aí? Ô, rei. Nós só tá zaralhando, viu? Fala pros seus moleques que... Mas é... A viatura acabou deles. Fala lá. Os caras vindo. Os caras vindo. Fala. Avisa eles aí. Eles vão querer matar nós. Avisa aí no rádio. Quem quer? Os caras é amigo? É amigo, amigo, amigo. É o pessoal do material do barba ali. Tá batendo no meu carro? Cê é fora? Ô, cidadão. Se abaixa, por favor. Falou, falou. Eles tem que pagar pelo menos o... É zoeira, meu amigo. É zoeira, cara. É zoeira, cara. Ah, tá suave. É zoeira, pô. Vamos fazer a zoeira com nós aí. Bora, bora, bora. Pra onde? Bora. A zoeira aí. Vou ali na casa. Eu liguei pro barba. O barba passou o rádio pra eles falando. Vou matar esses caras. Ó o Ale, ó o Ale ali, ó. Pega o Ale, pega o Ale. Pega o Ale. Ó o Ale lá atrás, lá. O que que tem a gente aqui? Pega o Ale. Pega o Ale. Relaxa, relaxa. E aí? Oxi, ai, ai. Se abrigando, cara. Nós, eu ia fazer a zoeira... A zoeira junto? Ah! Vamo embora. Ele vai tirar. Vamo embora. Enchendo o saco. Vamo embora. Não, já deu. Já desci. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. É só zoeirinha, cara. A zoeirinha. É pegadinha aí. É pegadinha aí. É pegadinha aí de grande. É pegadinha do patião, cara. É pegadinha do patião, cara. Avisa eles aqui. Avisa eles aqui. Meio. Vamo embora. Cê já sabe. Já avisei, já avisei. Vamo embora. Meu Deus. Eu fiquei bem botando a gasolina nisso, velho. A gente não ia fazer a zoeira. Fica do raco, cara. Fica do raco, cara. Fica do raco. Ele tava com a faca no bucho. Falando a gente que não ia fazer a zoeira. Olhem do meu lado e apreciei a minha Glock. Fiquei com dó, cara. Essa Glock tá real, hein. Eu tô dói. Eu perdi o negócio, Fred. Se eu não mato, vão me matar. Fiquei ferrado lá no morro. Exato, exato, velho. Parabéns por ter roubado o T20. Mas foi pelo T20 que já aconteceu a merda? Foi. Foi. O cara achou que ia... sei lá. Eu acho que eles só arrumaram um pretexto mesmo pra meter bala em nós. Vamos lá. Vamos encher. O Barba tá perguntando, pô, arrebentou um aqui? Avisa ele, pô. Avisa ele. Carai. Falar pô isso em quê? Avisa ele. Porque tipo, se a gente vai abordar ele, aí ele quer ficar puxando pistola, aí a gente sabe como é, né? Cara, será que até o final da noite a gente consegue roubar um porta-malas? Cara, eu acho que até o final da noite a gente tá preso. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Pelo menos na reserva, pô. Eu que vou tomar a pena máxima, né? Porque eu vou estar com fardamento e armamento bélico da polícia. É, tu vai dar certinho. Mas aí cada cachorro aquilo não você comprou. Eu acho que não é porque comprar uns paraquedas, daí é ruim, nós saltamos da ponte. É, eu já tô até com... já tô até com negócio aqui de... Vou parar ali, né? Pega uns paraquedas. É bom. Cara, só não aborda bala aí, por favor, cara. Cara, a chuva vai me pegar, cara. Fuzil de E4. Veja. Comprar vários. Ô, Pline! A moto era daquele cara ali que eu roubei. O coitado tá sem moto, véi. Ué, me ligou? Ô, meu mano, como é que você tá? Tô aqui rodando de viatura aqui, zoando tudo. Coisa boa. Não, é que ia rolar uma pica e daí como tu falou que tava de polícia, os caras... Sabe aquele bando de velho que nós conheceu? Sei, do caselo? O velho? Não, aqueles velhos que tinham algema que foram numa casa conversar com nós, tudo velho gaga. Tem. Os caras tão entre uns 50, bicho. Aquela família cresceu gigantescamente e eles invadiram a barragem e botaram os caras pra correr lá. Tão lá, dominaram a barragem. A velha arada dominou a barragem lá. É mesmo? Não, uma hora depois tu fala pra tu ver. Tem mais de 50 cabeças de abóbora lá dentro. Aí, os caras me ligou e pediu ajuda que a polícia tava invadindo. Aí eu entrei dentro da favela e eu ia dizer pra tu assim, como tá disfarçado de polícia? Que pode tu matar os polícias de fora, entendeu? Disfarçado, eles nem vão ver. Eu não fiz ainda? Tô aqui perto. Não, acabou, acabou. A hora que você me ligou tava algum trem rolando aqui e depois eu não lembro mais nada. Eu só escutei um barulho bem alto, cara. Eita lasqueira. Mas então tá. Era isso mesmo. Era só um QRR ali. Acho que ia dar bom pra tu que tava no meio. Eles não iam perceber, né? Que tava disfarçadão. Fechou? Qualquer coisa dá um grito aí. Se precisar de alguma coisa você liga aí. Já eu acabo aqui e eu te ligo também. Valeu, um abraço, beijão. Falou. Olha aí. Que braço. Os caras dominou a favela, cara. Olha lá. É eu, mas normalmente eu não consigo ir. Olha lá. Olha lá. Hummm. Meu Deus. Vocês estão sonhando pra mim, cara. Dependendo do jeito que a borda não morre. Ai, não tinha nem. Não. Dá pra botar aqui. Olha, tudo trancado, cara. Fala aí, seu polícia. Opa. Tranquilo, hein? Vou parabenizar vocês aí pelo morro. Valeu, cara. Tá bem organizado aí. Sem zoralho. Tá bem organizado também aí que não tem muitas mortes aí. Estão cuidando bem dos moradores. Os moradores estão falando muito bem aqui da gestão desse morro aqui, tá? Nós não somos contra vocês, mas também não quero que vocês sejam contra nós. Fechou? Maís aqui está sendo realizado pela organização, cara. Tá tudo de boa. Se a população está feliz, nós a polícia também estamos felizes. Se você está feliz, nós estamos felizes também. Sejam bem vindos aí, rapaziada. Ó, aplicação dos Caminharados de vocês, entendeu? Para ir ter tudo certo aí. Valeu. É nóis. Vai dar certo. Pé de Deus. Obrigadão, hein. Tá tudo de boa aqui. Bom, tranquilo. Pessoal compra aí, vai na lojinha ali de boa. Porém, a situação é que no antigo morro pagavam aí pra uma vista grossa. Como é que vai ser aqui? É como que é? No antigo morro pagavam aí um arreguinho. Um lanche, um almoço. Um almoço? É, uma janta. Na lojinha, o tio João na lojinha. Será que me entende, cara? Vou pegar de graça na lojinha. Você sabe que estamos conversando. Vou dar um negócio aqui pro senhor. Ele pagava a tubaína pra gente, a tubaína de rolarguinho. Tudo que é, depende aí, cara. Qualquer presente é bem-vindo na mala. Deixa eu passar aí. Deixa eu passar aí. Vou colocar na mala. Na mala, viatura? A gente vai lembrar sobre os presentes. Beleza, beleza. A gente vai lembrar de um lugar aqui. A gente vai lembrar quando rolar o... É coisinho, tá legal? É coisinho, a gente vai estar tranquilo. Coloquei um presentinho aí, cara. Depois vocês pegam aí. Os caras, tio, de Halloween, mano. Ô, meu parceiro. É mano, bravo. Suave vai, hein? Suave? Abraço, abajar. Não, só chegando. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Relaxa, truta. Tá em casa, truta. Tá em casa, tá em casa. Tá em casa, tá em casa. Mano, o cara sacou uma arma ali, velho. Eu falei, tá em casa. O terceiro de fora aqui no porta-mala. Não sei, sabe? Acho que só coisa quebrada. Se para, certeza. Acho que colocaram um combo de comida. Um dildo. Aqui não tem dildo. Vamos ver o que que botaram aqui. Vamos ver, vamos ver. Já fiquei curioso. Dá uma olhada. Uma garrafa vazia. Vai tomar no fiofão, cara. É brincadeira, velho. Botar na garrafa vazia. Vamos voltar lá mais tarde. Nem pode ter uma água, pelo menos. Pelo menos não tem água nem para beber, né? Cara, para pelo menos a gente se sentir satisfeito. A gente tem que roubar uma mala, cara. Uma malinha. Vamos com o argumento que tem um pessoal vendendo bomba. Tá, tá. E dê a denúncia aqui. Tem que ter carro. Não tiver carro, não é danado. Não dá para roubar corpo. Eu já estou imaginando se desse também, né? Aquele ali já ia sumir. Aquele ali já ia sumir. Aquele ali ia virar. Paradinho, ele dormindo. Ele ia acordar sem nada. Ia virar fotinho de metrô. Desapareci. Antigamente, quando eu comecei a gravar, ficava uns bobão parado assim, cara. Esse carro aí, esse carro aí. Vamos mandar o cara para a mapearia. Liga a sereninha, liga a sereninha. Liga a sereninha, liga a sereninha, liga a sereninha, liga a sereninha, liga a sereninha. Opa. Rapaz, era você que estava roubando a lojinha aí, rapaz? Não. Lojinha? Não. E quem que é esse carro aí? É de vocês? É meu? Sim, senhor. Vai todo mundo para a parede aí, por gentileza. Ai, meu Deus. Meu Deus, já é o terceiro hoje. Não, não é possível, cara. Não é possível, cara. Vamos verificar porta-malas, verificar porta-lubra por tudo. Tem bomba no compartimento, filho. Que bomba, seu doutor. Nós só vem e corta o cabelo. Destraca o carro aí. Destraca o carro aí. Toma cuidado aí. Olha aí, vai para a parede com a mão para cima todo mundo. Tá o cabelo, cara? Não, eu nunca ouvi tanto. Revista L.A. e Billion. Revista L.A. e Billion. Tá, né? Não tentem, não, tá? Esse sou... Esse souco inglês desse capuz. Já joga no chão. Souco inglês do capuz. Que isso, cara? Não fiz nada, cara. O pneu do veículo é furtado. Só o pneu que aparentemente é furtado da fábrica. Joga no chão aí, ó. Vou perguntar aqui só uma vez. Os senhores têm bomba? C4? Não, não, não. Bomba não tem. Não, senhor. Tenha tido que não tenha, né? Joga no... Joga no lockpick no chão, filho. Tá roubando loja aí. É, roubando loja. A gente não vai prender, não. A gente tá só verificando se alguém tem bomba. Tem lockpick, porque ele joga no chão? Se a picareta no chão também é essa picareta. Não, a picareta é do meu trabalho. A picareta. Vocês moram aonde? É só para vocês não bater na gente. Só para eles não rodar, porque senão vai complicar. Tá já? Roubando os caras. Armamento branco aí, lockpick. Joga tudo, rapaziada. Já joguei tudo no chão. Já joguei, já joguei. A picareta é do meu trabalho. Os senhores estão vindo aonde? Vou botar o pé de cabra aqui também. Da loja de roupa. Da loja de roupa. Por quê? Vocês vão para onde depois daqui? Eu ia falar, cara. Comprando roupa. Comprando roupa? E essa máscara aí de papel de sulfite aí? Cheia de capuz. Os senhores têm sorte que não foram pegos em quadrante. Obrigado, viu? Os senhores têm sorte que não foram pegos em quadrante. Quantos anos você tem aí? Eu? 80 anos. 80 anos. É sub-hobbito a categoria desse aqui, tá? Entendi, entendi. Então tá tudo ok o carro deles aí, né, Chico? Tá tudo ok. O motivo da bondade é porque foi o roubo de caixa dele da loja aí. Ah, mas Deus me livre. Você acha que eu e meus cabelos brancos... O Bel não tá com vocês? Pra evitar a prisão de senhores, só vai ter... É, pra evitar a gente vai recolher... Ah, não. Ah, a picareta que não atrapalha... Sem mais conversa. Sem mais, sem mais. Ou vocês preferem ir pra civil? Steve Bean, Steve Bean, pode entrar. Bora, 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 bora. Senhores, é o seguinte. Hoje a gente vai liberar vocês aí, tá? Pode ir lá. E põe da PMS, tá bom? Estive bem, sem conversa, sem conversa, já foi dito. Sem conversa, sem conversa. Ô, meu querido, testa. Estive bem, ordem direta, Steve Bean. Você quer ensinar o trabalho pra polícia? Vambora, Steve. Vambora, Steve. Uma picareta e um pé de cabra? Ave Maria. O clama da corrigedoria, filho. O meu nome é o Bonano. O meu nome é o Bonano. O que que fez isso aí? Mano, eu peguei. Eu peguei quatro lockpicks, uma picareta e dois pé de cabra. O cara tá passando fome, cara. Eu peguei um soco inglês, capuz, soco inglês, capuz e lockpicks. Oxi, então deu bom ainda, cara. Ô, chefe, o cara quis que eu fizesse sabe o quê? Um teste de pólvora. Eu falei, porra, aqui não é que é rio de tiro não, burro. Muito burro, mano. Meu Deus, cara, ganhei três lockpicks. Ó, essa daí ficou boa. Pra não pegar em flagrante, pelo menos você vai ter o item apreendido. Lockpick, bota no chão. Tá aí, tá aí no porta-luva, tá aí no porta-luva aí, ó. Tem um carro abastecendo ali, tem um carro abastecendo ali, parece. Ô, 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 Paulo, a gente foi a bordo. Tem, vamos lá, vamos lá. Ontem a gente foi brincar com o cara, pediu pra ele levantar a mão. E aí na hora que ele levantou a mão, o Bahia e eu revistamos o cara, véi. Você não tem ninguém, você não tem ninguém. Oxi, que risco, cara. Que foi, cara, que você falou aí, ô, chefe? Aquilo, aquilo que a gente fez ontem na garagem. O cara foi levantar a mão, eu e o Bahia guindou ele e revistou quando foi ver a polícia. Cara, eu ia passar o dia, mano. Essa bloca é dele, essa bloca é dele. Revistar esse cara aí, disparo. Bora, bora. Ô, irmão. Tranquilidade, ele tá vindo da onde, filho? Na lojinha aqui, ó. Na lojinha? Não, não tem lojinha aqui, não. Vai pra parede aí, mão pra cima aí, por gentileza. Por gentileza, certo. Vai pra parede lá, ô, vai pra parede lá, ô, seu rapaz. Vai pra parede, vai pra parede. Ele tá em abordagem, aqui ele tá na área, ó. Pra acabar a abordagem, eu falo um motivo. Positivo. Você é a polícia? Foi ele mesmo. Você não é a polícia? Foi ele que roubou a lojinha. Você trabalha com o quê? Não, eu tô... Você já foi preso? Cheguei de viagem, acabei de chegar. Tem umas 10 lockpicks aí, ô. 10 lockpicks, ô, Mike? Positivo. Você chegou de viagem e já tá fazendo merda, meu querido? Acabei de chegar, você não? Vamos levar preso. Acabou de chegar o caramba. Já foi preso nunca, né? Nunca. Olha só. Ô, Steve, o que vocês acham da gente recolher só isso aí? Pra ficar tudo ok aí? Pra não prender aí. Da próxima vez eu... Da próxima vez eu prendo, viu? Vai seguir, Steve. Joga seus lockpicks no chão aí, vai. Coloca seus lockpicks tudo no chão aí. Joga lockpicks no chão, velho. Coloca no caixa eletrônico. E não guarda nem onda do rosto. Tá, disso mesmo. Vamos tirar todos os bandidos. Tudo que é ilícito das ruas, senhor. Vamos tirar. Vamos tirar. Mas vamos ensinar também que também não é só pra ser preso. Isso. Já vai... Já vai... Amanhã vai abrir três recrutamentos. Polícia, hospital e mecânica. Você escolhe aí, tá? Coloca o seu nome, meu querido. Seu nome? Ben. Ben Harper. Ben Harper? Harbor. Harbor. Entendi. O motivo da badade foi porque teve um roubo na lojinha, hein? Na lojinha que você tava vindo, tá? Entendi. E encontramos com vocês um materialzinho que dá pra roubar a lojinha, olha só. Como o senhor nunca foi preso, e eu acho que o senhor é uma pessoa muito pimposa, uma pessoa que se veste bem, um cara muito elegante, sabe? Se eu fosse mulher, eu me causava com você. Primeiramente isso. Olha só. Vai abrir o recrutamento, como o Steve falou ali, do hospital da polícia da GCC. Seu procura o Coronel Bonano, entendeu? Seu procura o Coronel Bonano, fala pra ele que a gente indicou você, tá? Qualquer coisa ele perguntar lá quem foi que indicou, foi o Capitão Brocha, fui eu, tá bom? Tamo junto. Tá liberado, meu querido. Dispõe da PMSP, tá? Vamos agora, Steve. Não, positivo, já tamo retornando aqui. Caralho do céu, o cara tinha 20 lockpick, viado, era ali, tá? 20 lockpick? Não, sério, sério. Não é nada, velho, puta que pariu. Meu Deus, cara, eu acho que ele, na moral, acho que ele trabalha pro advogado, porque o escritório deles agora é ali, cara. Certo de lockpick, cara, muita lockpick, cara. Eles fazem lockpick, eles fazem lockpick. Não, pessoal, não adianta a gente... Ah, se eles fazem, nem deu prejuízo, então, tá de boa. Pô, não adianta a gente abordar o recrutamento, os caras vão querer dar fuga. É, e vamos atirar. Aí, Alê, você tá no desenrolo, hein, cara. Só o Pimposo ali que entregou, esse negócio de Pimposo aí. Não, Pimposo é um, pode falar, cara. Esse negócio de Pimposo aí entregou. Pimposo, vai falar, velho. Você nunca ouviu o Pimposo, não, cara? Aqui na Bahia tem isso, não, cara. Já ouvi, mas não é verdade. Pimposo, pai. Polícia putão, você é todo Pimposo. Ah, ele, viu? Cara, isso aqui tá maravilhoso, cara. Tá maravilhoso, a gente tá conseguindo muita coisa. Tô com o inventário cheio, velho. Bola de risada, né? Mano, seu. Cara, eu disse que você se liga. Consegui uma picareta. A picareta é 10 mil conto, tu lembra? É 10 mil conto? Meu Deus, cara, a gente tá loucando demais. É, 10 mil reais. A picareta é só uma na cabeça, pegar bem de lado vai, né? Claro, né, velho. Nossa, velho. Cara, dá uma pica na boca. Ah, eles tinham também um... É um árabe, é um árabe, ele é cheio de coisa, cara. Nossa, vai, 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 vai. Nossa, ele vai descer o dedo. Ele tá dando fogo, tá dando fogo, a direita. Subiu, subiu, subiu. Rampou, rampou. Vai, 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 vai. Ih, o homem. Nossa, quero ver pegar. Vixe, a periaca. Ainda bem que ela fica em rádio diferente da gente. Só fala que é só pra trocar ideia. Direita, direita. 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 Nossa, pra mim ele foi. Não, esquerda. Esquerda. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Para, que é só pra eu trocar ideia. Agora pinta, agora pinta. Acosta aí, chefe. Só trocar uma ideia. Acosta aí, irmão. Acosta aí. Vai dar fogo, vai dar fogo. Deixa eu ir pra frente, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Atrás, atrás. Ele tá aqui, nas costas aqui, ó. Da ré, da ré, da ré. Da ré, da ré. Isso aqui, vai ser aqui, ó. Troca ideia, seu vagabundo. Troca ideia, filho. Troca ideia. Troca ideia, irmão. Ah, vagabundo. Ih, não é ele não, cara. É da mecânica, é da mecânica, é da mecânica, é da mecânica, é da mecânica lá do que a gente foi ontem. Ah, não é ele não, não é ele não. O pessoal da mecânica. Nossa, mano, se fosse o árabe, velho do céu. Nossa, se fosse o árabe, ia ser estouro, cara. Nossa, mas ia ganhar muito agora. Ele ia ter o quê, rapaz? Ele ia ter o quê, rapaz? Mano, fuzil mínimo, uns 30. É, tá, é um homem bom. Ia ter fuzil, bazuca, o caralho é 4, cara. Bazuca, ursinho. Esse maluco aí, se ele não der fuga, ele vai reagir. Olha lá, um carro na frente lá, um carro na frente lá, ó. Um carro na frente, entrou à direita. Acabei de ver, virou lá à direita, né? Isso, isso. Direita. Esquerda. Onde essa moto foi? Ah, não. Ah, é algo não foi, não, mano. Foi não, cara. Não foi, não. Tudo bom, querido? É o Paulista, cara. 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 O Paulista, cara, tá conversando com o Paulista. O Paulista foi embora. Fala, não furrou, furrou a miséria. As fumaças falarão por mim. Aí foi fora, viu? Cara, ele pegou o sentido do loja do Central, cara. Eles foram pra loja do Central. Aqui passa vários carros aqui. Ó, mas tem dois carros da CNN, você viu? Lá embaixo, lá embaixo, acelera. Acelera. Faz num prédio ali. Que live maravilhosa, gente. Mesmo, eu tô suando. Aqui tá 40 graus, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a gente tá no lucro, viu? Que a gente não foi pego ainda. Não, eu não sei como, cara. Acho que foi o tempo mais que eu passei na aviatura da polícia sem ser na polícia. E não ser pego. Dá pro cara fazer isso todo dia, ganhar um dinheirinho extra, velho. Mostra, é muito dinheiro, velho. Tá, pega um cara com retardo, velho. Eu vi gente C4, velho. Uma hora isso aqui vai dar ruim. Isso aqui ainda vai acabar em tiroteio ainda. Você vai ver. Vai nada, cara. Vai, vai, vai. Vai, você vai ver, então. Vai, ué. Eu e o planela... É só vocês encontraram a banana aqui, velho. Se encontraram a banana, fodeu. Banana, vai pegar uns web bandidos aí. Eles vão reagir, filho. Mas na última vez que eu falei, ele fez isso, o bandido picou bala na gente. Última vez. Tu lembrou, Fred? Fui. É isso que eu ia falar. Os caras pegaram bala na gente, cara. Sorte que o... De submetralhador. O planela tava sem a farda e conversou. Bora, velho. Que live divertida de assistir, cara. Gostoso. O que foi? O que aconteceu? Não adianta te roubar L, velho. A gente não ia nem fazer nada, cara. O carro azul, o carro azul. Esse carro aqui que tava no acompanhamento, não tava, né? Esse aí? Sim, sim. Foi esse aqui. Ah, meu Deus do céu. Ô, meus senhores, beleza? Vocês estavam onde, vocês? Agora. Agora? Hoje tá aqui. Eu busquei a menina e depois eu passei lá na... Tentou a Ferrari, né, filho? Não, só a Ferrari mesmo. Enganando a gente. Encosta lá na direita ali, pra gentileza. Ah, meu Deus do céu. Você tá de brincadeira. É, velho. Por favor, encosta na direita. Tem portada, cara. A tela da portada é minha. É minha. Eu acabei tirando a garagem aqui, cara. Encosta lá na direita, gente. Não, tá suave, tá suave. Pega, pega, pega. Pegou a esquerda, pegou a esquerda. Eu te liguei, eu te liguei. Tô terminando, eu te liguei. Esquerda reta. Firmeza, firmeza. Esse cara vai pra Fábio, velho. Firmeza, firmeza, firmeza. Eu liguei. Falou, falou. Esquerda. Foi reto, foi reto. Ah, não pega nunca, filho. Pega não, pega não. Ele quebrou a esquerda no beco ali. Qual carro que era isso? Tá no túnel, não? Ó, ó, perime, tô na janelinha fechada. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que, tipo assim, as fumaças falaram por mim aqui agora? Lá no aeroporto os caras não estão... Lembra? O quê? Sim. Vamos roubar, vamos pegar a granada do pessoal que tá estourando o caixinho lá. Na onde? Lá no aeroporto. Agora tem que ver se tem gente lá roubando, né, cara? Ah, tem. A gente tem que ir, né? Ah, sempre tem, sempre tem, cara. Marca aí. Vai guiando ele aí, chefe. Vai guiando ele aí, chefe. Ó, 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 vai reto aqui, Paulo. A gente vai direção ao aeroporto, cara. Lá tem um milhão de caixa eletrônica, você sabia? É, não sabia não. Vai reto aqui, pega a direita na roupa. Como é que tu não sabe, cara? Vai reto. Reto. Ele não é que nem a gente vagabundo, não, que compra o C4. O Luiz tem que até que pegar mais tarde lá os 50. Deixa eu ligar pro Babo pra saber se ele comprou a minha 100 C4. Cara, isso aqui dá um vídeo no YouTube bem engraçado, né, gente? Aí pega essa via menor. Tá na pegada de vídeo do YouTube isso daqui. Fala, Babo, como é que você tá, meu lindo? Segue reto. Tamo aqui, patrulhando aqui no Total QAP, QRB. Você vai pegar a pista da direita ali, isso. Deixa eu te falar, você pegou lá a encomenda lá, das 100 que eu pedi? Putz, pede, pede 100, pede 100 agora, pode pedir. Onde que é? Valeu, vai agora. Continua reto, aí, ó. Tem interior aqui, ó, direito aqui. Não, pede pelo celular, pô. Tem ninguém aqui, cara. Valeu, lindo. Será? Reposso livre. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Vai tralar as costas. Boa, Fred. Homem Sapiens. Se ninguém tivesse, ia ser gostosinho. Aí dentro tem uma skin de caixa eletrônica aí dentro. Hum, vai ter gente sempre dentro da McLaren, cara, velho. Vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente. CP2 ali, você, você tá mudando. Ô, cara lá, ô, cara lá, ô, cara lá. Ah, não, mas, ah, não. Tem um cara ali, pô, tem um cara ali, pô. Tem um cara ali mesmo, tem um cara ali mesmo. Ah, não, tem um cara ali mesmo. Cadê? Aqui, aqui, ele, ó. Mas eu acho que ele acabou, acho que acabou de acordar, não? Calma, calma, calma. Costa a parede ali, costa a parede, bora. Bora, tem massagem não, rapaz, bora. Peguei, querido. Tá fazendo o que aqui, querido? É você que tá roubando caixa? É, chegou de viagem mesmo, nem ele que roubou, não. Tá, tá liberado aí, meu querido, dispõe da PMSP. O cara acabou de criar o personagem, já foi logo acordado. Os caras só faltam pegar dele, a água e a comida, velho. Manda comida no chão. Ô, o cara acabou de chegar na cidade, já foi apavorado, velho. Ó, o Fred, sempre por último, olha lá. É Fred Naldo. Ele vai entrar na polícia pelo sargento Brocha também, esse aí. Capitão, cara, capitão, mano. Ô, deixa eu te falar, o cara mal chegou na cidade, já tem uma imagem ruim da polícia. Já, já. E o outro falando pra ele entrar lá e falar que foi o sargento Brocha que indicou ele. Capitão Brocha que indicou ele. Cara, esse aí com certeza foi a melhor entrada na cidade. Foi, foi. Ele falou, nossa, é. Caramba, esse cara, nossa, aqui o conteúdo já é assim. Tem que pegar bicicleta e sair andando ainda, botar roupa, cortar cabelo. Diferente do que eu vejo, né? Com a minha pavora de uns polícia, nada a ver, mano. Esse é o RP da capital? Mas que isso, cara? Eu tentei deixar aberto, Anderson, você comentou, mas infelizmente é muito bagunçado, cara. Quando tiver um RP mais calmo, eu deixo, tá bom, gente? Eu falo pra vocês, eu tô com tanta coisa aqui que era bom a gente guardar. Lá no chat aberto, mas o chat aberto é muito, muita reclamaçãozinha que não precisa, sabe? Aí eu acho que corta a brisa da live, aí eu deixo trancado, quando mudo o RP eu abro. Cara, eu acho que a gente já roubou uns 50 mil dos caras, velho. Demorou? Quantos são do bike mesmo? Foi 50? Não, 50 não, o retardo foi uns 15, 20. Cara, esse é advogado novo, cara, esse cara aí. Que merda, cara, eu preciso pegar quem tá forrado. É, com C4, com coisa assim, velho. Acho melhor a gente botar uma porta. Olha o helicóptero. Gostou daqui, né, cara? Vai que tem outro. Oh, sabe onde dá pra pegar uns caras paradinhos? Mecânica. Com excepcionária. É, e mecânica. E mecânica. Colou alguma coisa aí, ó. Aêêê. Aze dou, aze dou, vamos bora. Ó, caralho, caralho. Vamos, GB. Opa. Bora, bora, rapaz, bora, rapaz. Tá fazendo o que aí, rapaz? Oi, tava vendo que eu tava pegando. Tá de máscara, tá de máscara. Bora, desce do carro, meu querido. Bora. Você que efetou o disparo, filho. Desce do carro aí. Negativo, negativo. Vou fazer um teste de pobre em você. Positivo? Vamos fazer um teste de pobre aí. Desce aí. Ah, coé, pô. Desce aí, cara. Só 10 minutos. Se você não disparou nos últimos 10 minutos, tá tudo bem. Nos últimos 10 minutos? Gostou na direita aí. Vai tentar, vai tentar? Calma aí, mas você tá nervosinho demais, velho. Bora, meu querido. Encosta na direita aí, vambora. Não, não. Bate rádio aí. Copom, visual do GB200, copom. Acompanhamento, GB200, colaboração, eita, um indivíduo. Ah, foda-se, cara. Vambora, vambora. Tomou uma pinote. Tomou uma pinote do cara. Mano. Tomou uma pinote. Peraí, vocês são meus amigos, cara. Você vai ficar me zoando? Mecânica, 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 mecânica. Vamos pra mecânica, vamos pra mecânica. Vocês vão ficar me zoando, cara? Vai ter tudo pro brother aqui, meu. O outro saiu porque tomou pinote. Fred, sai dessa miniatura agora. Você saiu porque tomou pinote, meu irmão. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não foi desse jeito, meu irmão. Eu tomei um pinote até desistir. Desculpa, senhor. Esse aí não... Esse aí precisa, amigo. Esse aqui tá bom, esse aqui tá bom. Esse aqui tá lucroso demais. As fumaças tão falando por mim. Vai no Elipa. Vai, porra. Vai tomar no... Cara, você não tá vendo a viatura, cara? Meu Deus, cara. Ele não viu a viatura, mano. Ele não viu a viatura, gente. Ele não viu a viatura? Cadê ele? Ele não viu a viatura, cara. Tá embaixo do carro aqui. Essa moto aqui é furtada, não é, pessoal? Eu acredito que seja também, cara. Eu acredito que seja também. Liga pra ambulância aí, 190. Tô ligando aqui pra ambulância. Tô ligando aqui pra ambulância. Tô ligando pra ambulância. Tá tudo bem aqui. Tô ligando aqui. Tô ligando aqui. Tô ligando pra ambulância. Fecha a moto aí e chama o médico pra ele. Você tá judiando, rapaz? Por quê? Que judiando, rapaz? Cadê o cuidado do outro? Cuidado, cuidado. Já coloca a mão na cabeça aí. Já coloca a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. 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 Ai, cara. Não deixe os policiais prender aqui dentro, hein? Bota a mão na cabeça. Eu tô dentro do meu estabelecimento. Vocês saem fora daqui, velho. Você correu pra dentro. Você correu pra dentro. É meu estabelecimento. Pronto, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. É o quê? Não dá. Bota a mão na cabeça, cara. Tu correu pra cá pra dentro, cara. Sai fora. É meu estabelecimento. Vocês não vão fazer bobagem aqui dentro, né, mano? Você tá dentro do seu estabelecimento? Tô. Ele correu pra cá pra dentro. Vocês não vão fazer bobagem aqui não, né, mano? É tomar no cu. Só levanta a mão, filho. Não vou pôr a mão na cabeça. Mostra o cu. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, filho. Tem uma ordem direta de oficial. Não, eu tenho mandato pra entrar aqui. Você correu pra cá pra dentro, filho. Mas a polícia, quem tá pegando aí, seu filho? Ele correu pra cá pra dentro. E daí? Eu tô aqui dentro do meu estabelecimento. Vocês estavam brigando na frente do meu estabelecimento. Eu vou saber o que aconteceu. Ele coloca a mão na cabeça, filho. Não vou pôr. Você tá achando que você tá falando com a sua laia? Coloca a mão na cabeça, filho. Eita, que pôr. Não vou pôr, mano. Não tem mandato pra entrar aqui dentro? Obrigado, senhor. Vai tomar, então. Ninguém viu nada aqui nessa porra, entendeu? Ninguém viu nada aqui. Ninguém respeita a polícia, caralho. Vai, você tá ameaçando com o quê, filho? Vambora, vambora. Vambora. Pega ele. Pega ele, pega ele. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Pega, pega, pega. Procedimento padrão. Mano, chama a ambulância, esses caras aí, velho. Chama um médico, pera aí, velho. Meu Deus, velho. Chama aqui, chama aqui. Não, a polícia vai vir, porra. Vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora. Que polícia é essa, cara? Cara, eu que matei morta sem queira. Mano, toca a aviatora. Eu que matei morta, vambora. Tá atrás da gente, tá atrás da gente. Quem? O helicóptero. Tá mesmo? Tá, ó. Tá, tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Entra dentro do túnel. Eles acham que... Não, eles acham que a gente é... Ah, já vai nessa que eles... Não, eles acham que a gente é bandido, porque tá levando a polícia aqui, entendeu? Mas é claro que a gente é... Ah, tá, entendi. Quer que saia, se sair e tentar botar no carro, eles vão ver que tá com o uniforme da polícia, talvez eles dê QTA e vê que a gente tá socorrendo, entendeu? Isso, encosta aí, então. Encosta aqui. E aí, ao mesmo tempo, dá tempo da gente sair fora se eles não dê QTA. Tá vindo viatura, pessoal. Tá vindo viatura. Desenrola, desenrola. Só desenrolar. Bora, bora, bora. Não tem esse burro não. Não tem esse burro não. Vai tranquilo. Desce, vai. Opa, pode falar. Já mandou descer, já vamos usar o paraquedas, bicho. Vai dar ruim. Eu dou fuga, dou fuga. Eles vão atirar, cara. Não vai tomar duzentos negros. Não vão, não vão, não vão. Ferrou, cara. O moto, o moto tá muito. Cara, filho, perdeu, já era. Para esse carro aí, ô. Vai, para o carro. Bora, bora, bora. Eu tô me enxergando muito pouco. Mais quatro de polícia aqui dentro. Mais boi. Mano, olha a gasolina, velho. Eu vou trocar de roupa, cara. Eu vou trocar de roupa. Eu tô por meio, eu tô por meio. Eu tô por meio. Aí ele se misturou. Bora, no tio. Vai passar. Foi, 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 foi. Já quebrou o Flanella. Esse moleque é o rei das fugas, pô. Flanella é o rei das fugas. Vamos embora. Rapaz. Boa, Flanella. Boa, Flanella. Boa, Flanella. Boa, Flanella. Boa. Flanella do céu. Você confundiu o cara, cara. Não, moleque. Felipiana, Felipiana. Troca a roupa, troca a roupa. Cara, ele tá numa viatura. A roupa é a menor dos problemas. E tem o Mota também, cara. O Mota não vai conseguir trocar a roupa. Cadê o Mota? Ele tá morto aí do teu lado. Cara, aí fui eu que atirei nele. Tentando marmirar no cara, velho. Policial metendo bala na mecânica. Nada a ver, né, mano? Nada a ver, cara. Ô, chefe. Vocês pegaram logo o cara que é mais tiltado daquela mecânica, velho. Mano, esse cara, ele é muito tiltado. Paula, esse maluco é muito tiltado. É, mas ele não se rendeu também, né, cara? É, não se rendeu, mamou. Ficou elas por elas. O problema desse túnel é que ele só tem uma saída, velho. O paraquedas, o paraquedas, o paraquedas, eu vou aí já. Ó, ele travou, ele travou, ele travou. Passou, passou, passou. Vai, Flanel. Falando aí, olha lá. Calcei a cara. Nós vamos lá pro norte agora, viu? Esse é do helicóptero, você sabe do helicóptero. Então, tá suave, tá suave. Não tem, não tem. É que a viatura tá sem uma porta. Fugiu já, deu fuga. Jamaica mete fuga, bicho. Ele é bom, pô. Ele é P1 bom demais, fi. Achei que ele ficava só fumando um lá na casa dele. Só engana. É isso que eu gosto, cara. Eu gosto de enganar as pessoas, sabe? As pessoas me desprezarem e do nada você vai ver que a pessoa é como. Esse é o meu dilema, pô. É o teu dilema? É, a pessoa pensa, não dá nada pra mim. Tá igual aquele cara aquele dia lá, Fred, no cemitério? Igual? Eu falei pro cara assim, esse cara é uma peça. Sabe o que é melhor de tudo, cara? Eu tô dando um fuga ouvindo um reguezinho. Muito bom, galera. Eu falei assim, Jamaica. Falei pro cara lá no cemitério. Esse cara é uma peça, cara. Muito bom ele. Aí o cara. Eu escutei vocês falando que é uma peça aí, mas eu vou calar a boca de muita gente. Ô, vamos aguardar esse aqui, vamos carregar ele. Vamos carregar ele. Pode ter rastreador, pessoal, esse aqui, velho. É, esse aqui pode ser que tenha... Ah, mas sei lá. Ah, mas tá tão gostosinho. Tem que dar RV? Então vamos abandonar essa porcaria? Vamos, vamos, vamos. No futuro a gente continua, então. Foi bom enquanto durou. Foi bom, foi bom. Foi bom enquanto durou, gente. Cara, vai ter que levar ele, cara. Um minuto de silêncio pela viatura que a gente vai abandonar. Vamos votando e vota dela. Vamos lá. Não gostaram, gente? Dá um empurrãozinho em mim pra eu perder o chapéu. Não tem nada no porta-mala. Ó, tem dois pés de cabra aqui, ó. Vamos caçar um carro lá fora, vamos caçar um carro lá fora. É, melhor, melhor, melhor. Três vagabundo, quatro vagabundo roubando os outros. Caralho, velho. É que vicia, né, cara? Carro de família, carro de família. Isso aí é um BJXL, isso aí. Esse tem história que eu tô ligado. Moça, por gentileza, tá? Dá licença, tá? Em nome da polícia do Estado de São Paulo. Então põe ele no carro pra ninguém ver ele pra fora, assim. Peraí, peraí, peraí. Tá, 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 tá. Põe ele no carro, senão vai dar bosta. Boa. Comentário aqui. Do nada um gorila e três flanelinhas saindo do estacionamento. É a cara do golpe do atalto do 171 do colonador de cartão estelionatário assassino. Ou, se não, uma sauna bem peluda. Nossa, eu amo essas saunas assim, então. Já participei, inclusive. Você é do mundão ou jamais? Sou mesmo, sou mesmo, cara. É porque o chefe me adotou, cara, e eu tô aqui ainda. Devo a minha vida pra ele, né? Ô, mais uma viatura, assim, ó. Que isso, cara? Peraí, que que é que é que é a minha? Você não deve nada a mim, irmão. Que é aquela ali, gente? Ah, eles desceram, eles desceram. Eles ficam a pé, eles desceram atrás da gente. Ah, desceram atrás de nós, vai ficar de a pé também. Só pra lá que eu vou dizer trouxa. Tem que ver se tem gente aí, pô. Tem não. Tem? Tem não. Bora, bora, bora. O cara tá no carro, o cara... Opa! E aí, sua polícia? Foi mal. Desculpa, cara. Mano, eles viram morta, velho. Nossa, eles não viram. A gente achou polícia, a gente achou polícia. Foi mal. A gente achou polícia, morto. Naturalmente, né? A gente saiu da viatura. Ô, foi mal, desculpa. Foi sem querer, né? Eu só ia furtar essa viatura aqui. Foi mal, cara. Você acredita que é a mesma coisa que eu falo quando a pessoa tá com... Tem um carro aí, deixa o carro lá na garagem e eu pego sem querer a pessoa... Ô, sai daí. Eu falei, não, foi mal, cara. Sem querer. Foi mal. Eu missei seu carro, pressionei quatro botões, tudo sem querer. De boininha. Nós quatro de boininha. Um monte de viatura tá aí. Olha o delega me ligando. Os coquinhos dos bonequinos. Um gorila, dois flanelas e um falso policial dentro do carro. Opa! Fala comigo, bonito. Como é que tá? Como é que tá as coisas aí, cara? E aí? Ah, aqui tá tudo ótimo, cara. Tudo muito certo. Cara, não tem como. Os arayas nesse jogo é muito bom. As coisas acontecendo sempre como elas vão acontecer. Fica fazendo merda. Tem a famosa resenha, né? Vai ter o quê? Ah, é? Deixa eu abrir o chat agora. Acabou aí, IP. Vamos, vamos, cara. Eu não sei se vai ser muito possível a gente assistir esse eclipse junto, já que você vai estar lá na frente do sol, né? Legal, cara. Bom, 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 bom saber. Oi, pode falar. Pode falar. Tá se achando aí, ô Ruiva Falsa, com esse cropped de 13 reais que você comprou do seu Zé? Ah, é verdade. Opa, boa tarde. Achei um polícia aqui, tá? Ajuda ele aqui. Rapaz. Que hora que você vai falar com um... Peraí que eu tô falando no celular e um cara tentou roubar meu carro aqui. Você tá atropelando esse cara? Ele tentou roubar meu carro, ele tentou roubar meu carro. Vamos pegar esse cara. Tá aqui comigo, vem aqui pro hospital. Eu tô aqui. Ah, é? Cadê o cara? Eu tô aqui. Ah, não. Eu não, tá tranquilo. Deixa eu perguntar uma coisinha pra você, já que a gente tá falando de trouxa. Cadê aquele teu carro? Tranquilo. Não, vai, cara. Que da hora, hein, esse carro aí. Eu tô perguntando. É certo, seu carro? Ah, não, ah, não. Ei, que talasqueira. Ô, cara, dá uma caroninha pra mim aí, cara. Até a garagem. Rapaz, se você quiser esperar ali, porque esse carro aqui não é meu, ele tá com a chave ali dentro. Eu vou na mala, cara. Não vou meter o louco, não. Pode entrar aí. Não tomaram? Tô trancado, hein? Tô trancado, tem que esperar o parceiro, a gente quer parceiro lá mesmo. Eu não tô com os carros, eu não tô com os carros. Eu não tô com os carros. Eu não tô com os carros. Ó, se você trocar nele mais uma vez, você vai se ver, viu? Você vai querer encarar o boi... Oxi! Hoje? Oxi! Morreu. Oxi! E morreu esse cara? O cara tomou um morro com delay e morreu? Ah, então, aí eu tô querendo te proteger, tá ligado? Isso que dá batendo quem não conhece. Se lenhou. Oxi, o cara tá com delay? Tá trancado, cara. É na frente, é na frente. O cara morreu no delay, velho. Não tem nada nesse carro. Deixa quieto, cara. É nóis. Esse aqui vai dar uma carona pra nós, não vai? Doutor, é nóis do carro aí, doutor. Tira o rapaz do... Pronto, pronto. Dá pra dar uma carona aí, cara? Na mala mesmo? Tudo bom, moça? Tudo bem? Quem eu tirei? Quem eu tirei mesmo. Oi? Quem deu tiro aqui? Não, ninguém deu tiro não. Não, nenhum. Tá tudo em paz aqui. Certeza? Ué, não teve tiro não. Certeza absoluta. Pisca três vezes se estiver sentindo ameaçado. Não, tá de boa aqui, vô. Tá mesmo? Claro, tranquilo. Temp central pra você assim. Esse cara me abandonou aqui, velho. Vagabundo me abandonaram aqui, velho. Vamos embora. O cara me abandonou, velho. Tem que botar conversa em dia com o bagual daquele negócio do feijão, né? Hello? Hello? Nós tem que botar conversa em dia, cara. Fala, meu patrão. Tem um plano lá, né? Porra. Tem umas situações aí, cara. Hoje eu só me incomodei, cara. E tu se divertiu? Eu só me diverti hoje, cara. Ah, então tá bom. Se eu se diverti... Eu fui abandonado, bagulho. Por quê, cara? Eu achei que os caras estavam gostando de ver. Os caras me largou. Só vende a pé na porta hospital com um traje de gorila, cara. Não é possível, cara. Um traje de gorila passando fome e sede, coceira, fedendo e com vertígio, com problema de vista. Deus me livre. Uhum. Mas aí, se quiser bater um pau, é só mandar logo que não está brotando. Suei a virilha. Suei a virilha. Suei a virilha? Aham. Tô todo fedendo ali. Não, mas... Será que eu poderia, pela humildade, por obceque, me emprestar um belo chuveiro? Impresso? Com certeza, amigão. Só falar. Onde você tá? Tô fugindo da polícia que você tá. Tô em frente ao vermelho. Vou passar aí agora. Carro prático, liça azul. Tá. O som bem alto é eu. Quer fazer uma fuga legal? Vamos. Ó, vou te mostrar um lugar aqui. Pera aí. Ah. O problema é que o cara já me perdeu, velho. Você passou na minha frente aqui, ó. Ah, já perdeu? É, a vida tá fácil, né? Hello, hello. Aqui estás. Nossa, que fuga fácil. Aí viu o carancê de lixinho já. Ah, bunda mole, cara. Bunda mole, cagão. Entrei na nave espacial. Nossa, que roupa elegante. Papai Noel com gorila. Igual a de Noel. Vamos lá na nossa casa lá. Qual que é a casa? Alô. A ligação tá... A ligação tá um pouco fraca. Tá ruim, cara. De meu vindo, a ligação é essa tecnologia hoje em dia. É, eu sou filme lá que atrapalha o final. Eu te encontro lá na casa, cara. Tá bom? Muita gente se vê lá então. Fica tranquilo. Tô chegando, tá? Um abraço. Beijo, beijo. Inscrecação Oh Bob, o myself? O que tá falando? É o Pablinho? O que tá falando? Cara, você perdeu uma grande oportunidade de não ter falado nada nem soltado a música. E ter me encontrado lá na casa. Você podia ir quebra comigo até lá na casa, ia ser uma boa piada cara. Você é o parado da JBL? Você não consegue, é aqui né a casa? É. Por que eu guardo o carro aí? Tu quer entrar aí? Vamos entrar lá né. Eu vou te falar um negócio cara, eu achei que você gostava de mim. O que foi cara? Não cara, não, não, não. Vocês me abandonou, acabou a minha vida. Mas tá aqui cara, te esperando até agora. Você me abandonou seu vagabundo. Cadê você? Fica que os cara tava lá no hospital. Ai ai. Por que que você se estressou hoje? Vou fazer uma dancinha tangênica pra você. Olha, a dança do God. Conta pra mim por que que você se estressou. Não, nada demais não. Só aqueles probleminha lá que envolve o Hugo e o outro lá com o Magno. Cois arado. Você te atualizou das fofocas? Uai. Os caras tão invadindo o morro aí, tá virando uma confusão né cara. Eu fui lá ver. Tem alguém me ligando de vídeo. Cara, estamos todos aqui do mesmo jeito. Acabou a amizade. Nunca mais. É mesmo? É possível. Botaram no porta-mala do carro ainda. O que? Eu fui lá de polícia e falei aí cara. Falei com a outra voz né. Vocês vai deixar aí um negocinho pra nós fazer umas vistas grossas. Os cara botou na mala, encostei macho. Os cara largou uma pistola MK2 e largou 10 mil de dinheiro sujo. Um bolão de dinheiro dentro do porta-mala do carro. Eita lasqueira. Aí sim hein. Coisa boa. Os cara botaram pra correr o zangado lá fi, tá maluco? E o nosso amigão delega virou dono de morro. Eu sabia disso aí também né. Lá não é limpa, será? É. Porque eu vi o carro dele lá hoje. É, invadiram lá. Aquele velho invadiu o zangado. E o posturado? Botaram pra correr, deram dois tapas na bunda e mandaram ralar. É mesmo? É. Aí tu pensa, o delegado fazer isso que nível que chega o homem né cara? Botou o posturado pra ralar? Não. O cara vai perder pro delega vai empatar com quem cara? Com todo respeito. Puta merda, eu vou ligar pra ele, não é possível cara. Não, não, eu nem acreditei. Eu fui lá ver com os meus olhos, ele me ligou. Nem na cidade não tá, de tão puto que tá lá. Caraca moleque. Ah, tu ia ligar pro posturado? É. É não, botou pra ralar fi. Não, deixa eu ver checar isso aqui com o delegado, não é possível, eu não acredito nisso. É, não, mas nem eu cara, fiquei fácil. Fala. Cara. Quem tá falando? É sério que você dominou um morro? Quem tá abençoado? É. Tá com efeito? Tá, tá, tá normal. E agora? Tá normal já, já tava normal. Ué, claro que é certo cara, você duvida das minhas capacidades? Qual que é o hack? Ah, abençoado. Pelo amor de Deus, eu lá preciso de usar hack, você sabe muito bem, certo? Tudo que a gente já viveu e o que eu sou totalmente capaz de fazer isso. Muito mais que um eu dominei logo é dois morros, porra. Tá bom então. Você não vai me conhecer? Fala na dúvida, meu. Meio estranho isso daí. Eu vou te falar uma coisa, abençoado, eu ia te chamar pra vir me ajudar, mas eu tenho medo também de interferir nas coisas que você faz, porque eu não sei o que você anda fazendo. Eu falei, vai que eu chamo o cara, aí ele arruma guerra com alguém que, porra, é amigo dele. Eu tenho medo de interferir, nossa, lacreiro do Twitter, papudo. Para com essa porra de papudo, cara, para com isso aí, você tá influenciando o Fred. E eu vou contar, vou contar que você me ligou de mandizap na vida real, falando que tava já marcando um procedimento. Ele me ligou. Ele tá fazendo um procedimento pra tirar papa, cara. Ah, não, ah, já sabia, já imaginei. Caralho. Ou era barriga ou era papa, não tem. Fala, meus amigos. Vocês tão curtindo a revendade da Maica também aqui? E aí, beleza? Tua fumaça tá aqui até agora, ó. Cara, é milagre vocês dois aqui na minha casa, tá? Não, essa casa também é minha. Não, é nossa, é verdade. É nossa. Porque, tipo assim, eu cuido tanto dela, cara, que eu... Dá pra ver, tem que deixar uma janela aberta aí, né, Vi? Não. É, dá um ar aí, né, dá uma arejada. Quando você entrar, você já sai chapado, entendeu? Tem que ser assim, cara. Eu acho que eu fiz tudo isso hoje por quê? Porque eu sou ando chapado. Então eu vou guardar essa belezura aqui, tá bom? Guarda lá, guarda lá. Aí, pra te concluir, o... O Coringa me ligou também, falou que pegou um dos caras do Feijão lá. Feijão me ligou, perguntou se nós íamos fazer alguma coisa. Mas eu deixei stand-by, entendeu? Como nós não tínhamos que encontrar, deixei stand-by, deixar rolar entre eles, né? Na real, começou a, tipo, como que eu posso te explicar? Fluiu, cara. E o negócio foi muito longe, aí eu nem apareci. Sim, sim. É. Acontece, às vezes, né? Acontece, mas tudo certo, pô. E também não é um negócio... É, eu diria que o mais urgente é a gente resolver a coisa do Hugo. O negócio da lavagem lá, que ele vai pegar uma pilha com nós, que nós não estamos fazendo as coisas pra ele. Então vamos fazer, vamos fazer. Vamos botar isso já na planilha. Mas, tirando isso tudo de lado, cara, eu queria falar um negócio com você. Peraí. Vai, papudo! Que isso, cara? Cara, quando você estiver de boa, cola aqui pra visitar a nova comunidade, pra você ver a nova favela da milícia, como é que as coisas funcionam, na educação, entendeu? Na sinceridade com o povo, tá? Quanto você vai pagar pela presença? Eu não vou pagar nada, cara. Eu não vou pagar nada. Você tá muito malinha, viu? Você tá cobrando tudo, cara. É o business, business, meet and greet. Meet and greet, meet and greet. E os cara tá falando a verdade. Eu tô lendo os tweets aí, tô começando a achar que é verdade, viu, meu amigo? O quê? Você tá muito diferentão, você. Tá cobrando tudo agora, tudo cobra. Eu tenho que pagar, delegado, eu vou aí. Você tem que me pagar, minha trota. E cobrar, cara. Você tem que vir conhecer a favela do seu amigo e ponto. Eu vou aí, então. Eu vou aí. Tá, só cuidado pra tomar um tiro que a gente tá em guerra, tá? É, eu já tomei tiro aí. Eu fui de polícia disfarçado, vocês meteram bala de mim. Não, não vai rolar não. Aqui não tem tiro pro polícia. Seus gramentos. Pode colar, meu brother. Tá. Ó, queria falar um negócio muito importante com você. E aí? Mas não pode ser aqui. Tira teu carro lá. Eu nem vou olhar na cara desses caras que abandonam um amigo. Cara, cara, a gente foi uma hora... Não, não, não. Cara, a gente passou meia hora mandando rádio pra tudo com... Não, não. Não. Cara, a gente ficou chamando, cara. Não. Eu te liguei mil vezes. Não. Eu te liguei mil vezes, cara. 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 Será que isso aqui te deixa mais contente? Contente? O quê? Ah, não. Não tá mais aqui, não. A gente não deixou sozinho, não, rapaz. Para de me tirar. Ô, depois chega aí. É nóis. Valeu. Tá. Valeu. Tamo junto. Ô, meu querido. Cuidado, viu? Deixa eu pilotar. Deixa eu pilotar. Fica tranquilo. Asus estão muito perigosos. Deixa eu pilotar. Tô aqui. Tá aberto. Ó, agora eu vou te passar duas missão. Diga. Uma. Você vai tirar o GTA da tua tela. Da live. Tirou? Tirei. Tirei. E vai fechar os teus olhos na vida real. Tirar o som também, não? Não. Só não. Só a tela e vai fechar os olhos na vida real. Fechar os olhos? É. Fechar. Só abre quando eu falar. Ah. Tá bom. Tá bom. Fechou? Vou fechar agora. Tá fechado. Tá. Mas eu tô ouvindo o carro andar. Não. Pode ficar de boa. Pera aí. Só um minuto. Pera aí. Não ouve nada. Pode ficar quietinho. Tô parado. Tá. Cê confia no seu amigão? Já tô confiando. Tô com uma bandeira aqui e o olho fechado. só mais um pouco. Tô com uma bandeira. Só mais um pouco. Um. Uh. Pera. Pera mais um pouco. Tôco. Hum. Hum. Uh. Hum. Preparado, cara? Preparado. Eu acho que já tá na hora. Abre o zóio e bota a tela. Vou abrir o olho primeiro, né? Só não consigo tirar a tela, né? Pode abrir. Posso abrir o olho? Pode. Alô? Pode abrir, tá me ouvindo? Vou abrir. Vou abrir. Abre. Pode pôr a tela. Preparado. Tô vendo. Reconhece esse lugar, cara? Conhece esse lugar ou não? Conhece esse lugar ou não? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O que que você acha? Cara, eu acho que fica, tá? Eu acho que essa pessoa fala o pino e você sabe que acabou feio. Eu tava com uma sensação de afirma. Já tô pensando em um dia, mas tava quietinho na minha, pensando. Eu tô falando que é foda do beco do palo, eu tô nessa. O que que você acha? Cara, eu acho vai ser sensacional. Já me deu uma sensação boa. A volta do beco. A volta, a volta. Vai ser bravo, vai ser bravo. Eu vou começar o projeto, hein? Ótimo. Mas deixa eu te falar. Onde que teve o show do Duzão em ACP, meu irmão? É. Aqui é o Paulo, rapaz. Fazer do zero? Do zero, do zero. Eu acho que é isso mesmo. Cara, dá. Dá um. Uma mistura de nostalgia. Um pouco de novinário. Exato. Então aguarde o próximo dia aí que eu vou esperar então, hein? Tá. Ah, isso aqui vai ser top, cara. Tem alguma coisa. Giga, fala, cara. Eu não tô te ouvindo. Não, eu tô em choque ainda. Tô pensando. Cara, eu acho que vai ser foda, tá? Vai ser tipo... Vai ser tipo... Quando o Edson enterra uma múmica. Exato. 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 Então... E eu tava com o sentimento também de que parecia que estava faltando algo a se encaixar. E parece que isso é o que vai sofrer. Não tem lugar pra parar, cara. Pra ficar. Isso. Tá sentindo um vazio. Acho que isso aí vai sofrer. Então. Só que aí na minha ideia é pedir pro pedreiro fazer, certo? Arrumar um pedreiro. Fazer. Agora... Botar pra foder. Mas botar pra foder. Fazer daqui é ligeiro. Conta própria. E paga por isso aqui. Isso. Ou a gente fala com o Hugo. Ou vou deixar no pensamento aí. Vamos pensar como a gente executa isso. Acho que nós temos que ser dono próprio. Ser dono próprio, cara. Quando você falou assim, ó. Fecha o olho que eu vou fazer alguma coisa. Eu achei, sei lá, que eu ia botar a bunda com a tua bica na minha cara. Que eu ia fazer qualquer coisa. Não. Mas vai bloquear na minha live. Não imaginava que tu ia vir com essa surpresa aí maravilhosa. Bom, é uma ideia, né? Agora já... Sim. Eu já tava pensando, ok. Agora tem que começar a desenvolver ainda. Então não vai ser do dia pra noite. Não, porque a gente fundou. A gente fundou a empresa, sei lá, mês passado. Que nós ia ser sócio. Fizemos um juramento. E nós nunca mais falamos em nada. Eu pensei. Isso aí já era. Vambora. Qual empresa? Aí do nada... Ué, nós tivamos lá. Nós tivamos no norte e tu falou. Vamos ser sócio dessa vez. Não sei o que. Vamos montar uma empresa. Lembra que você falou? Lá em cima no norte, na curva. Ah. Que nós parou o carro. Ah, mas não é sem ser uma empresa. Só que sem CNPJ. É, sem CNPJ. Eu tinha até esquecido já. Aí me diz uma coisa. Eu descapotei aí, ó. Aí tu falou uma coisa bem importante. Vamos pagar para um pedreiro fazer? Ou vamos trabalhar para alguém? Eu acho que nós temos que ser autônomo. Autônomo. Autônomo é melhor, viu? Também acho que autônomo é melhor. Né? Até porque na versão que nós virou do beco... E vai demorar ainda, cara. Isso aí demora um pouco para fazer. Nós era autônomo, não? Era autônomo? Era autônomo. Nós era meio que autônomo. Nós até fazia as coisas... No beco nós era bem por conta, lembra? É, autônomo. Nós não tinha muito... Nem reunião nós ia de nada, lembra? É só pagar um pedreiro. O pedreiro vai fazer. Que é assim, nada mais, nada menos. Que uma construção, né? Uma construção. Aí o que a gente vai fazer aí é outros 500. Claro, exato, exato. Aí nós improvisa. Não precisa do melhor que é gelo. Nós faz um barracão ali. Claro, claro. Vai construindo, vai construindo. Fizemos uma cilada ali, rapaz. Que ideia que não vai faltar. Então fique com a sua ansiedade aí. Não, beleza, beleza. Acho que você não vai conseguir nem fazer a transmissão hoje. Não, agora eu vou ficar pensando em 200 ideias, né, maluco? Agora o cérebro derreca. É, pensa aí, pensa aí. Se tiver de sugestão... Você me liga e passa. Claro. Exato, exato. Amanhã nós estuda como a gente inicia então ali. Nós olha ali, vê como é que tá a pegada. Perfeito. Aí, o marginal. Ai! Que imbecil! Nossa, a Ferrari meteu fogo no Inói mais cedo. Peguei. Que isso, cara? Desceu em dois anos. Não, 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 não. Que isso, que isso, cara? Que isso? É isso aí, doidão. Vou meter bala. Calma aí, Bagal. Calma aí, Bagal. Abre essa porra aí, rapaz. Não é minha, não. É do cara ali dentro. É do cara ali dentro. Abre isso aí, maluco. É do cara ali, ó. É do cara ali, ó. Moça, matou o cara. Moça, matou o cara ainda. O que é do cara ali dentro? O que é do cara ali dentro? O que é do cara ali dentro? Já. Ó, amigão. Oi. Tive que fechar a live rapidão aqui, véi. Oi? Não tá nozendo, não. Tive que fechar a live aqui rapidão. Uhum. Tá me ouvindo? Pera aí Pera aí Muta aí, rapidão Nossa, você não sabe da maior, velho Você não sabe da maior Qual que é a marca? Tava me ejaculando vendo uma foto Tava me ejaculando vendo uma foto tua, cara Apertei demais a binguela Tô com uma dor Tô com uma dor, cara Ai, delegado Ai, delegado Amarra, amarra, amarra E pula do 13º andar, você vai ver que delícia É isso? É assim que você trata o amigão desumilde? Não, é o que você fala, cara Você deve estar em live falando isso, viado E outra, e outra Eu te convidei pra ir num churrasco Esses dias você não foi Trabalhei, né, amigo Depois você fala em live que eu tomá-la E aí o pessoal vai pensar O Paulinho não cola mais com os caras Mas você não cola mais com nós É que eu tava ali nos tweets aí Tá falando aí que tudo você cobra, né Que foram te tirar uma foto que você pediu Pra... Pediu 70 conto Quem valeu? Poxa, tá todo mundo falando aí Saiu na imprensa Saiu na imprensa? Saiu no tweet aí, no X 70 real? 70 conto você cobrou, cara Uma foto? 70 conto, sabe? Caralho, cara Isso é louco É porque eu tô... Cara, sabe o que eu tô pedindo agora? Tô cobrando? O quê? Eu saio na UOL, né? Tô sabendo Sabe por que eu tô cobrando? Porque eu tô usando isso como uma boa causa Pra fazer um arrecadamento monetário Pra poder pagar tua cirurgia de papada Para com... Mano, isso que é foda Fala as coisas pra você sério Você leva tudo na brincadeira É sério? O que você tá falando é sério, é? Cara, para... Não é, viado Eu não vou fazer nada não Eu só estou correndo, me exercitando Não tem... Eu não faço cirurgia Eu sou... Porra, quer capom redondo Vou fazer cirurgia? Porra, não faz essa coisa Ó, digitaram ali, ó Se for isso mesmo Eu nunca mais assisto ele Tá vendo? Tem gente que não entende ironia, cara Infelizmente, aí o brasileiro é meio maluco O quê? De 70 reais? Hã? É? De 70 reais? É É, mas tu cobra mesmo, pô? Fala a verdade pros caras aí, pô Tá cobrando? Não, eu cobro mais Eu cobro mais Eu cobro mais Pergunta aí pro chat Se alguém aí já tirou foto Ele cobrou ou não cobrou Tá saindo? É 250 agora Certo? Tá muita estrela Tá muita estrela Cara, tem que arrecadar pra tua... Pra tua cirurgia Delegado Para com isso aí, véi Não vai ter cirurgia não, cara Eu tenho áudio aqui O que é que eu acho? Não Não tem Mas não tem cirurgia não, véi Não tem cirurgia Ó, eu liguei Porque eu morri aqui, cara Aí deu tela azul no meu GTA Só amanhã pra eu poder ver Ter essa favela É Tô vendo Fred tá aqui, ó Fred tá aqui já Fred, você tem que parar de mal acostumar ele Que ele tá começando a me ofender igual você E eu não falei nada Eu sei que tá criando intimidade com ele aí Tá foda Ele tá foda Tá foda, viu, véi? Tá foda Tá me chamando de pançudo De... De um monte de coisa aqui, viado Papo reto Em falar nisso Vou matar ele agora Vou matar ele agora Se ser sincero É crime Mede perpétuo nele, então Vou ali pulando Ali pulando as coisas Falou Cara, deixa ele lá Que eu morro pra cuidar, meu amigão É nóis Tamo junto Tamo junto Gente, deixa eu arrumar uma coisa aqui Tão falando que o meu chat tá censurando muito Por que que tá censurando? Porque eu bloqueei a letra, o número 7 Só que ele não vai só na mensagem Ele tá indo pra quem tem o 7 no ID Sabe? Então eu vou tirar Esse 7 Vou ter que tirar Tá bloqueando quem tem 7 no nome Entendeu? Todo mundo que tá digitando aí Vai tomar um timeout Fudido, hein? Deixa eu tirar Pronto Eu tinha bloqueado a palavra RP também Mas por que? Um dia eu tava fazendo um outro jogo E tava um flowdano Esqueci de tirar Pronto Pronto Por isso que vocês tão tomando timeout Entendeu? Mas agora deixa eu esperar a galera Agora não vai bloquear tanto mais Tinha várias palavras bloqueadas Tem umas palavras específicas aí Que tá bloqueada também Entendeu? Mas agora tá no Eu acho que tá no jeito Eu acho que tá no jeito Qual que é o react da night Of the night In the street Deixa eu apagar o story de hoje Pronto Pronto Agora vamos abrir o site O site Vamos conversar agora Na site Plantão Tem uns reactzinho Pra nós hoje aí Ó, vou deixar vocês escolher Chat Tem react Pra gente ver De coisas de rico Que nós assiste Primeira classe de avião Não sei o que Lá de Viagem de não sei o que Tem outro Que é de situações De trânsito Tem Tente não rir E tem Tem também É Vídeo de Curiosidade Vou abrir aqui os leques Pra vocês olharem Vamos botar aqui Deixa eu pesquisar Peraí Curiosidades Aí tem Curiosidades Recentes Aqui deste mês Curiosidades Mas tem que ser Aqueles vídeos De fatos curiosos Não tá tendo Tanta coisa não Tá Tem vídeo De Viagem Luxuosa Que é legal pra caramba De assistir também Esse cara aqui Faz umas viagens Esse cara aqui Faz uns vídeos Massa pra caramba Que é o Carioca no mundo E tem O Nosso Famoso X-Racing Salve pessoal Beleza Pra você Que é Que é esse daqui Gente Que é esse daqui Ó Ah Tem também O canal do Muka Vê se o Muka Tem vídeo novo Muka tem um vídeo De 5 horas Mas o do Muka Tá dando uma vergonha Alheia Salve pessoal Se você quer realmente Esse daqui Esse é porque Ele é só de susto Tinha que ter mais coisa Salve Ó Tem uma observação Engiárias aqui Vou começar um pouco Por esse Se não tiver tão legal Igual os outros Nós troca Pode ser Vou pôr um pouquinho Nas Maldivas Um hotel Pra você relaxar Com dininho Hotel nas Maldivas Eu vou ver um pouco Isso aqui Quem usa sapato Do momento que você chega Até o momento de ir embora Você anda descalço Conforto Design E um luxo sustentável Sejam bem-vindos ao Soneva Jani Soneva o que? Soneva Jani Criado pelo empresário britânico De origem indiana Sono Steve Dazzani Nossa que coisa bonita Isso aqui Como é que isso aqui Não sobe o nível do mar E alaga tudo E por sua mulher A ex-modelo sueca Elva Malmström O Soneva Jani Foi inaugurado em 2016 E fica na região central Das ilhas Maldivas O nome Soneva É fácil de perceber É uma junção Dos nomes Dos dois proprietários Sono e Eva E Jani Significa Nossa Que lugar bonito Da bexiga Olha Trânscrito Sabedoria Imagina gente Uma cervejinha aqui Um feriadão Não feriadão Tanto faz É longe Uma cervejinha E uma musiquinha Este é considerado Um dos resorts Mais exclusivos Das Maldivas Com apenas 51 vilas Sobre as águas Cristalinas Do oceano Índico Na lagoa Mas eu nem ia ter Coragem de dormir aqui Não cara Com todo respeito mesmo Eu ia Dar uma banda cedo Tomar um sol Tomar uma garapa Dois pastéis Fritos Um de queijo E um de carne E de noite Eu ia dormir em outro lugar Vocês dormiam Nesse aqui? No lugar desse? Eu fui dar um treco Nessa água aí E sim Eles só construíram Aqui 51 bangalôs A ideia É oferecer aos hóspedes Um luxo sustentável Um conceito Cada vez mais em alta Na hotelaria mundial Garrafas e canudinhos De plástico Por exemplo Isso aqui deve ser caro Não entram no Sonevajane E 90% de todo o lixo sólido Produzido pelo hotel É reciclado Um exemplo Imagina o preço Dessa bagaça O que é aquilo ali no prato dele? É lagosta Qual que é o gosto de lagosta, gente? Nunca comi lagosta É gostoso? Já comeram lagosta? Tem sabor de que isso aí? Tem gosto de que? Camarão gigante? Hum, entendi É tipo assim Um tubarão come Uma pessoa normal O tubarão na verdade Não gosta de comer, gente Vamos supor que ele tá com muita fome Ele come uma pessoa normal Uma pessoa normal seria um camarão E um fisiculturista Seria uma lagosta É isso? Se o camarão come um fisiculturista Ele sente o que a gente sente Comendo a lagosta Se ele come uma pessoa normal Ele sente o que a gente sente Comendo um camarão Já que o camarão é do mar E a gente é da terra Então é o contrário do nosso habitat É a mesma coisa do tubarão A gente é da terra Ele é do mar Então é o contrário Então se pra gente O camarão tem gosto de camarão A lagosta é um camarão gigante Então se o tubarão come um fisiculturista Ele come um ser humano maior Cheque mate, meu amigo Não, eu sou vegano Não quero carne Não quero carne Eu tô agora num processo de veganismo Tá bom, gente? Eu estou Não como mais carne Mentira Mas essas águas aí Isso aí é artificial Ou isso aí é um lugar natural E fizeram as casas em cima? Porque se for artificial Não tem perigo não Isso não tem como ser artificial, cara A artificial é a bexiga É uma pomba que é Natural Tá maluco Ó Ó o golfinho Ó o peixe espada Tubarão espada Então, vamos lá conhecer o Soneva Jane Você tem pelo menos O ensino médio completo? Sim Se sim Você sabia que poderá ganhar Em média Doze mil reais Por mês Trabalhando pra justiça brasileira Mesmo sem um diploma De ensino superior Sem precisar Prestar curso público? Como? Eu sei Claro que eu sei Que pode parecer algo comum Mas é isso Que eu E várias pessoas Como essas Que estão aparecendo na tela Conseguimos através De uma profissão Extremamente respeitada Dentro da justiça brasileira Que ainda é pouco conhecida Mas é uma carreira promissora Sem a necessidade De concurso Ou de fazer uma faculdade Ou ainda ter experiência Eu não estou falando De uma carreira qualquer Mas de uma profissão Que oferece ganhos Que podem superar facilmente Os doze mil reais mensais E em vários casos Os profissionais desta área Conseguem fazer Até três mil reais Em apenas um único dia de trabalho E repito É necessário ter apenas O ensino médio Se você tem o desejo De aumentar a sua renda Ou ter uma nova profissão Que pode te pagar Em média Doze mil Certeza que isso aqui É coisa de vender perfume Pirâmide e nude Contrata o cara Daí o cara tem que vender Sem perfume Para cem pessoas Que também vai vender perfume Vamos voltar para o vídeo Transfer de cinco minutinhos Leva a gente de carro Do terminal de desembarque Do aeroporto Até o pier de embarque Dos hidroaviões É num desses hidroaviões Da Manta Air Que eu vou voar E daqui do pier de embarque Nossa que da hora cara Até o sony Tipo eu tenho Eu tenho muito medo Eu tenho um negócio comigo Que eu não ando De se rolar oportunidade Eu não ando De jatinho Eu não ando De teco teco Eu não ando De avião Que é de hélice Eu só ando Nos grandão Nos trambolhão mesmo Esse daqui Se eu for parar Para pensar Se der ruim nele O cara pausa na água né Não é verdade Esse é mais de boa né Apesar que isso aqui Deve descer a milhão Não eu não ando Nesses aviões Eu só ando Nos grandão Das grandes empresas mesmo Que é os grandão Os Boeing É não que eu tenha Que ficar andando Nos outros né Eu não sou o punk Assim desse jeito Mas se eu precisar Andar num jatinho Eu não ando não Vendo Ah vamos ali Tipo eu pago Vamos lá Não vou Não vou Nem vou Nem vou Nem vou Johnny Boeing É isso aí mesmo Felipe Você é louco Mó medo Tá maluco Eu falei aquilo ali Agora se esse trem Perde o embalo Aí cara Tá maluco Deus me livre Que lugar bonito Cara Agora que eu tô me ligando Eu tô achando Que o cara tá dando Um passeio pro outro lado O cara tem que pegar Olha Olha O negócio O cara tem que pegar Avião Pra ir No lugar Onde fica o hotel Então se Sobe o nível Disso daí Meu filho Ó Não dá pra ir nadando Não dá pra ir de barco Não De barco dá né Cê tá louco O trem no meio do nada Então Eu achei que era assim Do lado da terra já Olha lá a lunjura Que tem as terras Tá louco Eu sou cagão mesmo cara Tudo quanto é lugar assim Que é muito bonito Pode ser Pode ser tudo Eu vejo se tem perigo Vejo se tem perigo Tem que ser perigo Eu já não tô muito Do jeito Do jeito Do jeito Que é azarado Esta é a minha vila De 555 metros quadrados No chapter 2 A parte mais nova Do sonê E olha isso A mesa de jantar Fica sobre um piso de vidro Permitindo que a gente Veja a água do mar Lá embaixo Aliás Eu já reparei Que há várias Dessas janelas Por aqui Até no lavabo Você tá dando um cagão Você olha pra baixo Tem um bicho assim Olhando assim Pensou? Olha que bonito É muito errado Você sabia que é possível Ganhar dinheiro Respondendo pesquisas online? É isso cara Todos não querendo fazer Eu ganhar dinheiro aqui Por essas escadas A gente chega Ao terraço da vila Que é super aconchegante Mas a grande atração Mesmo por aqui É esse escorrega Que te leva direto Para as águas da lagoa Vocês acham Que eu vou usar? Sim Ou com certeza? Indo na direção do quarto Tem um pequeno escritório Vocês não iam escorregar Isso aí não né gente Vocês iam escorregar Essa coisa Ao clicar este único botão Você desliga Toda a internet da vila Pronto Estamos desconectados Do mundo agora E aqui está o meu quarto Nossa olha o botãozinho Ó Só a título de curiosidade O estátua do hotel Me mostra onde fica a televisão Mas gente Precisa mesmo de TV Num lugar desses? Agora Um botão que eu quero apertar Muitas vezes É esse aqui O que aciona O teto retrátil Sobre a cama Para você observar Que da hora cara Qualquer hora do dia Ou da noite Que bonito Não se preocupe Se chover de repente Há sensores no telhado Que fecham essa estrutura Automaticamente E você está deitado A uma pomba Caga na tua cabeça Ao menor sinal de água Vamos ver o banheiro? Eu acho que esse É um dos maiores banheiros Que eu já vi em um hotel Eu tenho certeza Que se eu compro Uma hipótese Eu estou num lugar desse Eu abro esse teto Ou vai estar nublado Ou uma pomba Vai cagar na minha cabeça Chique, hein? Bonito demais E tem ainda A parte de fora Olha isso Olha essa banheira Essa é uma banheira Ou é uma pia Maluco Eu estou com uma bronha Dentro dessa banheira Aqui Olha aqui Olha Pegar O shampoozinho Tirar o leite do touro Ah, rapaz Essa água Essa água É bonita, hein? Deve ser gelado Será que é? Ou será que é quentinho? Tá com cara De ser gelado Bem geladinho Será que essa água É molhada? Essa arara Muito legal Tendurada no pé Esse cinto Tudo bem rústico Mas tão chique De tamanho bom gosto O que é isso? Uma banana? Esse cinto Tudo bem rústico Mas tão chique De tamanho bom gosto Isso é uma banana Isso aí Eu conheço uma banana De longe Ah, entendi Tão chique Tão chique De tamanho bom gosto Entendi Pra que que serve? Praia Tem bastante espaço Pra mala, né? Golfinho Que é parte de um projeto Pra ajudar as crianças Das Maldivas Comprando você ajuda Eita 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 Aqui mesmo Aqui mesmo No Soneva Jani Ó, dá pra manter A dieta ainda Num lugar desse Por fim Um lugar que eu sei Que todos vocês Querem ver Sejam bem-vindos A minha varanda Tá louco Muito top Vamos Vamos, chat Todo mundo Junto Vamos todo mundo Junto Fechar Essa vila Quem entra aí Com o tigrinho Quem divulga tigrinho Aí Pra nós ir Olha, agora Acho que é o momento Mais esperado do vídeo E acho que é o momento Mais esperado pra mim também Porque eu vou descer Finalmente nesse escorrega Ah, vamos nós Uhul Uhul Tem que botar um sabão Nesse pegador Ah, foi fofinho Vai Foi fofinho Foi legal Foi legal Ele tá se divertindo E aí, gente Eu estou em Nice Na França Pra fazer Iriam? Fica 500 reais Uma viagem dessa aí 500 reais Paulinho zerou a banca Eu não zerei a banca não Ficou 3k Aqui o de ontem, ó Eu não zerei a banca não 500 reais, gente 500 reais Pra fazer essa viagem Eu já dei 3 bandas Lá já Mas vende Carro do abacaxi Pamonha Ovo de galinha Caipira Ovo de codorna Estou nesse lugar aqui Vamos assistir esse aqui agora Observações diárias O que será que tem pra conosco Aqui, hein? Observações diárias Pera aí Peraí, antes Eu vou dar uma Eu vou dar uma Eu vou dar uma No advento No Bonanza 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 polícia Sweet Bonanza Paulinho Lugar onde o nosso dinheiro vale É na Indonésia Quanto que é a moeda da Indonésia? Moeda na Indonésia Embale Não É a rupia Vamos ver quanto que é 100 reais em rupia 1600 rupia Agora um pouquinho Preço das coisas em Indonésia em rupia Se 100 reais é 1600 rupia Um leite Não Um leite é 1 dólar e 20 Não, não, não Preço das coisas na Indonésia em real Essa conta aqui não ficou muito fácil não Ó Um leite É o mesmo site, caramba Ó Ah, gente Claro que vocês entendem Cara, 500 gramas de peito de frango É 29 mil rupias Entendeu? Deu pra entender aí, gente? Deu pra ter uma noção? Vou dar uma lapada aqui Vai, vai, vai Duzentão Fazer igual o que a gente ensinou eu Ainda vai ver o X-Rey, sim Eu não achei que vale tanto não, viu? Parece que é caro Eu achei meio caro Eita Quero aí Chat Ah, o multiplicador não fica Nossa, eu tô meio mó susto agora Ó, ó Ó Eita Ah, a pena que tá pouquinho Caralho Deu uma lapada de primeira hoje? Qual que é a sorte? É Motou 120 Já dá pra ir pro lugar ali do rupia Pessoal, beleza? Acredite você ou não Ainda tem gente que pergunta Como é que faz pra mandar um vídeo aqui pro X-Race Sobre Olha o cachorro, você viu? Olha o cachorro Caralho Não vamos gravar lá Entendido? Entendido? Caralho Caralho Você com a gata É o cachorro Tá vendo? Eita A bicicleta Eita Não é possível A física não permite O cara da bicicleta Correndo, hein? Nossa, tudo boa a lata Rapaz Esclarença diferenciada Ai, vai cair O que é isso, cara? Tá vendo? Aquele catarro gostoso Nossa senhora Uai Olha o seis dirigindo aí, chat Olha o seis dirigindo aí, ó Aí, ó Uai Essa curva diferenciada aí Quem foi isso? Falar com você Eu dirijo mal Mas ali Esse vídeo que já começa morrendo Já começa dando agonia E aí E peraí que você vai fazer interessante. Tá aí, bó? Tá aí, bó? Ai! Tem que ter um personal que eu tenho que ser militar. Se você não tem, tem, sabe? Se você não quer se matar, se não é cozinho. Não tem que derrubar os outros, não. Tá bom? Isso aqui é uso pra ir trabalhar, não é pra se almoçar na rua, não. Você é jovem, quando cai na rua, fica gritando. Chega, mamãe! Chega, mamãe! Vai com Deus! Vai com Deus! Ele preferiu evitar a discussão. Qual a sua opinião? Não, acho que ele não preferiu evitar a discussão, né? Eu acho que ele tava errado e não soube o que falar. Tudo que o cara falou aqui tá certo. O maluco doidão, olha lá. Olha isso aqui. Ó. Tá doido, velho. Essa ultrapassagem aí é foda, velho. Esperava então, né? Ele parece que esperou chegar junto pra poder passar bem no meio. Aí coisa linda, um mustangão, rapaz. Aí, pessoal, mustangão. Top. Nossa senhora, eu tenho que ter medo disso. Um mustang da PRF. Tá maluco, cara? Que eu nunca vejo um desse na minha vida. Gente, já joga uma energia positiva aí pra eu nunca encontrar um mustang da PRF. Tá? Não quero ver nunca na minha vida um mustang da PRF. Não quero. Não quero. Eu já tenho um histórico aí com o PRF. Que eles me veem... Pera aí, quem que é aquele menino? PRF me vê o trem de asangas já pra mim. E olha que eu ando tudo certinho, né? Mas não precisa... Você não precisa nem tá errado pra você se cagar todo nas calças, um tolete desse tamanho, dessa grossura, parecendo um cocô de Hotwire, pra você se trancar e a sua bunda fora. Você só tá... Você pode tá tudo certinho. Tudo no jeito. PRF te parou, você já treme as pernas bamba. Tanta, PRF. Coisa linda, hein? Será que dá pra dar fuga, não? Acho que não vai dar. Este veículo foi confiscado do narcotráfico. Ô, louco! Nossa, mas que... Que coisa estranha também. Que que é isso, cara? Estranho, né? Ele tem um par ali do tamanho do mundo, mas é estranho? Esquisito, né? Que rua esquisita do caramba, cara? Que cruzamento é esse? Olha que cruzamento confuso. Tipo, o caminhão tá aqui atrás. Aí o cara tá olhando, tem um pare, certo? Mas não tem vinho de cá nem de cá. Esse cara, provavelmente, ele vai pra lá, na cabeça do cara. Mas não, o maluco vem... Que cruzamento esquisito do caralho, cara. Esse cruzamento aí, se não deu merda, vai dar, hein? Oi, meu chapa. Uma cobrinha. Edu, chega! Nossa, que agonia desse bicho, pô. A gente vai pegar a minha mãe lá. Filho do... Esse cara chega... Que isso, cara? É tudo a mesma gravação de um cara. Que cidade é essa que o povo não sabe dirigir? Ó, o primeiro... É o mesmo cara, ó. Ó, olha aqui o negócio colado aqui, ó. Vou botar a minha câmera. Ó, o negócio colado aqui, é o mesmo... Ó. Ó, de novo. Agora a outra... Eita! Outro. E ele vai, né? Nossa, ainda sobrou pro cara, como se ele tivesse culpa do cartório, ó. Olha que caralho, cara. Esse cara entrou aqui. Entrou onde não era chamado. Aí o outro foi sair pra ele passar. O cara bateu nesse. Eita! E ele meteu o pé ainda. O outro. E ele vai, né? Ó, ó. Que molhado, hein? Vai em cima, pessoal. Carnaval em São Paulo. Cantando, vai em cima, tchô. Isso aí é uma varça. Aí o outro pessoal fazendo vendimento. Carnaval em São Paulo, ó. Esse é um cara novo. Nossa... Oxi. Oxi. Quase ideia do cara, mano. Tomou uma pavora da polícia ainda lá Loucão Se fuder Vai tomar logo o quadrão Ai que vídeo maravilhoso Loucão foi lá atrás dele Vixi Loucão, cara Malandro Tomou um quadro, nigga Se fufu Olha lá Foi mexer com nós Desce todo mundo agora Quer ser bonito Quer ser bonito Estou entendendo esse cara Rapaz, esse cara com essa mulher Com blusa de bloquinho, esse maluco Estava enxugado Ó, vou falando aqui pra vocês Quem bota a blusa de bloquinho, bebe, tá? Não tem como o cara usar a blusa de bloquinho em um bebê Estava mamadinho aqui, viu? Tô Ai, cara Que nervinho Tomou logo o quadrão Tinha que meter Se fudeu, vagabundo Pô, calma Coitura é essa, véi? Ah, tinha uma moto ali Tomou tudo do nada, viado Nossa senhora Tá louco, mano Tá louco Cara, 30 metros de distância O maluco da bike reage Com um delay de 5 segundos Tá louco, mano O cara já tá lá do outro lado É, não passou nem pela granja Põe não Passou Pela Quer ver? Tá vendo? Que isso? É um animal? Passou pela granja É um carro Eu achei que era uma vaca Olha como é que a peça de gente Nossa, deve estar na manguaça Desgavinheta Imposta o carro ali Que é melhor depois Tu vai ajudar ali Deixa eu te ajudar um pouco É um animal Sim, é um animal Tomou uns goles, né? Isso aí é interior Certeza Como é que bebe dirigir? Ainda mais não Ainda mais não Quando é cidade grande, cara Eu não sei reconhecer Mas quando é cidade interior Eu reconheço Que a gente que é do interior Sabe quando o negócio é do interior Cascavel, olha lá Cascavel Cascavel é grande, gente? Quer ver o que? Eu dei maior rata agora Dei maior gafizão Vai ver uma cidade gigante Metiu o louco Cascavel Ceará Outros lugares que eu entrei aí Não sei se pegou na filmagem Ali é só trocar Ali é só trocar cueca E seguir viagem Mas tirou um tantinho assim Pra não pegar a traseira Da caberneta Na frente E o cara é sacudo O cara não tirou Pra acostamento não Aí, Edu Pega esse cachorro Aí, X-Racing Encheu, ó O cavalo ficou preso No rio, ó Ah, que dó Ele tá ajudando o motoboy Morre muito bicho, gente No interior Que eles caem dentro do rio Sabia? Cai cavalo Cai vaca Não precisa estar em tempo de chuva, não Mas principalmente chuva Eles atolam Eles morrem Eles morrem de canseira Afogado Doideira, velho O pessoal passando de bicicleta Ajudando a resgatar o cavalo Ainda bem que esse aí saiu de boa Olha o tanto de gente Que parou pra ajudar aí, ó Ele deve ter quebrado alguma coisa aí Cavalo preso Edu, Rodrigo da FZ15 aqui, Edu Aqui, ó Tá, infelizmente Perca total, Edu Não acho que é perca total, não Acho que dá um banho bem dado Dá uma tosa nesse carro aí Dá uma pulida Dá pra rodar Tá, infelizmente Perca total, Edu Só que aí tem os motocas aqui Que não tá nem aí Os caras, em vez de desviar Tá falando pra sair fora Os caras ficam em cima Tem que meter água Mete água Mete água no motoca O pessoal do bombeiro aqui, ó Dando atenção aqui, ó Apagando as chamas Mas infelizmente Nada Sobrou nada, Edu Retone E aí Depois bate no bagulho Esse aí é bração, hein, mano O bração aqui, ó E acabou a gasolina? Vocês vão querer levar pra onde? Lá pra frente, Mani? Qual o posto? Você tá sem gasolina? Mas não, o posto tá longe pra caralho, velho Nossa, enquanto tá o carro aí, lá no posto, buscar a gasolina O cara vai empurrar o carro até o posto de gasolina Não, mas não tem morro suficiente pra você ir lá no posto da JK Se for aquele primeiro ali, né? Tem, não, você quer que eu corro lá e pegue a gasolina pra você? Eu vejo lá se o cara arruma, porque é um bom pedaço Você quer que põe até lá? Ali, que ali é morro, ali é morro Você não vai chegar no posto até agora, não O posto de gasolina é logo ali É com palito Eu no lugar desse cara, eu tinha queimado no golpe já Não vai chegar Tem que pegar, então tá bom, então Esse cara fala engraçado É com palito, eu busco lá a gasolina pra ela Ó, querido, joga pro canto aí, Marquinhos, que eu vou lá buscar a gasolina pra você, ué Joga pro canto aí, que eu vou lá correr, lá pegar a gasolina Vai lá, meu amigo, vai lá, meu amigo Tem que eu vou lá pegar a gasolina Pera a humildade lá, o cara vai pegar, ó Que viradinha, tem posto de gasolina Tem posto de gasolina aqui perto? Valeu, obrigado Que isso, cara O cara viu dano, véi Que isso É um homem ou uma mulher? Não tô conseguindo Não tô conseguindo distinguir, véi Que isso, que otário, cara Que isso Não, eu, eu, o que eu falei Às vezes tem gente que vai interpretar na maldade, ó Nessa, naquela primeira resposta ali Já, tipo, o cara querendo ajudar E teimando, cara Eu pego o galão e levo Não, vamos empurrar, vamos empurrar o carro É o que? Uma mola pra trás, pra arrastar o carro? Uma carroça? Que viradinha, tem posto de gasolina Tem posto de gasolina aqui perto? Valeu, obrigado Quer que eu pegue a... Ou seja, não, valeu O cara que tá filmando é humildade ainda Eu ia te mandar tomando água aqui Que posto de gasolina que tem aqui pra frente, né? O cara tá... As ideias, mano Tem posto de gasolina aqui pra frente não, minha querida Palma pro... Esse câmera é gente boa É mineiro, é mineiro esse aqui Gente boa Eu vou mostrar a vocês aonde é o posto de gasolina, né? O cara cismou Eu vou mostrar onde é o posto de gasolina Essa mulher, ela tá errada Espero que você esteja escutando aí Esse cara é do conteúdo, viu? Como é que subia que esmorra ali? Não, e outra coisa também Não tem como atravessar aqui também, não A rua aqui não dá passagem, não Ela é doida, mano A mulher é doida Ué? O cara ia trazer o galão Levar Olha que bacana O cara tá com capacete de bike, velho Já vi isso que não Oi Ai, mãe, sai sujeito desse morre aí, ó Facinho Acho que vocês não sentam o cheiro, mas o caminhão passou lá Eu já senti o cheiro ali perto do posto Caminhão de peru Peru tem um cheiro forte, né? Como é, amigo? Nossa, que merda, cara Nossa, que merda, cara O cara bateu Essa aqui é a X1 ou é a X... Que X é essa? Não manjo de BMW, não É a X2 Ou é a X4 É a X4, eu acho Ó, o cara deu seta, né, velho Credo Que azar, louco É, eu acho que cada um paga o seu aqui, viu? Não tem o que fazer, não Que bicho desgraçado, cara Nossa, que raiva Que vi um trem desse Olha aí Se puder o motorista voltasse no tempo Certeza que ele acelerava E prensava essa praga no outro carro Olha aí Meu Deus do céu Ah Rio de Janeiro não é para amadores, meus amigos Não é para amadores, senhoras e senhores Que vídeo, hein? Esse XZ Esse XZ Esse aqui foi bacana Esse XZ Esse eu gostei Deixa eu botar um Não, é... Spirit of Adventure Eu vou fazer um XZ Vou deixar rodando Um Spirit of Adventure aqui Escolha outro vídeo Para não assistir aí, pessoal Fazendo um favor RJ é blindado E o vídeo fechado Não tem como, cara Rio de Janeiro é perigoso demais Pior que essa técnica De roubar de dentro do carro É mais no Rio, né? Que rola Fazer um Pips Espera aí E quando vem, por exemplo Os gringos, gente Tipo, Rio de Janeiro Será que eles são instruídos Dessas coisas? Como será que a visão deles Do Rio de Janeiro Será que eles acham Que é mil maravilhas Eles sabem que são perigosos Em algumas áreas Espera que eu vou mijar Espera aí Espera aí, rapidinho Vai dar bom aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei meu chat Deixa eu falar um negócio pra vocês Eu vou tirar essa restrição do chat Eu levei o celular pro banheiro Fui eu assistindo Pra ver se tava rodando bonitinho E tá assessorando todo mundo isso Vou tirar essas restrições aqui Que tá bugado isso Pronto, não tem mais restrição no chat Nossa, não pagou nada Não pagou absolutamente nada Vamos dar pro roxo, vai que dá 5 reais Coisa boa Não dá pra comprar nem uma coxinha hoje em dia Quanto custa uma coxinha ainda onde vocês moram, gente? Aqui deve ser uns 6 reais 5 reais 6 reais Agora E o dia que a minha namorada Foi naquele restaurante na beira de estrada Que é bem carinho Sabe qual é? Vocês sabem qual que é, né? Assim, se for pra tirar uma almoção é caro Mas pelo menos você come a comida, né? Minha namorada cedo Me pega melancia por quilo Que é por quilo Nem o café da manhã Aí você põe um presunto Um trem é leve, né? Ela pegou melancia Cheia de água mesmo Botou uns pedaços de melancia lá 50 reais um prato de melancia 50 reais um prato de melancia Vocês sabem que lugar que é, né? Não é o que o nome compôs, não É um que é um nome só Reza a lenda que as pessoas que trabalham nesse mercado São gente que foi lá comer Não sabia dos preços Se endividou E agora eles são espírito Que estão trabalhando eternamente Pra pagar suas dívidas É, essa é a lenda, cara Essa é a lenda desse restaurante aí Ai meu Deus, cara Cara, faz uns dias já Que eu não acho mais o bacarate aqui Vocês acreditam? Eu não acho mais o bacarate Vamos escolher o próximo vídeo Pra nós assistir aí Tá gostosinho assistir esses vídeos Deixa eu pôr na evolution aqui Que eu devo achar Evolution Boa Agora tem que ser o bacarate Bacarate é 21 Pra quem não sabe Blackjack Ó Vocês sabem qual que é aqui? Ó Tudo uns nomes loucos, véi Só tem uns nomes loucos aqui Pique Bacarate Isso aqui não é Speed eu não gosto Índia bacarate Poxa, isso aqui não é bacarate Isso aqui? Ah, mentira que tem aqui Ah não, bacarate é outra coisa Blackjack Miséra Poxa, eu tô meio doido, é? É blackjack Por que que eu tô botando bacarate? Aí ó, blackjack Clássico em português Bota em espanhol mesmo Não tem problema Aí ó Nossa, tô doidão, gente R$ 200 R$ 200 Que vai dar bom Tô viajando Qual que é o próximo vídeo Que a gente vai assistir? Eu acho que a restrição Só sai Só sai na próxima live Viu? Ó, já paramos com 19 Aqui no blackjack Doideira isso aqui Você ao vivo também, né? Você tá aqui jogando Tá o cara aqui Jogando carta E vendo você Não, ele tá me vendo Tá vendo o teu nome lá Maluquice, né? Aqui já ganhamos já Ele não tira 21 aqui Nem fudendo Ele tirou 21 Vamos assistir O canal desse cara Também é muito bom Ô, louco O vídeo de hoje Só teve isso de tempo Nossa, cara Eu fiquei um tempão Gravando esse vídeo E só teve isso de tempo Odeio postar vídeo Com menos de meia hora Odeio, odeio Eu sinto que eu falhei Na missão Sabe por que que é isso aqui? Tinha um monte de hack Hoje me enchendo o saco Daí eu tive que apagar Várias cenas Que eu não vou dar moral Pra isso, né, gente? Eu não vou pôr isso no vídeo Nem fudendo, né? Aí eu acho que na minha cabeça O vídeo tava muito longo Mas não tava Porque eu tive que ficar Apagando cena Porque tem umas crianças Hack que fica me seguindo Sabe? Compre o programinha lá Acha que é Ah, eu sou hacker Eu vou atrapalhar o Paulo Aí vem as crianças Faz os negócios Enfim Dá umas merdinhas Mas eu nem Nem dou trela não Mas acho que foi por isso Deve ser por isso Deixa eu ver um vídeo Pra nós assistir aqui Por que as pessoas burras Se acham inteligentes Como garantir? No dia 6 de janeiro de 1995 Dois ladrões invadiram um banco Em Pittsburgh Nos Estados Unidos O assalto aconteceu Em plena luz do dia Mas os criminosos Não usaram máscaras Não usaram máscaras Nem qualquer tipo de disfarce Ao invés disso Pra não ser identificados Pelas câmeras de segurança Eles apostaram Numa técnica Bem inusitada Os dois bandidos Como é que eu Vou dizer isso agora? Eles esfregaram limonada No rosto É isso É literalmente isso Eles passaram Um suco de limão Na própria cara Acreditando que isso Tornaria impossível A identificação Da imagem deles No circuito interno Do banco Isso porque Antigamente O limão era utilizado Como uma espécie De tinta invisível Em cartas escritas à mão E aí um dos assaltantes Teve essa ideia brilhante Ele fez um teste Usando uma câmera polaroid E de fato Ele não conseguiu se ver Mas isso provavelmente Aconteceu porque A câmera estava com defeito Ou porque ele apontou A lente na direção errada Acontece que os assaltantes Eram tão autoconfiantes Na própria inteligência Que eles sequer desconfiavam Que aquela ideia genial Podia dar errado Mas obviamente Deu errado Eles foram presos Pouco tempo depois Mas a estupidez deles Não foi em vão No fim das contas O caso serviu Para chamar a atenção Do professor de psicologia social Da Universidade Cornell Nos Estados Unidos David Dunning Ao ler uma notícia Sobre esse assalto Dunning percebeu Que os bandidos Eram não apenas estúpidos Para roubar um banco Daquela forma Mas também estúpidos O suficiente Para não se darem conta Da própria estupidez Ou seja Ele teve um estalo E se deu conta De que Quando uma pessoa É muito ignorante Ela é ignorante Inclusive sobre o fato De ser ignorante E a partir desse insight O professor Dunning Convidou o seu aluno Justin Truger Para fazer uma pesquisa Em conjunto A ideia era entender Até que ponto A falta de inteligência De uma pessoa Impede que ela descubra Para não falar de outro jeito Que ela é porra E o estudo Publicado em 1999 Chegou à seguinte conclusão Quando pessoas São incompetentes Nas estratégias Que elas adotam Para alcançar o sucesso Elas sofrem De um fardo duplo Elas não apenas Chegam a conclusões Erradas Ou fazem escolhas ruins Mas essa incompetência Também tira delas A habilidade De perceber isso Elas ficam com a impressão Errada De que estão fazendo A coisa certa E em homenagem Aos dois pesquisadores Esse fenômeno Ganhou o nome De efeito Dunning-Kruger Que vocês provavelmente Já ouviram falar E em resumo A ideia dessa feita Cara, eu vou falar Um comentário aqui E eu Assim Né? Não que eu me considere Alguém inteligente Mas Algumas pessoas No decorrer Da Da minha curta vida Que eu sou novinho Que eu conheci Eu percebo Que algumas pessoas Elas não conseguem Manter uma conversa Básica De qualquer coisa Simples Algumas pessoas E parece que ela vive Num mundinho Muito Fechado Com as brisas Próprias Eu percebi Isso na escola Hoje em dia Eu não tenho tanto Porque eu não saio tanto E hoje em dia É mais coisa Envolvendo o meu trabalho Mas ainda tem E aí eu fico Questionando Se eu sou louco Porque eu tenho Umas prosas Meio doidas Às vezes E tem gente Que não Não consegue Entender Absorver Nada Só fala merda Cara Vocês tem essa percepção Também De algumas coisas De algumas pessoas Ou é só eu Que sou maluco Que a estupidez Acaba cegando As pessoas Estúpidas A ponto de É como se fosse Meio Meio que Usam até um comentário Disso É um comentário Meio nerd É Norm Que fala Galera fala Um negócio assim Me lembra Me lembra aí Me lembra aí Me lembra aí Tá Vamos lá Só antes de mostrar O gráfico Da A gente realmente Explica como funciona O efeito Dunning Kruger O eixo horizontal Representa o quanto A gente realmente Sabe sobre um determinado assunto Já o eixo vertical É a nossa confiança Ou o quanto Que a gente Acha que sabe Sobre um determinado assunto Eu quero que vocês Observem que No início A gente não sabe De nada E por isso A nossa percepção É exatamente essa A de que a gente Não faz ideia Sobre aquele assunto Mas assim que a gente Começa a aprender Alguma coisa A gente passa a ter Uma percepção acelerada De que agora A gente já entende Tudo sobre aquele tema De um jeito Extremamente rápido Parece que o nosso cérebro Faz puff E a gente pensa Nah Agora eu sou um gênio Eu já entendi Como que isso aqui funciona Até que em seguida A gente começa A se aprofundar Cada vez mais Sobre determinado assunto A cabeça de um jovem De 17 anos Que sai A gente passa a perceber Que Hum Talvez as coisas Sejam um pouco mais Complicadas Do que eu tava pensando Iniciamente E aí a nossa confiança Desaba A gente começa A se sentir Eu sou bravo Mas é porque Agora sim A nossa mente Realmente está se expandindo A gente tá começando A ver que as coisas São bem mais complexas Do que elas pareciam Em um primeiro momento Até que chega em um ponto Em que a gente se sente Um completo ignorante Com a impressão De que a gente não sabe Nada sobre um tema É o momento Em que a nossa única certeza Passa a ser Sobre a nossa própria ignorância É a fase do Só sei que nada sei Aliás Vocês sabem Quem que disse essa frase? Eu também não sei Ela costuma ser atribuída Ao filósofo Sócrates Mas não existe muita certeza disso Porque ela não é encontrada De maneira direta Em nenhum texto Só sei que nada sei Mas enfim Seja como for Esse é o ponto de virar E é aqui que muita gente Desiste ao tentar aprender Sobre um determinado assunto A percepção da nossa própria ignorância Pode fazer a gente Querer deixar tudo pra lá Tá ouvindo seus ignorantes? Tá ouvindo? Preciso continuar se esforçando Continuar estudando E seguir o ensinamento De um outro grande filósofo O E.T. Bilu Mais especificamente O E.T. Bilu O E.T. Bilu é bravo O canal desse cara é legal Fiquei curioso com o título Agora vem Chama Efeito do Ninkruger Efeito do Ninkruger As pessoas mais atrapalhadas Da TV Hum, que legal, hein? A dos univos Porque hoje vamos ver Mais momentos Das pessoas mais estabanadas Da TV brasileira Fala noventistas Aqui é o Noite E começando logo Pelo atrapalhado Do Chai Suede E foi no programa da Tata Mas tava mais perdido Que ficha de orelhão Em borso de aposentado Chai Suede Eu vou lhe fazer perguntas Você vira pra lá Se você tiver interesse Em responder Você aperta a campainha E vira pra cá E responde Mas aí você vira pra lá E se você tiver interesse Em responder Você toca a campainha E responde Pra lá Ah, pra lá Tá, tá, tá Não, achei que era pro público Não, não Tá, tá, tá Bora Bora, bora, bora Ah, primeiro pra lá É Tá Tá Oi, oi, ó Você parece burro No quadro Acredita em quem quiser Lá do Hulk Três pessoas contam Uma história absurda Mas só uma Tá falando a verdade No final Todos se sentam Com exceção do dono Da história real Que tem que ficar de pé Quero saber Quero saber Da lenda Quem é o dono Dessa história Um, dois ou três Quanto custa um curso bom de day trade Nada Zero Nenhum O outro bota o Rambo O outro bota o Rambo O outro bota o Rambo Tá sentado, obrigado Número três Isso é uma gangue De ocólatras É um mais louco que o outro Sempre tem aquele figura Que nem tá no centro da conversa Mas consegue bagunçar com tudo Mesmo assim Melhor hipótese, viu Sem parar ali Vou tentar essa Confirmação com o pessoal Parar ali Vou tentar essa Confirmação com o pessoal Aqui também Eu ia falar pra você Beber uma água Que tava atrás do você Mas eles tiraram Alguém deu uma atrapalhada aí Vamos fazer um intervalo Bebe essa água Jornal do meio dia O intervalo tá quente Me derrubaram aqui Agora temos esse senhorzinho Coitadinho Que tava ali ao vivo Na plateia do encontro Mas jurou que tava Numa jogatina De bingo ilegal No interior de Minas Gerais Às vezes a gente vai jantar Ó, leva ele pro parrinho Que eu vou comer Depois eu vou lá De substituir Fica esse revezamento Se você não levar a babysitter A babá A gente faz isso Então acho que o filho Acaba separando um pouco o casal E acaba tendo umas briguinhas Aí vem os parentes pra casa Eu viajo muito Por conta de show Essas coisas Aí vem mãe Vem a sogra E aí acaba Aqui eu sempre falo que Tá bom senhor É Eu sempre falo que Vô é mãe de açúcar Ah, sim, vô é bonzinho, cara Vou no banheiro Falou pra mãe, alô Eu sempre falo que Ah, que vô é É Eu sempre falo que vô é mãe de açúcar Que educadinha Chaves Dá licença de eu ir no banheiro Foi por fim Por falar no encontro O Rodrigo Lombardi Só não é mais atrapalhado Por falta de oportunidade Em programa ao vivo Acho que isso a gente vai levando Pra vida mesmo, né Aos poucos A gente vai começando a filtrar Oi, oi, oi Você tá com sono mesmo Como é que é isso? Você tem que virar Ainda tá tendo que virar Ainda tá tendo A gente vai aprendendo A criar o nosso filtro É verdade Olha, tá saiu o som Saiu o som, tá vendo? Eu diria que estamos Nada, isso é que é bom De programa ao vivo Tá vendo? Eu não tava ouvindo O que ele tava falando Eu falei Rodrigo Lombardi fala baixo É uma voz abafada, né Bota o microfone Não penso que é outra coisa É microfone Olha a tua boca Loucão, olha lá Que maravilha Mas a rainha não tem uma Tem uma cadeira especial Pra rainha Não, dessa aqui A cadeira é dura Dessa aqui que é molinho A gente tá guardando Tá bom aqui Cara, tem uma percepção Que a TV nos anos 90 Era muito louco Ver uns negócios Assim que tô Você sente a atmosfera Do negócio Discriminação Não gosta? Não Só que eu vou falar Uma coisa pra você Isso aí não é nem anos 90 Isso aí é o que? Eu não sei Puta Nem vi Eu não uso palavrão Como vírgula Eu uso realmente Pra me expressar O ano era 1996 Em pleno domingo legal Mas pelo visto A Roberta Close Tava em outra dimensão Hoje no time feminino Vem aí A nossa querida Hoje o programa tá demais Porque nós temos Divididos aqui no time masculino e feminino Pessoas muito importantes Tava mó discussão Quem não tava na live de ontem Eu tava na live de ontem Discutindo aí Que o Gugu A morte do Gugu É meio bizarra Ou o Gugu não morreu E tá de rolê Com o Michael Jackson Em Piraporinha Ou senão em Mongaguá Junto com a Roberta Close Roberta Desse lado das mulheres Foi um pequeno lápis Mas junto com a Roberta Close E quem lembra da Dona Geralda Do BBB16 Desse é falsa Vovó Falsa No primeiro dia de volta Nossa Desbloqueou uma memória Aqui hein cara Meu Deus Eu lembrei disso agora Esse BBB aqui Que botaram A veinha rapaz É o mesmo que tinha o Tinha aquela Até que virou apresentadora Ela Tinha o pai Ela dava selinho no pai Vocês lembram? Logo título de eleitor E foi para o confessionário Cumprir seu dever É o mesmo? Será o mesmo ano? Ou esse é mais antigo? Sente-se aí São muitas emoções É isso mesmo Ana Clara É o mesmo BBB É o mesmo BBB Onde que eu aperto? Aqui na tela? Você não aperta nada Você fala comigo Aí eu vou votar no Tamião Ah peraí meu amor Peraí meu amor Você não pode votar no Tamião O Tamião tá imune Isso aí me lembrou Da Naná lá Do BBB9 Que por pouco Não votou nela mesma Naná e quem você vota E por quê? Eu voto no Tom Eu já tenho esse voto Já Não mas peraí peraí Você não pode votar nele Porque ele já foi No Tom? É ele foi indicado Pela líder Na Mirla Que também foi indicada Porque tirou a bolinha vermelha A bolinha? Ah Vivial Ô Naná Se liga Presta atenção Não me ligar Tudo que eu faço Tá errado Tudo que eu faço Tá errado A melhor faculdade de tecnologia do Brasil Graduações online Tudo que eu faço Tá errado Tudo que eu penso Tá errado Tudo que eu faço Isso que era engraçado Eu faço Tá errado Se eu faço Isso tá errado Se eu faço Aquilo tá errado E ele também se atrapalhou toda No BBB Foi a Lady Então estabanada Apertou o botão Antes da hora Tirando uma palavra Que eu usei Que foi Quebrou a aliança Quando ele quebrou a aliança Foi falando Que acabou Eu não vou mais conseguir Te defender no jogo Te defender no jogo É Em relação a você Não ir pro Paredão Porque você se colocou No Paredão Porque o Davi falou Vai na Yasmin Porque Yasmin Com três votos Vai pro Paredão Cara Eu só pago Pra ver o bagual No Big Brother Desse O bagual Daquele jeito louco De ele brigar Com todo mundo Nesse trem Mas ia ser Um entretenimento Ou ele ganhar Aquilo lá Ou ele ia sair Cancelado Na primeira instância Já Imagina o bagual Que a gritalhada Dele Nossa Meu Deus Para não prejudicar Aqueles que não Prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo Novamente Com a magia Do replay Imediato Agora tá pra nascer Alguém mais Desorteado Que o Luciano E tava o vídeo No programa da Record Mas agiu Como se estivesse Num boteco Com o copo sujo Pergunta O que é o que é Quanto mais rugas tem Mais novo é Valendo Falou O c**o Eu me lembrei Quando ia o Shaolin No Gugu O bagual E o Seizeboa Não falam isso Quando tá lisa Porque já perdeu Tudo Quanto mais ruga Mais novo tá Eu não acredito Que você respondeu isso Eu tava ao vivo No ar A resposta está Errada É o pneu É o pneu Ah é Mas o Luciano Não tá errado Na resposta Isso também é Não tô não gente É que eu fui Eu fui no instinto Já observou muito? Já? Não Não, não O meu né O meu O meu O meu O meu O meu é novinho Meu cooler Aguenta 5 quilos Que conversa é essa Doidão Mas e pra você Quem foi o maior Atrapalhado do vídeo de hoje O mais estabanado O mais perdido Comenta aqui embaixo Se você curtisse Da hora Da hora A TV era terra de ninguém Ô gente Terra de ninguém Era doideira Hoje em dia Já não é tanto assim mais Os caras metiam o louco Lembrei desses programas Da Record Tá malandro Tá maluco O que que dá pra nós assistir aí pessoal Ajuda nós cara Ajuda nós Pra não cair Pra não cair O nosso ânimo aqui Dou umas lapadinhas E volto Cara Eu vou pôr 400 anos Nesse aqui Vê se dá Vídeo antigo de trote Ah mas aí é meu né Uma coisa Doidito Entendeu Falou mendigo Grávido Tamo junto Parabéns pelo seu user Viu O cara chama Mendigo Grávido O nome do cara Qual que é a idade De vocês Que tá aí Ao vivo aí Chate Agora Deixa eu ver Quem que é o mais velho Aqui Nesse horário 33 41 35 Agora a galera Comecei a mentir Comecei a ler Agora aparece gente Até com 70 anos Nossa Que isso cara Só isso Esse joguinho aqui Ele nunca paga né Impressionante Esse aqui é só Dor de cabeça Pelo menos Dá mais um foguete Desse aí Vai Ó Mas não foi Não foi o que eu esperava Não E esse aqui Egito Free Que que é isso Egipte Free Pânico na band Imitadas do Bolsonaro Diretamente na casa De repouso Que isso Ah tá É piada Paulinho Fiz o cashback Quanto tempo Pra fazer Desse Cara Cara eu acho que é um Acho que é um dia Cara Se não for um Joga dois aí Pra ter a resposta Lá no cashback Tá Você mandou no instagram né Paulinho louco tips Você tem que botar o print Cara Mostrar o print lá Arroba Paulinho louco tips Aí você manda Manda um oi Que é automático A mensagem É no instagram Aí Você manda o print Aí não é bônus Entendeu Vem o mesmo Pânico na band O público da band É bom Tem que achar Aqui um negócio Pra nós Deixa eu só botar Um desse aqui Que eu quero ver Não tem bônus Tá Vou botar A bet De 5 real Pra rodar 100 vezes Aqui Vamos ver se não vai O que é isso? Nunca vi isso Na minha vida Só cliquei Ah Se preencher ali Ó Ó Ó Ó Legal esse Eu não tinha visto esse Será que não vai sair Do 0 a 0? Acabou Ah Podia ter sido melhor Não podia ter sido melhor Ah Tem mais ainda? Não Para 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 Que porcaria As demissões mais polêmicas da TV Os maiores barracos da TV Quando a treta passa do limite no podcast Uma demissão ao vivo É legal É legal, hein Cara Pera aí Ó Ó Ó Olá Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular De hoje Vamos falar Sobre as cataratas Do Iguaçu Uma linda maravilha do mundo Localizada Próximo Na fronteira Esse cara era legal Esse cara era legal Autoprograma O que gerou uma discussão com o Paulo Henrique Que alegou que ela estava querendo aparecer demais Uma ótima noite pra você E até semana que vem Veja a seguir o repórter em ação Boa noite Boa sorte Mas a Thalita não foi a única apresentadora da Record A ser emitida do dia pra noite, não A jornalista Carol Romanini apresentava a Hora da Venenosa Pela RIC TV afiliada da Record lá no Paraná Boa tarde, gente Essa é uma versão exclusiva É uma versão trash, né? Venenosa É um... Assim, ela fez esse vídeo aí pra Vivo Não, Vivo Vivo Mas durante as últimas eleições A emissora teria emitido um comunicado Pros apresentadores e jornalistas Não usarem cores Que pudessem ter uma ligação política Só que um belo dia A Carol apresentou o programa usando vermelho Durante as eleições O que, segundo a emissora Foi contra o comunicado E poderia dar a entender Algum tipo de apoio Ao então candidato à presidência A Luiz Inácio Lula da Silva Um super beijo Não dá mais tempo de nada, tá? Amanhã eu prometo que vou pagar Todas as minhas dívidas E o bolo é meu Deixa eu comer esse bolo Acabou lá na redação Tchau, gente Passou dois de pedaço Até amanhã Volta amanhã, terça-feira Carol Romanini foi demitida Logo que o programa terminou Inicialmente, a emissora Alegou baixa audiência Mas depois, em nota à empresa Eles confirmaram a proibição Da cor vermelha Pra garantir, segundo eles A neutralidade Durante as eleições Ah, não precisa demitir também, né, cara? Foi injusta e que ela tava, inclusive Recebendo ameaças E prometeu, inclusive Acionar a emissora na justiça O jornalista Douglas Belan Apresentava o Bom Dia Mato Grosso Da TV Centro-América Afiliada lá da Globo Quando algo inesperado aconteceu Sem querer, ele abriu a foto De um órgão genital masculino Ao vivo Vem, Cuiabacinha Apenas serviços essenciais funcionando Ai, caramba Ai, que mancada, cara Que mancada Deixa eu pular isso aqui Não sei o que que é Tirou? Tirou a tempo? Ixi, ele até engoliu o seco aqui, ó Fudeu, cara Risada de sem graça Só no programa ao vivo Douglas, que tinha menos de três meses de casa Foi demitido O que surpreendeu até mesmo Seus colegas de trabalho Já que a culpa não foi dele É, não foi culpa do cara Cara, de verdade Eu queria entender isso aí Por que que existe Esse tipo de demissão E isso vem de muito patrão De coisa que não faz sentido E que não é culpa da pessoa Existe demissão assim, ó Ah, o fulano de tal Gravou um story Dando cem reais de gorjeta Pro segurança Aí demitem o segurança Porque ele ganhou uma gorjeta E filmaram Eu não entendo, cara Tem umas coisas bizarras, né Mais tempos depois O Douglas Belan foi recontratado pela Globo Hoje em dia ele apresenta o Tem Notícias da TVTem A principal afiliada da Globo no interior paulista Boa É o novo apresentador do TN2 Bauru, gente Tudo bem, gente Muito prazer Douglas Belan, estarei com vocês sempre aqui Todas as noites Contando com a sua audiência Não imaginam o prazer que é estar de volta Daniel Adjuto e Marcela Rao Eram os principais apresentadores do Live CNN Brasil Mas em determinado momento Até o público começou a perceber Que o clima entre eles Que sempre foi descontraído Já não era dos melhores Obrigada pela companhia Até amanhã 10h30 CNN Você por dentro de tudo Tchau, tchau Beijo Boa tarde Caralho, os dois Tá venenoso aqui Um do lado do outro Duas cobranagens Um do lado da outra Um pronto pra picar o outro Segundo a imprensa Daniel Adjuto Teve uma briga intensa Com a Marcela Nos bastidores do jornal Os dois já estavam há semanas Sem se falar O clima era péssimo Nos bastidores Por conta das divergências Em relação a condução do programa Tudo isso gerou uma briga Mais pesada Que resultou na demissão Do Daniel A CNN comunicou Que tratou a saída dele Como um comportamento Inadequado Com uma colega de trabalho Daniel foi demitido Quando se preparava Pra entrar no ar No seu lugar A emissora colocou Repentinamente O Evandro Cine Comigo Evandro Cine Cara, olha a cara da mulher Olha a cara da mulher Felizaça Que demitiram o cara Olha Tá estampado Na cara A emissora colocou Repentinamente O Evandro Cine Comigo Evandro Cine Bom dia, Evandro Oi, Marcela Muito bom dia pra você Bom dia pra você Que nos acompanha É muito bom Ter a tua companhia Por aqui Ah, garoto Meu lugar favorito Marcando o povo Que na época Apresentava o Balanço Geral Lá da Record Deixou o público Perplexo Ao fazer uma declaração Absurda Sobre a cantora Ludmilla Uma coisa que não dá Pra entender Era pobre macaca Pobre Pobre Mas pobre mesmo Pobre Mas eu sempre falo Com meus amigos Eu era pobre macaco também O caso rapidamente Ih, meu Deus Que isso, cara Caralho Ai, perdeu a linha Não Não, e ele disfarçando aqui Era pobre macaca Olha ele disfarçando Ó Pobre Falou merda Pobre, mas pobre mesmo Pobre Mas eu sempre Ó Coçou Ih Eu era pobre macaco também O caso rapidamente Tomou grande repercussão Nacional E o Marcão do Povo Foi demitido Da Record A cantora Ludmilla Entrou com um processo De injúria racial Contra a apresentadora É foda, hein Marcão do Povo Aí você Bezeu o louco Marcão chegou a chorar ao vivo Ao ler parte do processo Que o inocentava da acusação E assim faço para absorver Marcos Paulo Ribeiro Moraes Com fogo Caralho O cara ainda O cara ainda Virou a vítima do negócio Ela chorou Chorou ao vivo Que isso Esse Brasil não é famador Esse Brasil não é famador No artigo 386 No inciso 3 Só que a alegria dele Durou pouco Porque a Ludmilla recorreu E na decisão final Ele foi condenado Sob pena de um ano E quatro meses de prisão Em regime aberto E indenização de 30 mil A cantora Batei de preso Algumas demissões Viraram até Verdadeiros clássicos Da TV brasileira Como foi o caso Da apresentadora Mariane Que sempre teve um cabelão Mas um certo dia Deu na louca E apareceu com o cabelo curtinho A mudança drástica No visual Irritou Silvio Santos Que imediatamente Mandou Mariane Embora do SBT Anos depois Ela disse em entrevista Que se arrepende Do ato de rebeldia Daquela época Você se arrepende De ter cortado? De ter cortado o cabelo? É Eu acho que dava Pra fazer diferente E dava pra chegar E falar assim Vou cortar Eu adoro o conceito Da televisão brasileira Que é um tema Totalmente bobo Hoje em dia Na internet Como as pessoas Leva mais leve Você arrependeu Eu ter cortado o cabelo? Ah, cara Não sei porque Eu cortei o cabelo Quis meter o louco Todo mundo Na TV é assim Na televisão É desse jeito É assim Assim É tudo de boa Na TV é assim Eu me arrependo De ter cortado o cabelo Que ele foi péssimo Pra minha saúde Porra, cara Por que existe Se for na internet Ah, cortei o cabelo Lá Na TV Vocês acham? Simplesmente chegar Cheguei E cortei o cabelo Um cabelo cortado Acho que Eu peguei todo mundo De calça curta Assim, né? Deus te ajude, tá Minha filha E se cuida Outra televisão clássica Na TV foi do saudoso Vanuti Domingo 20 de dezembro De 98 Vanuti apresentava Mais uma edição Do Esporte Espetacular Alô você A gente já rola a bola Para os grandes ídolos Ementarem de primeira Chutarem de bate pronto Nossa, que legal Isso aqui não é do meu tempo Mas É a mesma energia Desses programas antigos De futebol Legal Isso aqui era legalzão Os ídolos Ementarem de primeira Chutarem de bate pronto Por conta da correria Do ao vivo Num certo momento ali Enquanto rolava uma matéria Vanuti aproveitou Para comer um pão Com manteiga E tomar um café Só que alguns segundos Mostraram o apresentador Terminando de engolir o pão O que foi algo imperceptível Para a maioria Dos telespectadores Aliás, esse trecho Que a gente vai ver agora É uma lost media Que foi dignamente resgatada Pelo grande Igor Vieira O Dinei Ou o Didi Adivinha se é meu pai Como está o clima Nos portões do Monobi Os nossos repórteres Mostram para você Ao vivo Daqui a pouquinho Apesar de muitos Dizerem que o Vanuti Estava comendo uma bolacha O próprio Já comentou em entrevista Que na verdade Era mesmo O pão com manteiga Então eu estou lá Comendo meu lanchinho Tomando meu café Com leite Aí ó Ó Aí ó Isso aqui é TV também Mas isso aqui Eu tenho certeza Que foi para a internet TV Uol Ah, colhendo meu pãozinho E tal Se fosse nos anos 90 Ele explicando Eu comi o pão E Aquele pão Mudou tudo Aquele pão Me levou na demissão Mas quando cortam Cortam para mim Aí o cara estava comendo pão E foi demitido Foi erro de ninguém Foi erro meu Cortam para mim E eu estava engolindo apenas Eu não estava mastigando Eu estava engolindo Um pedacinho de pão com manteiga Assim ó O ato de se alimentar no estúdio E durante o programa Causou a ira da direção da Globo Que durante meses Deixou o Vanuti na geladeira E depois acabou o demitindo O apresentador decidiu então Entrar na justiça contra a Globo Por questões trabalhistas E venceu o processo em 2010 Pão Quem também causou nos estúdios da Globo Foi o Carto Loco Que nunca foi uma unanimidade Entre os diretores E a emissora E vira a gente Passava desconforto ao vivo O Carto Loco Ele é desse jeito Ele não é personagem Sabia gente? Ele é doidão desse jeito mesmo Mas é um cara bem querido Cara Tipo assim Eu já encontrei o Carto Loco Várias vezes Ele faz uma graça Para a câmera e tal Mas Ele é engraçado Cara Ele é muito louco Cara Ele é muito louco Cara Ele é muito doido Mas uma coisa Que eu acho muito legal E eu noto Que não são todos Que fazem isso Que a gente presta atenção O Carto Loco Tratou minha família Muito bem Tratou minha mãe Tratou meu pai Meu irmão Sem saber Que é parente meu Sabe? Tratou bem Porque você vê Às vezes tem gente Que trata bem Quando sabe Às vezes até quando sabe Não trata Ele tratou Minha família Super bem Foi super educado Não sabia Porque estava Num evento Cheio de gente Enfim Chegou Depois que ficou sabendo Isso eu acho muito legal E eu dou muito valor Para esse tipo de coisa Sabe quem trata Trata a família Da gente bem Mas Doidinho da cabeça Doidinho Não tem um arroz Na cabeça Aqui o que? Olha o que? Olha o mito desse programa Não é você não É É Tá bozado já Estamos invadindo aqui Olha Tá mandando Vamos pertinho Vem Moleque Galvas Vem com a gente Aqui Moleque Galvas Aqui ó Esse é criativo Esse é criativo Esse é demais E ele vem aqui Faz os outros De meio de bobo Assim né E aqui ó Tem um recado Pro Titi aqui ó Vem rapaz Lê aqui comigo É russo Vem com você Vem com você Vem com você Vem com Titi Aprenda a trabalhar Em televisão Rapaz Vem com Fora Titi Em russo Tem que levar Vandereiro Que fora Titi Você tá louco Vai embora Você tá expulso daqui Vai embora daqui A batata dele já tá Cartolouco Você é maravilhoso Cara Cara Ele é muito louco Cara O lugar do Cartolouco Não é na televisão É na internet Galvão pegou pilha Viado Deixou o Galvão Pra merda Meteu o louco Deixa eu realizar isso aqui Aqui o que? No mito desse programa Não é você não É Tá bozado já Tão invadindo aqui ó Vem moleque Galvas Vem com a gente aqui Moleque Galvas Esse é criativo Esse é criativo Esse é demais E ele vem aqui Faz os outros Meio de bobo assim né Tem um recado pro Titi Aqui ó Lê rapaz Lê aqui comigo É russo Vibchuan Titi Aprende a trabalhar Em televisão Rapaz Fora Titi em russo Tem que levar Vandereiro Fora Titi Você tá louco Você tá expulso daqui Vai embora daqui A batata dele já tá Amassando Quando rolou outro episódio Da guerrinha de álcool em gel O jogo do São Paulo É um jogo Se limpando em um vaso sanitário A direção da Globo Considerou sua brincadeira Ofensiva E decidiu então Demitir o cara Você foi demitido mesmo? Por falar em papel higiênico Nossa o que eu tô louco É muito louco Agora esse não pode pá dele Dá vergonha alheia Nossa esse daqui Eu não consegui assistir inteiro não Mas de qualquer forma De forma geral Ele é autêntico pra caramba Mete o louco mesmo Ele faz a zoeira dele Mas ele é um cara respeitoso Sabe? Por incrível que pareça Limpando o vaso sanitário Eu gosto muito dele Eu gosto do cartão A direção da Globo Considerou sua brincadeira Ofensiva E decidiu então Demitir o cara Você foi demitido mesmo? Por falar em papel higiênico Temos ele Dudu Camargo Que um dia foi pupilo Menino de ouro Do Silvio Santos Que é sucesso Então pode tocar De onda É a música dançante Olha Eu não sei o passinho dela Em números sites E até pessoas próximas ao Dudu Arfimaram que ele foi demitido Depois de alguns episódios De falta de higiene extrema Onde ele teria Mais de uma vez Você me dá uma vergonha alheia também Foi a primeira vez Que eu vi ele Ele tiltando a Maísa Falando um monte de loucura Em episódios de falta de higiene extrema Onde ele teria Mais de uma vez Feito o número 2 No chão do camarim E ele limpou tudo Com uma toalha E escondeu a prova do crime Atrás de um micro-ondas E empesteando Até os estúdios Mais longínquos do SBT Segundo algumas fontes Esse caso aconteceu Depois de ele passar mal Ao vivo O Marcão tá no ar agora Mas o Marcão não entra Sete vezes O Marcão aí O nosso queridíssimo Dudu Camargo Não sentiu bem Ele tá passando mal O Dudu negou a desinteria E falou que era Perseguido no SBT Pra quem não sabe Desde a minha primeira semana No SBT Já não me queriam lá Já tentaram me tirar Na primeira semana Então realmente Se tinha muito Dessas iniciativas Essa história estranha Né Querer que eu saísse Da emissora Querer me tirar do posto Enfim Lembra aquela menina Uma vez que apareceu No Youtube Eu vou resgatar isso Olha eu vou tirar Isso aí do teu subconsciente Você que tá me ouvindo Aí agora Uma menina Que fazia vídeo Falando que ela gostava De fazer bolinha De chocolate Que não era chocolate Na toalha Ela fazia cocô Cagava E passava toalha Na bunda Pra fazer bolinha De chocolate Cês lembram Dessa merda? Desenterrei essa daí Cês não lembram disso? E tudo Mais muito inveja Loli Vômito Isso mesmo Loli Vômito Era o nome da menina Porque eu falo assim Qualquer empresa Tem disputa Tem briga Tem ego Tem inveja Um do outro Vamos dar o fora daqui Catherine Este lugar me dá nojo Talvez o caso mais recente De demissão Que deu que falar Foi do humorista Ero Os Prado E durante uma transmissão Pela SBT Fez uma piada De muito mau gosto Com o pai falecido Do jogador do Corinthians Gustavo Mosquito É não vou falar Porque eu não sei Se é verdade Mas foi o pai A mãe dele Que morreu Nesse processo De contusão Foi o pai dele Foi o pai dele Isso É momentos difíceis Né? Pro mosquito Cê chutou a bola Lá pro pai dele Então É claro que a piada Pegou muito mal Rapidamente repercutiu Na web Muita gente detonou ele E rapidamente O SBT Demitiu o humorista Você tá demitido Mais e vocês Lembram de mais Alguma demissão Polêmica na TV Brasileira Comenta aqui embaixo Aliás se vocês gostaram Da sua série Eu posso fazer Uma parte 2 Tem outras Histórias Cabulosas Colaram na TV Comenta aí Se você gostou Se você curtiu Cara Eu tô gostando Muito desse vídeo Quero ver outro Então Tamos de volta Com um vídeo Cheio de controvérsia Porque vamos falar Das demissões Mais polêmicas Da TV Brasileira Fala Noventistas Aqui é o Noj E durante dois anos A Karina Pereira Apresentou o Globo Esporte Vamos falar de Libertadores Olha a classificação Do grupo do Cruzeiro Mesmo sem jogar Nessa rodada O time segue na liderança Depois ela foi Para o Bom Dia Minas Mas a sua relação Com o diretor Do programa Nos bastidores Era péssima Segundo a Karina Ela sofria Assédio moral E preconceito de gênero Meu chefe fazia piada Meu chefe falava A Karina consegue Essa exclusiva Porque é mulher Porque Karina tem O que você não tem Karina oferece O que você não oferece Quando era colega Eu retrucava Mas quando era o chefe Não Porque era alguém Que eu respeitava Alguém que eu admirava E eu ficava calada E não sei porquê Mas eu ficava calada Eu que não sou de me calar Ficava calada E as coisas foram piorando Assim Aí um belo dia Ela chegou para trabalhar E minutos antes De entrar no ar Ficou sabendo Que seria demitida Ao vivo Ela aproveitou Para dar aquela alfinetada No diretor do programa Aqui acabou É isso Acho que por aqui Acabou também a participação E é isso Karina Uma boa semana para você Fica de olho aí Nos times mineiros No esporte A gente vai conversando Ao longo da semana Que bom Que você vai estar aqui Essa semana inteira Tamo junto Mais uma vez Um feliz 2021 para você Para você também Deus te abençoe muito A Karina realmente Foi demitida na sequência Mas logo que saiu Entrou na justiça Contra a emissora E o diretor Anos mais tarde Ela ganhou o processo O desembargador Rodrigo Ribeiro Entendeu que ela realmente Foi vítima de assédio E a emissora Foi obrigada a pagar Uma indenização De 1 milhão e 500 mil reais O que é gente? Fala o que é Complicou Durante 8 anos Mariana Martins Mariana Martins Chego a sua casa Chego a sua casa Junto com ele Marcelo Vidal Às 6h30 Cadê? Eu quero ver as tretas As fotos Diz que ela precisava Parar de sensualizar Durante o programa E até as roupas Que ela usava Incomodavam Como não concordava Com isso Mariana acabou sendo Demitida da emissora Eu cheguei a ouvir De uma gerente Que a mulher ficou com inveja Ah, vou tirar ela Oh yeah Que eu tava tão pesado aqui Valdemar Neto Mais conhecido como Seu Valdemar Apresentava o programa No Balaio E uma filiada da Globo No Balaio desse sábado Tem muitas mamães Cara de um Focinha do outro Pescaria Arte urbana Pé na estrada E muitas delícias É muito bom Mais um dia O Valdemar fez algo absurdo Ele filmou E postou Nas suas próprias redes sociais Um vídeo De uma mulher Totalmente nua E a mulher ainda nem sabia Que tava sendo filmada O ato esdrúxio Rapidamente causou Uma grande polêmica Mas você não conhece Esse cara de algum lugar Resultou em sua imediata Demissão da Globo E parece alguém Que ele tinha um comunicado Sobre o assunto E olha A televisão A Anguera Vem a Pornosa O público informar Que reprova De forma veemente A publicação Do seu Valdemar Exposta recentemente Em seu perfil particular De rede social Deixando claro Que tal comportamento Injustificável É completamente Contrário Aos princípios Êticos do grupo Temos um gate Aqui Uma só Para nós voltar Aqui Estou um tempo Pensando Já Que esse velho Do raio Não está Não está Cantando a pedra Ele vai ter Que cantar a pedra Agora Vamos ver Vai cantar pedra agora Vai cantar pedra agora Meu truta, agora Não é amanhã, não é depois É agora Canta pedra, joga pedra na cabeça Vamos ver Que isso cara Me enrabei todo Já me ferrei Já me ferrei todo Vi a vídeo da Loli vômito Não vou botar isso não Tá maluco Tô com a vontade de comer um Bife a parmegiana Que vocês não tem ideia Bifinha parmegiana Tô quase chegando Tô quase chegando aos 89kg Cara, vou ficar muito feliz Quando eu bater 89.9kg Que eu ver aquele número 8 Como o primeiro dígito Eu vou dar 3 gritos pro Arthur 89.9kg Cara, vai chegar Vai chegar e eu vou Oxi Eita Peraí, tem coisa boa aqui, cara Será que é a forra mesmo? Depois eu vou ver isso aí em off, gente Eu não vou abrir em live não, cara Nem sei o que é É, pelo menos Eu não vou ficar no 0x0, né Botei 1k no máximo Volta 1k, tá de boa Vontade de comer um Um bife a milanesa, gente Um bifinha milanesa Bem gostoso Eu entendi Eu entendi, Revoado Só que eu vou ver Quando eu fechar a live Entendeu? Eu vejo as coisas Quando me mandam Mas eu vejo depois, cara Chato que tá aí Sabe, cara Que eu vejo as coisas depois Eu não sei o que é Toma Deu bom Deu bom Deu bom Meu povinho do Brasil Baronation Aí, ó Até que enfim Véio do raio Obrigado, viu Obrigado por ter aparecido Meu grande amigo Que hora que é agora? 1h07 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 da manhã Que isso Ai, me mandaram Esse vídeo aqui, cara Será que eu assisti ele Não lembro Paulinho louco Obrigado complexo Vamos ver Ai, eu fiquei pra ver depois Acabei nem vendo nada E eu quero saber Como vocês estão lidando com isso Eu comparto de dois sentimentos Sentimento De nostalgia e saudade Mas também o sentimento De que coisas novas virão Assim como uma virada de página É o pau Fica agachado Eu fico me sentindo um rei Hoje Como falar É como pau Obrigado Obrigado É o pau É o pau É o rei É o pau É o rei Mas eu queria bater Um assunto sério aqui Porque falta dois dias Para grandes catástrofes Para o grande terremoto Sexta-feira É o grande terremoto Eu quero saber Como vocês estão lidando com isso Não, não Estão ignorados? Não É bem difícil ignorar Não tem como ignorar Isso, Paul Você faz nada Então Vamos embora Para o meu caso Nossa Eu só pabei tudo aqui Vem cá Esgastado Parei, 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 parei Parei Deixaram a praça só pra mim Vem, cara É, Paulo, pra... Parado 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 Não te ouço, Paulo Não chora não, Paulo Tá chorando por quê, Paulo? Calma, cara, respira, calma Que isso? Que que deu, cara? Que que deu, cara? Chora não, Paulo? Tô indo embora, cara Vai se despedindo, qual é, mano? Tchau Não vale esse despedir, não Qual foi, mano? Eu tô indo embora, eu tô no avião Eu tô indo embora, cara Eu quero saber como vocês estão lidando com isso Caralho, acredite foda, X1 Ficou brabo, hein, cara Muita coisa junta, né? Cara, isso aqui Eu, isso aqui Esse RP de O final último Foi o legítimo efeito borboleta, cara Eu acredito que aquele RP Foi um divisor de águas Pro cenário de RP Hoje em dia, sabe? Aquele RP Aquele RP, cara Ficou muito player também chorando Falando um monte de merda Mas essas pessoas que choraram Se elas não tivessem chorado naquela época Com certeza elas iam ter mais gente na live delas hoje em dia Vocês acreditam nessa pira? Pode parecer meio que Ah, nossa Tá achando que o mundo é teu Mas Aquilo lá Ajudou o cenário a dar uma diminuída Entendeu? Então Quem reclamou e chorou Na verdade Deu a própria facada Que brisa, né? Que brisa, né? Mas eu vou falar um negócio É aquele comentário, né? Não Não Como é que é? Não chore porque acabou Chore porque Durou Porque rolou É algo assim, né? Isso aqui foi pica demais, cara Né? Fez história E E Esse RP aqui Que a gente fez Do início ao fim Ficou muito Foda, né? Personagem Criou um RP Muito louco, cara Muito louco Mas tem muita coisa por vir ainda, gente Tem muita coisa por vir Vamos que vamos E Não pode falhar na missão, não Altos e baixos Altos e baixos Saber a hora certa De dar o ataque De dar o ataque Pelo amor de Deus, Paulo Encerra a live Tô morrendo de sono E não quero perder os pontos Ah, vagabundo Você tá aqui por causa dos pontos? Seu tarado Seu tarado É Dorme Deixa a live aberta, cara Dorme Deixa a live aberta Eu quero fazer um Bacarate Cadê? Deixa eu achar o Evolution Aqui Evolution Tá vendo, gente? O Paulo tá mudado Bacarate Não Blackjack O Paulo tá mudado Tá fazendo tanta hora de live Que tão pedindo pra fechar a live Fecha a live Fecha a live Muita hora Tá vendo só? Tô mudado, rapaz Tô mudado, rapaz Diggie, dickie, 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 boy Diggie, boy Não dói Vem brincar comigo Diggie, dickie, dickie, boy Diggie, boy Não dói Vem ser meu amigo Tão vendo os vídeos do YouTube, Jat? Tão vendo o tanto que tá ficando top Esses últimos vídeos agora? Tô dando uma atenção maior lá Agora pra fazer uns vídeos bravos Tá ficando uns videozinhos Legal, viu? Os últimos vídeos, ó Só pauleira Só pauleira Ué, qual que é o mínimo então? 400 não é o mínimo? Ah, é dos lados Opa, pegamos um 10 Mais um 10 aqui, nós já dá o estouro Pronto, Blackjack Fácil, fácil, como tirar doce De criança Opa, manda pra cá, meu amigo Manda pra cá, Blackjack, tá bom? A banca subiu, tá? A banca subiu O gerente ficou maluco O gerente ficou maluco, gente Teve uma parte que você pediu pro Anderson Não mostraram o inventário no vídeo da vingança É, mas não tem nada de errado nisso não, Gui Sabe por que eu pedi pra ele tirar o inventário? Deve ter passado batido Porque o inventário da cidade aparece o ID E se vaza o meu ID no vídeo Os hackers me perseguem Entendeu? É um rolê pra gravar os vídeos Eu tenho que ficar mudando o nome de Steam e tal É meio chatinho Porque tem muito hack, né? Que entra E aí eu não posso render conteúdo pra hacker Porque que que é a ideia do hacker, ó Vai pegando a ideia do hacker Olha só o looping que é Eu gravo vídeo de anti-RP, certo? O meu vídeo, ele é de anti-RP Mas ele tem muito RP dentro Eu crio toda uma história, uma contexto Pra ter sentido, certo? Só que eu trolo pessoas Certo? Até aí tudo certo Aí entra o hack, o que que ele faz? Eu tô ali, criando Mas aquilo ali é o meu trabalho Entendeu? Se não fosse o meu trabalho Eu não ia tá 3, 4 anos seguido Fazendo anti-RP Eu me divirto fazendo Mas é óbvio pra todo mundo que é o meu trabalho Entendeu? Eu crio conteúdo Pra as pessoas se entreterem Isso é o básico do básico Aí o cara, o que que ele faz? Ele tenta me fuder Só que ele tá fudendo o meu trabalho Porque eu tô ali Porque eu tenho uma responsabilidade Criar um conteúdo Aí se eu acho ruim Ou se eu reclamo Entra no seguinte questionamento Ué, mas esse Paulinho aí Ele que zoa todo mundo Quando zoa ele não pode? Esse chorão? Esse hipócrita? Aí eu tenho que ficar quieto O cara me zoa Às vezes eu fico quieto Ou eu quito Ou eu não falo nada E eu não comento também Tô comentando porque Da situação do ID Então eu ignoro Eu tenho que ignorar totalmente Mas tem hora que a gente fica puto Tem hora que fica puto Só que esse é o meu loop Entendeu? Se eu reclamo Eu tô chorando Então eu tenho que ficar quieto Daí deixa o cara zoar Deixa o hack zoar Só que o hack tá fazendo Não é porque ele tá criando Porque ele tá querendo me foder mesmo É um invejoso Querendo me lascar Então eu tenho que ficar quietinho Mas de certa forma Não me atrapalha em nada Eu posto do mesmo jeito Os vídeos E se for preciso Eu ficar mais duas O dobro do tempo Que eu fico Eu fico E faço acontecer Que não é uns pivetinhos Que vai atrapalhar Os meus objetivos E meu foco das coisas Né gente? Ô Pelo amor, né? Então não dá muito palco Parar aqui não, cara Deixa trollar Deixa vir Deixa eles dar as risadinhas deles Não vai me atrapalhar em nada Em nada Vou continuar fazendo Ou melhor Vai atrapalhar Que vai pegar um pouco mais Do meu tempo Mas não é novo Tem 22 anos ainda Chama o Bagual? Vou chamar o Bagual aqui Aí eu pergunto pra ele agora O que que é Que eu Não tava entendendo Qual a ideia pro Beco? Cara, agora tem que estudar Logo eu atualizo o C Se pode hundir mais coisa aí Acho que ele não vai me atender não Aí eu vou deixar tocando aqui Se por obséquio ele me atender Ele irá me atender Eu vou mais no Macarate, hein? B, C, D, Evolution Macarate não Blackjack, cara Por que que eu tô trocando? Nossa, eu tô com vontade demais De comer um bife Parmigiano Meu Deus do céu Se vocês pudessem escolher Qualquer coisa pra comer agora, gente Tá aí quentinho Na tua frente agora O que que você escolheria Pra comer agora? Parmigiana Ah, me copiou Pizza, churrasco Panqueca Wine Olá Olá, olá Agora se eu pudesse escolher Uma coisa pra você comer agora Um prato de comida Um prato? Quentinho Na tua frente agora O que que você escolheria? Uma costelinha bovina Doutback 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 Ah, aquela doutback Não dá, cara Puta, não quero mais agora O parmigiano Eu quero uma costela doutback Nossa Vou falar, cara Daquela gordura toda A minha ali Que eu tô perdendo Acho que metade é doutback Viu? É Nossa, doutback Adoro falar de comida Quebrou tudo, hein? Hã? Uma vez a gente foi Quebrou tudo lá, lembra? Foi doutback Que nós foi? Não foi doutback não Ah, foi É mesmo com queijinho, né? Nossa, nós deixamos a mesa forrada, né? Fartura Fartura Isso é bom Ainda levamos ainda Levamos pro apartamento ainda Tá louco, cara Nossa, ali foi bom demais Aquela Aquela Cebolinha Aquela cebolinha, cara Ó Arrebenta o cara Delícia Ali o cara ganha O cara ganha um quilo ali Tranquilo Delícia Eu perdi uma propaganda Couchback uma vez, gente Sabia, Vigual? Ia ser lá na CCXP Ia fazer uma ação Couchback Só que Eu tava indo pra Los Angeles Naquela coisa lá Do eSports Aí não deu É, Outback Restaurante chique Se quiser botar nós pra fazer uma publi Aí eu garanto que não vai ser forçado, tá? Que nós é consumidor Nós come mesmo Nós come mesmo Não vamos fazer fiasco Se comem da nós pra comer Ô, aquele chope Já tomou o chope deles, ó Porra Nossa, o chope deles é muito gostoso Cara Chope de churrascaria também Aqueles chope do fogo de chão Puta Já bebeu? Ah, pô Maluco Os caras Eles congelam a caneca É umas canecas Meio que de vidro Não é vidro É um É um material Eles congelam a caneca E põem um chope de qualidade Naquilo Aquilo chega a estralar, cara É bom demais Nossa Chope é uma das bebidas melhor que tem Porque Desce tranquilo Chopezinho Copo de acrílico Isso mesmo Acrílico congelado Chopezinho de churrascaria Cara, eu pra mim Eu sou suspeito a falar Mas carne Carne pra mim Se for bem feita Qualquer coisa é boa É louco É, eu gosto bastante de molho em carne Assim, sabe É Molho de alho Esse estranho Nossa, dá um Picanha ao molho de alho Uh Porra Você é louco? Nu Só falar em comida já dá fome Já 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 liga as lombrigas É Tô com maior vontade de comer agora, cara Também Pera que vai demorar Um tempo O ruim é chamar, né E vir essa hora 1h20 Será que nem tem, pô? É Isso que é o foda Eu também não posso Não tô comendo Tem que ficar de boa E aí, pessoal Tudo bem? Meu nome é ele Faz um Durante esse processo Eu também Dois meizinho já Acabou com a boca fechadinha Doutrinado Disciplinado Doutrinado Quantos quilos já foi? 15% Cara, eu tô com a balança digital aqui O que que rola? A balança digital Ela sempre rouba 1kg a menos, sabe? Só que eu fico pesando nela Então Eu comparo nela Sim Eu pesei hoje cedo Quando eu acordei 90 quilo e meio Ô, louco 90 quilo e meio 90 quilo e meio, cara 90.5 Hoje cedo Aí motiva, né? 108, viado Hã? Aí motiva Quando começa É dar um número Não, e você sabe Qual que é a minha meta? 89 89 Não, vai, vai Não, eu quero menos Mas assim Pra eu ficar feliz O primeiro dígito da balança Ser o número 8 Entendeu? Eu botei isso na minha cabeça Eu tava com 108, cara Beirando 110 Eu tô com 90 quilo, cara É Agora a meta é 85 85 85 Pra ficar sagaz Depois que o cara chega nesse peso Tu se olha no espelho Daí que você não paga Você não quer voltar Não, eu tô viciado em perder peso agora Eu tô viciado em perder peso agora Tomar uns copos com água com limão A gente fala Eu acho que é mais que 85 ainda Porque Menos porque Eu tô com uma pança ainda, cara Essa pança não some E o peso tá diminuindo Ela diminui, né? E outra Tu tá com 80 quilo Porque tu é uma pessoa Que tem os osso largos Não, é O meu peso normal é 80 85 já É, porque tu tem uma estrutura boa Tenho, tenho É grande Mas é tudo pesado aqui O osso conta? É, eu não consigo nem fechar o pulso Com os dedos É de tão grosso que é Ui É sério, velho Nossa, bodybuilding Caraca Não, cara Juro, meus osso é grosso Eu não consigo fechar o pulso De tão grosso que é meus osso Vai comprar um relógio Tem que mandar aumentar a pulseira aí Não sou, meus dedos é grosso Eu sou todo grosso Agora o bagual Tadinho, só o xerox É Só o rascunho Se ventar muito forte Levanta a voa Leva embora Meu parapente E quantos cê tem de altura, bagual? 1,85 Vai ser mais alto que eu, velho Nossa, tô da hora, né? Uns 10 centímetros Não, tá maluco? Ah, nossa Quem sabe eu tenho 1,82 Não, eu sou mais alto que tu É óbvio, pô Tá louco? Cê tem 1,85 Caraca, cê tem 1,85 Quanto cê tem de altura? Mais do que isso, nem fudendo 1,85 Só cê encolir, então Tem nada, cara Tem nada, cê é mais baixo que eu, cara Nossa, que jeito É só olhar É só tô olhar em qualquer foto Que não tiver um lado do outro Vai ver que Eu sou mais alto que tu Quando as pessoas me encontram Eles ficam impressionados Nossa, achei que cê era baixinho Tem essa percepção Que eu sou baixinho Achatado É, tu é mais alto que tu Tomou alto, velho Não, moto não 1,82 É bastante, né? Cara, não Tu não tem 1,82 Deve ter 1,78 Não tenho, cara Não tenho, não tenho Será? Não tenho Não, mas eu tô mais alto Com certeza que eu sou mais alto que tu Eu acho que não, cara Ô, louco Claro que sim Eu acho que não Eu quando eu olho pra ti Eu olho pra baixo, cara Ixi É sério Eu não vejo E o termo é mais baixo que tu ainda O termo deve ter 1,76 Tu 1,79 Eu devo ter 1,84 Não, não Você tá ficando louco, cara Claro, cara Não, nós vamos ter que medir aí Nós vamos ter que fazer uma medição depois E quanto você tem de pênis? Ah Mole, 14 Duro, 18 É um mutante mesmo É um bilu É ter bilu É um cavalo É um jegue Eu não posso cagar sentado Cara, tem um rapazinho Tem um rapazinho ali na roça, cara Que ele trabalha Com a minha família lá Ele tem Diz que ele tem uma bitela, cara De uns 20 mesmo 18, parece Deus, o livro 18 ou 20 E ele fica mostrando pros outros, cara Lá na roça, ele fica rodando pros caras Fazendo tiquelecópolis Os caras racham o bico Não, diz que ele arranca pra fora mesmo Tá louco, rapaz E aí, você comeu? É, isso aí, é complicado, né O cara que tem 18, 20 Ele arranca pra fora e fica balangando mesmo É, azar Espero que não tenha mulher na live esse horário Vai, imagina Falando as ideias dessas Isso aí é importante só pra homem As mulheres não dão bola pra isso Aí aparece logo uma mulher na live ali, ó Meu Deus do céu Desculpa, moças Desculpa Bagó que falou isso aí É, bota no do bago Mas tu sabia que eu era pra ser baixinho? Até os 16 anos Todo mundo me chamava O Fred na live Eu perdoo O que que é, mano? Até os 16 anos Eu era baixinho Todo mundo me chamava de toquinho de amarrabó De De anão Chamava de Que eu era pequeno Do nada, assim Foi uma explosão Tipo, dos 16 pros 18 Que eu estiquei do nada Não sei explicar Estranho Do nada É que a gente já Sobe aos poucos, né? É Aí, dos 16 pra mais Que eu cresci Uns 10 Só com quantos anos? 29? Eu tenho 30 30 já? Arredondou o trintinho? Redondo Já bateu a crise dos 30? Bateu Bateu? Cara, você acredita que eu já tenho crise de 22 anos? Você acredita? Imagina Eu fico assim Nossa, mó velho 22 anos Mas não é que assim 22 anos é novo Só que até esses dias Ô, Bagó Esses dias eu tinha 15 anos, cara Sim Dá susto Não é por causa que eu tenho 22 Não, é que eu sei que já já Eu tenho 30, 40, cara É Exatamente Aí é que fode o cara Entendeu? Que eu cheguei esses dias numa festa aí Daí fui conversar com uma gata Aí perguntou Quantos anos você tem? Aí falou Pô, tô com 23 Daí eu Ah, ele apertou E você Daí eu falei Quantos anos você me dá? Ela falou 26 Daí eu Ah, já fiquei mais tranquilo, né? Porque eu rodei só no asfalto, né? Aí eu falei Pô, tô com 30 Quando começa com 3 Dá aquela pesada no clima Tipo Trim Já muda, né? É Tipo Já tá um passo do final de Enta Que aí você pega 40, 50, 60, 70 Aí fodeu 80, 90 E parece que o peso do 30 Tem o meu peso que o 38 Então parece que tá naquela galera dos 30 ali Parece que é tudo igual É É isso mesmo Sabe, eu acho que é a hora que dá medo É a hora que você começa a dobrar a tua idade Já você fala Eu tenho 20 Logo eu tenho 40 Ah, não sei Ou você pega o tempo que você lembra Até uns 10 anos a gente não lembra das coisas Tá certo? Aí dos 10 aos 20 ali você lembra Lembra Então você lembra Você sabe como 10 anos passa rápido Aí você faz assim Plum Daqui a pouco faz 10 anos, cara É isso É porque eu lembro quando eu tinha uns 24, 25 Eu falava assim Ah, daqui a 5 anos eu vou estar com 30 Ah, mas é só daqui a 5 anos Pum, 30 Aí eu penso Pô, se passar na mesma velocidade que vem de lá pra cá Eu tô lascado Nossa, é mesmo Se vier nessa mesma velocidade Ô, mas Mas imagina quando você já tá velho mesmo E aí você sabe que você tá velho E você vê a galera mais nova e lembra Deve ser muito ruim, cara Deve Deve ser muito ruim Sabe quando já vem com aquele papo Ah, eu tô velho pra essas coisas Me acha que sou mais novo É Deve dar uma dorzinha no peito Claro que dá Não tem Mas chega pra todo mundo, né, cara Chega pra todo mundo O bom é chegar lá E os que vão antes Que nem chegam aí Que é foda Caralho, estamos ficando depressivos aqui já Mas a idade Tu pode Tu vê que Ela Vamos dar um exemplo assim Não sei se passa na tua cabeça Tipo Do cara que tem 15 pra 20 Mudar muito assim Tu olhar pra um cara de 15 Olha pra um cara de 20 Caralho Meu Deus Bom, piazão pra um cara Mediano Agora dos 25 pros 30 É meio parelho assim Ou dos 24 pros 28 É meio parelho assim É Depois emparelho um pouco Mas acho que essa idade inicial Até os 25 muda muito Muda muito A fisonomia do cara O rosto E também até pra combinar, né Pessoa com 25 30 35 Já combina mais as conversas Depende, né Que tem uns aí também Que fica meio Com crise de adolescente, né É Que nem eu Se o cara for avaliar Pelo que o cara faz O cara tem 20 anos, né 18 Não, de vez em quando É uma coisa Tem gente que fica no pique, né E tá errado também Se for parar pra pensar, cara Né Ah, eu acho que não O importante é esse É isso É isso Tem que ter umas responsabilidades, né Mas Sim, sim Cada um tem sua Tese Mas você já porra pra pensar Que Não sei se tu Tem essa ideia da cabeça Que parece que os anos agora Passam muito mais rápido Que os anos É Porque a gente tá ficando mais velho, né É Por isso Quatro meses parece um mês agora Mas é porque Pode ser o trabalho também, cara Eu comecei a trabalhar O tempo voou pra mim Eu tenho 22 hoje Mas eu tinha Eu tinha 18 anos Faz dois dias atrás Tinha 18 anos Tava vindo lá pra academia Lá de boa Sem preocupação nenhuma Eu tô com 22 já Tô novinho ainda Mas aí você pega esse tempo E já emparelha, né Se você copiar e colar Ele já é 26 De novo Se copiar e colar Já é 30 É Bem isso Aí 34 38 42 É E o O tempo a curto prazo Parece ser mais curto ainda Um exemplo Nós estamos no mês 4 Parece que era onde Que eu tava na praia É Pouquíssimo tempo Ah Sei que o mês passado Uns 20, 30 dias Sei lá 50 dias atrás Já é 4 meses E daí tu pensa Mais 4 meses Nós já estamos no final do ano de novo Olha que loucura Olha que loucura Daqui a 4 meses A gente já tá Eu comecei com uns pensamentos agora Desse dia Que assim Não que eu não me divirto Mas eu não curto muito as coisas Sabe Eu sempre tô Ou É Produzindo Não que eu não me divirto Eu gosto Mas Não é esse o ponto que eu quero chegar Ou se eu não tô produzindo Eu tô descansando Tô dormindo Não tô fazendo nada Tô mexendo no celular Aí esse ano eu botei uma meta, cara Ainda não comecei ainda com tudo Mas já vou Já tô ajeitando Quero passear Levar a família Andar pros lugares Quero ir num Uns rolê Mas né Uns rolê comportado Numas festinhas Quero ir num Uns concertos Num rock Quero levar a família Quero fazer umas coisas, cara É Porque tem hora que dá umas Dá umas Dá umas Bad em mim Eu paro pra pensar Eu não tô aproveitando nada também Consegui, entendeu? O que eu quero dizer? Não que eu não Que eu O meu conselho De velho De velho É o que? Tem que mais é que fazer Pegar os velhos Metendo um alto O velho E largar pra uma praia Fazer uma pescaria Fazer um campamento É, né? Eu tenho que começar a fazer essas coisas, cara E pra roça Final de semana Se não puder Isso é que faz Embarca os velhos No avião E larga lá pra Salvador Vai lá comer água de boca É, cara Eu tenho condição de fazer isso hoje Por que que eu não faço? Eu fico encanado ali E quando sobra um final de semana Eu fico todo mole aqui Né mesmo? Sim Porque depois que morre Fio, esquece Já era Aí depois tu vai ficar pensando assim Bah, viajei Quantos finais de semana de bobeira Podia estar curtindo com os coroas? Tem que fazer Se dá pra fazer, faz Depois que vai Que a gente tem o senso de ser imortal A gente acha que nunca vai acontecer com a gente Ah, é Eu vou viver muitos anos ainda O cara não sabe de ir amanhã Tomara, né? Que Deus proteja, abençoe E tudo, tudo certo, né? Mas a vida é imprevisível, né, cara? Imprevisível É isso mesmo Vou começar a ajeitar os trens Deixar tudo adiantadinho Já tô tirando os vistos Vou levar Vou levar a família inteira Vou levar lá pra Nova York Foda-se Não, não Olha como o bagulho é louco Na vida que a gente tá Vou botar pra fuder Quando que a gente imaginou Pensa Olha, por que que eu digo isso? Né Quando a gente imaginou Que ia surgir um vírus Covid E que ia matar tantas pessoas Do nada Surgiu, do nada Tipo, tava todo mundo feliz De boa De repente ninguém mais podia sair de casa Faltando coisa em mercado Todo mundo louco Era todo mundo Sem poder trabalhar Né O cara não tá livre de nada, né? E quantos foram? Poderiam ter sido nós Nós poderiam ter ido O familiar poderia ter ido Graças a Deus não foi, mas Né Por isso que eu digo É bom Dar uma passeada com os velhos Fazer um churrasco Às vezes nem precisa ser uma coisa muito Não, não precisa ser um negócio muito foda Entendeu? É Essas pequenininhas eu já tô começando a fazer Sabe? Já tô começando a fazer Mas falta Né? Não precisa ser a coisa mais chique do mundo É E quando a pessoa não tem condição Não precisa querer fazer um negócio que não pode Mas as coisinhas básicas, né? Que às vezes a gente deixa de fazer, cara Levar pra jantar Qualquer coisa É, sair junto Sei lá Que rende umas histórias E coisa que fica marcada, né? É Eu comecei a parar pra pensar Nesses dias Começou a me dar uma bed Eu falei, cara Não aproveito nada também Fico encarnado aqui Pra que? Que que adianta também, né? Sim Exato Daqui a pouco casa também Vai morar fora Aí deixa eu te contar uma agora Deixa eu te contar Contar pro chat também Cara, isso aqui só não pode chegar nele, hein? Quem tiver ouviu isso Que não vai falar, hein? Fecha os ouvidos O... Tava trocando Tava conversando alguma coisa Não sei se passou na televisão O que que foi Aí tô planejando a viagem, né? Aí passou alguma coisa, cara Na TV Ah, não sei o que lá Canábis Não sei o que Passando na televisão, né? Cannábis Não sei o que E o meu pai olhando, cara E aí, Gabriel? Aí Bateu uma pira nele Quero saber como é que funciona isso daí Mas eu não tenho coragem Falou Mas eu não tenho coragem Ah, tá louco lá É de loucaço É, não sei o que que é isso E não é Não é Acho que tem aquele negócio, né? Não é legalizado e tal Sim, sim Aí Eu falei Ah, pai Eu sei lá Eu nunca mexi com isso não Mas sei lá Nos Estados Unidos Lá é legalizado Lá é como se fosse Comprar uma bebida Aí, cara Tipo assim Ele não falou mais nada Mas eu plantei a sementinha na minha cabeça Aí eu não sei se eu tô sendo maligno De levar Levar ele lá pra Griga Lá pra Nova York E jogar um chamba na boca Caralho O Laerte do Choso Ia ficar muito Muito arriado Imagina que rolê, cara Que rolê aleatório Pensa pra você ver Volta o Laerte com a toca do Bob Marley Curtindo um reggae Azar Indo pra roça Com o braço pra fora Cara, ia ser a melhor história Imagina fazer isso em live Um dia tá ali de boa Na roça Ali trabalhando Tranquilinho Outro dia tá indo em Nova York Estourando Estourando um balão com o velho Tá louco Não, eu não Você me tira dessa, filho Eu tô de boa Só experimento, né Só um experimento Eu já experimentei, né Mas não levei pra minha vida Não é isso, né Mas nada É livre-arbítrio, né Mas eu já experimentei Porque a gente tem que experimentar Pra ver como é, né, cara Caramba Eu botei isso na minha cabeça Eu sei porquê Eu tô com a cena já na cabeça É, pode dar dois contra, né Pode dar o contra De se cagar de rir Ou pode dar o contra Do cara Ficar meio doido, né Tomara que dê o contra certo, né Um curto miliscuido Olha o outro ali Eu experimentei Nunca mais parei O cara mandou na seca já Eita Até tem que cuidar Eu li um comentário Onde eu rachei o bico O cara botou assim O Paulinho está fazendo lives Chapado de maconha Quem sabe, sabe Ah, tá Mais grosso e colono Que o Paulo não tem, meu filho Nossa, achei muito engraçado O jeito que o cara escreveu Quem sabe, sabe Ele falou O cara não pita O cara não pega um charuto Se é capaz de fumar um charuto Se matar sozinho, entendeu Charuto eu gosto Charuto eu gosto O vape O máximo que ele faz É passar na burra E dar pros outros chupar Quem fuma, vape Eu mando tomar no rabo Agora, um charuto eu gosto Charuto Cara, o Paulo mal bebe, gurizada O cara é caseiro, entendeu É carro zero quilômetro Cheirando a novo, entendeu É zero bala É zero, zero, zero Só rodou em asfalto Só rodou em asfalto Tranquilo, tranquilo Cara, você nunca me viu loucão, né Bebão Eu tenho até Eu tenho que ver ainda Eu tenho que ver ainda Vamos marcar isso aí Vamos marcar É que eu paro Eu desço na cama e morro Aí sim eu consigo dormir É quer dizer que nós não temos muita vergonha na cara, né São já faz umas bobagens Isso que é o problema Mas é que é o que eu te falei, cara Todas as vezes que nós se encontra Eu tô com família Eu não consigo meter o louco Perde família Não dá, cara Tá certo, tá certo Não consigo Não consigo, dá vergonha A última vez agora que eu bebi eu quase morri, né Naquela viagem lá Vomitei tudo Vomitei do estacionamento do aeroporto Fiz um algazarra lá, cara Entrei doidão dentro do avião Não consegui dormir direito Só queria ir embora daquele lugar, cara Chegar em casa logo Foi a viagem mais demorada da minha vida Com a ressaca dentro do avião E ressaca com vômito é muito chato, né O cara fica assim No avião, hein O detalhe é no avião Ah, o tempo não passa Nada serve Sentado não serve Em pé não serve Vai banheiro, senta Vai banheiro, senta É, o ideal é o cara só tomar água O ideal é só tomar uma água Não aconselho ninguém, entendeu Ah, enfim Quando tem que dar uma zoada Aí só se o cara não gosta A gosto dele Não tem nada de errado, não Eu não julgo nada, cara Eu tenho as minhas opiniões Tipo, ó Não gosto disso, diz disso Gosto disso Em certa situação e pronto Se o cara quer fazer O que quer fazer Ele faça Sou pai de ninguém Vou ficar julgando os outros, né É, não Mas o que que é aí Se quiser usar um K9 Pode usar, ué Livre-arbítrio Livre-arbítrio Liberdade geográfica Liberdade geográfica Eu não bebo todo dia Bebo momentos pontuais Mas não sei beber uma também só Tem que ser uma atrás da outra Cerveja, então Pode estacionar o caminhão pipa Ali na frente Se puxar a mangueira pra mim Que eu fico sentado Bebendo, parece uma esponja Você nem bebe muito nada Todas as vezes que não encontrou Você toma umas coroninhas Aquela geladeira Aquela geladeira Lá não dava fim, viado Você toma cinco long neck De corona Tá louco Tá maluco Café da manhã Era um latão de polar Tá doido, é E não, isso que eu tenho Teu irmão que é meu parceiro De trago, né Meu irmão, meu irmão Você não acompanha, não Nossa senhora Lá no Rio de Janeiro Eu passei mal De manhã cedo abriu Eu já vim com a cerveja na minha frente E aí, vamos embora E aí que o meu irmão agora Tá meio que aposentado, né Juntos, tá casado agora Tá de boa Rapaz Aquele bicho bebe, viu Aquele bicho bebe Uma vez eles foram pra praia, cara Parece que eles beberam Coisa de vinte fardinhos Trem assim, cara Uma turminha lá Trinta fardinhos Isso aí dá uma carreta de bebida É, bom dia Tô te falando Não dá pra acreditar Os caras bebem muito, cara Eu acho que é meio que uma Isso aí eu já percebi Que é uma pira da galera lá Do grupinho De beber muita cerveja E quem bebe mais cerveja Sim Entendeu? Aí fica bebendo Toma vinte, trinta latinhas de cerveja É, cerveja é bom Eu gosto de tomar cerveja também Ah, mas trinta latinha, cara Quem que bebe trinta latinha Quarenta latinha Tá maluco Como é que consegue? O único que é traçoeiro Tu tá bebendo Tá de boa Daqui a pouco dá o pancadão Dá o blackout Briga com o vizinho É, só problema É, aqui onde é que eu moro Tem uma tradição, né O pessoal se junta num domingo Tipo de manhã cedo Começa a beber Põe a costela Passar durante doze horas Enquanto ela vai assando A galera vai bebendo Eu já participei de várias Muitas Eu nem a costela ouvi Quando chegava ali na sétima Oitava hora Já Você aqui é o cara Que tá só comendo a linguiça No final, né Isso Só maciando o salsichão E pô de louco Nossa senhora Quando vai dormir Se acender um isqueiro Dentro do quarto Pega fogo Pega fogo Pega fogo É antiga, hein Skin é barato, né Na época que eu tomava skin Era dois pilos Latão Skin, Crio Lembra da Crio? Meu pai vendia Crio lá no bar Nossa, faz muitos anos Que eu não vejo Essa cerveja Crio Ela tem ainda? Não vi mais Eu acho que é só em boteco, né Que deve ter essa Crio Começava a Playboy, né Tomando Bud Acabava o dinheiro Ia pra skin Acabava o dinheiro Ia pra glacial E qual que é a melhor cerveja Hoje em dia Na tua opinião? Ou você acha que é pra ocasião? Na minha opinião Que eu mais gosto de tomar É Serra Malte Ou original em garrafa Ó Eu acho que cerveja É pra beber assim Em grupo Original Beber na praia Eu gosto de uma coroninha Com limão Sei lá Tem um gostinho diferente Beber pouquinho assim Num bar Eu gosto de pedir Aquela Budweiser Acho gostosinha ela Heineken eu pego Na do meu irmão Mas eu acho ela forte A Heineken É mais amarga Mas em geral Aquela original É gostosinha, né Cara? Essa original eu gosto Mas em garrafa É melhor ainda Eu não sei porque Eu gosto mais de cerveja Em garrafa Não, é porque É melhor mesmo É igual Sei lá Coca Coca KF E Coca normal É que eu acho que Mantém o sabor O vidro, né Agora aquela lata lá Ela deixa o sabor Meio estranho E eu não gosto muito Daquelas cervejas Que tem laranja Shopping com balaca Essas coisas Eu não gosto muito não É ruim? Ruim Stellar Trois Também é bom Stellar Trois Mas eu vou dizer pra ti Que eu não bebo muito Pelo gosto Eu bebo mais pelo efeito Mesmo, entendeu? É Mas tem umas que é gostosa A coroninha numa praia Fala assim É bom Abrir uma coroninha Botar um limão dentro Numa praia Na beira de uma piscina É diferente Badem badem Nossa Essa cerveja é gostosa É cara Um choppizinho Badem badem Tem uma que é docinha Badem badem Essas aí são boas Uma vez eu tava lá Na Avenida Paulista Fui dar um rolê Com a minha mulher Aí paramos numa banquinha Lá cara Eu vi cerveja de pimenta E cerveja de chocolate Comprei Puta que trem ruim Que negócio horrível Eu joguei fora Eu dei uma golada Em cada um Lá eu joguei fora É muito ruim Nossa Cerveja com chocolate Que porra é essa? É Cerveja de chocolate E uma de pimenta Não Não Tô fora Lá na Paulista Já andou lá de noite Lá? Já Uma vez Uma vez Fui andar com Tem um barzinho Lá na banca Uma vez Fui andar com os amigos Lá quase Não cheguemos Lá num brigueiro Que tinha Pá tá louco Um problema Dentro do carro Pá tá louco O que? Não entendi Uma vez Fui dar uma volta Lá nessa Paulista Quase que não cheguemos Lá num brigueiro Dentro do carro Tretou? Não, não O pessoal Não queria Porque tinha mulher Na rua Confusão Vai, não vai Vai, não vai Vai, não vai Ah, claro Era Augusta É, mas é tudo parecido De um lado a outra Não, pode contar Essa história Não tem problema Não Nada, nada Eu vou contar Conta, vai que eu falo demais Tava eu, Bagual A minha namorada O Queijinho E a mulher do Queijinho Aí a minha namorada Tava meio ciumenta Nesse tempo aí Tava bem mais ciumenta E a namorada do Queijinho Também é ciumenta Ainda tava indo na Augusta Saindo pra dar um rolê Saindo pra dar um rolezinho Vamos num barzinho Vamos curtir um pouco Vamos sair Ah, chamo um bar aqui na Augusta Era bar Tá Vamos lá Aí tamo indo O Queijinho fala assim Na Augusta Na Augusta fica um monte De mulher pelada Viu, Paulinho E ela fica bem na esquina ainda De fio dental Mano, pra que que esse idiota Foi falar isso? Cheio de garota de programa também Ele encheu a boca Pra falar mesmo Aí o Bagual já puto no fundo Fala, cala a boca Queijinho Não tem porra nenhuma disso, cara Por que que você tá falando isso? Aí as mulheres já endoidou, né? Vocês vai nisso então? Você quer ir? Ah, como a mulher Salva pra gente, né? Então você quer ir nisso? Então por que que você tá continuando indo? E eu quietinho, né? Falei, meu Deus do céu Já começou Caralho Durinho, durinho, durinho Dirigindo o carro Nem pular, não olhava Durinho, durinho Falei, não Aí eu falei, não Mas nós vai nesse lugar hoje Ó, nós vai pra ver o que Vamos nesse bar, cara Já saímos, né? É, porra Vamos ver Vamos pegar um ar Poxa, já saímos Aí Cara, andamos pra caramba Fomos uns 30, 40 minutos de carro Chegamos no lugar O lugar tava fechando Só que a hora que perguntamos pro cara E aí, vai dar pra entrar? Não Tá fechado Tá fechando O queijinho soltou uma gargalhada Tão debochada, cara O queijinho ria Mas ria Tá fechado Tá fechado Cara, eu olhei pro bagul O bagul tava saindo fumaça Do... O bagul ficou putaço com o queijinho Você ficou puto com ele aquele dia Ah, você fica zoando aí também, queijinho Não faz nada Que não sei o quê Aí o queijinho... Ó, o queijinho é parceiraço Parceiraço Só que parceiraço pra ficar em casa No sofá Comendo Big Mac, viado E esse é o rolê dele Só levanta pra ir no Big Mac E eu tava louco pra dar um rolê Tomar uma cerveja, né Olhar um pessoal Ver um ar entrando Trocar risada, né E daí o cara começa a me soltar Que tinha a mulher na rua E eu já sabendo que as meninas Ciumenta Mas nada a ver Mas ele falava de um jeito Que as mulher iam pular A parede no carro Entendeu? Falou de um jeito Fecha os vidros Que elas vão se avançar Nossa senhora, viado Tá maluco Quase que tinham que fazer Aborto no carro, viado Aí o bagul ficou frustrado Que o bar fechou O queijinho ainda debochou Aí fudeu Ei, queijinho, velho Queijinho engraçado Isso que nós entrou Na favela antes, né Errei o caminho Nossa, ali já deu Já deu um baque na barriga Eu não botei GPS Falei assim, Jato Pode deixar que eu sei o caminho Você é louco Acho que eu não sei Sair daqui Nós vai nos barzinhos ali Entrei dentro da favela, cara Entrei na primeira rua lá Um breu Não tinha poche Os caras já se tremeu Dentro do carro É um carro com placa de fora Chama atenção, né O carro todo lacrado Com os vidros escuros O queijinho Com o naipe dele Na frente ali De quem é Envolvido É O queijinho O queijinho É ladrão de carga Ladrão de contêiner É Calma, o queijinho Ele é grandão Assim, ó Ele bota uma banca O queijinho Ele é tatuadão Ele tem umas carpas Ele usa uns correntão De ouro É um gordão Assim, não me voca É voca do queijinho É insufilmada O queijinho parece O queijinho parece Que ele é doidão mesmo, né Quando ele abre a boca Ele fala assim, né Sim E o queijinho anda assim Ainda, ó Aí o povo pergunta Às vezes Quem que é esse gordão Que anda com vocês aí Nós falam Ele é ladrão de contêiner Que rouba a carga de navio E tal A galera fica tudo acreditando O Juninho Manela Acreditou É É mesmo? Ele rouba a carga mesmo? O maluco é barra pesada Então, é O cara é barra pesada, velho Ladrão de carga Ladrão de contêiner Ele, o maluco É fuçado Mas é gente boa É bonzinho tudo Mas não Não monta nada do carro Nossa, foi cumprimentar A mina dele Não olha nos olhos, tá Não olha nos olhos Olha pro lado Ele só estica o braço Pior que a mentira é boa Parece que é verdade Ladrão de contêiner Ladrão de contêiner Aí ele abre a boca Ô bagozinho O que tem pra gente comer aí, hein, cara? Ô vida Vamos no Mac É só 180 quilômetros Ô, sabia que uma vez Eu tava fazendo um churrasco Numa casa lá do Paulo Do nada assim Churrasco torando a churrasqueira Tava umas 20 pessoas Nos fundos lá Tinha um monte de gente lá Aquele dia na tua casa Nem sei Amigo do teu pai Amigo do teu irmão Uma galera E a churrasqueira, mano Carne e carne O pau torando O pau torando Daqui a pouco O queijinho sumiu Onde é que foi o queijinho? Foi no Big Mac Andou 100 quilômetros Uma cidade vizinha Pra comer um Big Mac O cara é louco, cara Ele é tarado no Big Mac Ele é tarado Tarado real mesmo Ele abriu pra mim A cartela de iFood dele Ele tinha feito 20 20 pedidos no mês, cara 20 pedidos no mês É só É de segunda a sexta, cara Só não come no final de semana Porque deve sair com a mulher Você tá entendendo? No sábado e domingo Ele deve sair Pra dar uma volta de casa É E pensa Porque tava rolando um churrasquinho Na churrasqueira Ele ainda tendenciou É o Big Maczinho É mais da hora É, o queijol é louco Pera aí, rapidinho Um minuto Vai lá Chatezão Vou fechar a live Pra vocês assistirem a vó de lá Vou ficar trocando uma ideia Na live do Bagual aqui Tá bom? Tá? Deixar o QR Code aqui Pessoal que joga Tem cashback lá pra vocês No meu Instagram Tá bom? O cashback funciona como Um depósito O mesmo valor do que você fez Só que dentro da plataforma Então se você, sei lá Botou 50 Você manda o print A gente manda mais 50 pra você E não é bônus, tá bom? Vou trocar um papo com o Bagual Vou ficar ali na cal com ele Mas eu vou fechar a live aqui Deixou? Quem quiser ouvir as fofocas Entra lá na live do Bagual Vou dar um gank aqui também Obrigado todo mundo, tá? Que esteve aqui hoje Tamo junto Amanhã tamo aí de novo Fica com Deus, gente E até a próxima, tá bom? Beijão pra vocês Deixa eu gankar o Bagual aqui E é isso Tamo junto, chatizada Aquele abraço por trás É nóis Fica com Deus aí Vai ver o vídeo novo depois, hein? Chefe! Chefe!